Nesse vídeo, vou te pegar pela mão, vou te guiar em um passo a passo pra você criar sua própria loja virtual do absoluto zero. Mesmo se você nunca criou uma, hoje é a oportunidade de você aprender. É sério, vai ser do passo a passo e vai ser do zero mesmo, pra você que nunca criou. E se você já criou, você vai ficar surpreendido, porque você vai aprender bastante coisa aqui, tá? Eu tenho mais de 10 anos de experiência e eu tenho certeza que eu posso te ajudar nisso, tá? Eu peço até a sua confiança, que você venha comigo nesse passo a passo. Que se você aplicar tudinho, que eu vou te falar aqui, você vai ter no final desse vídeo, uma loja virtual ou comércio profissional. Pra você vender seus próprios produtos ou mesmo vender esse tipo de serviço. Uma loja virtual assim que sai bem carinha pra você fazer pra terceiras, tá certo? Vamos lá? Olha só, pra criar um site desse, desse naipe, desse nível, nós precisamos de algumas ferramentas profissionais também. Ferramentas assim a nível hardcore. Eu vou te apresentar quais são as ferramentas e depois nós vamos um passo a passo tutorial mesmo na tela do computador, tá? Você não vai me ver mais e vai ver somente a tela do computador e eu vou te guiar passo a passo, desde o começo até a entrega do site profissional. Vamos lá? Bom, essa aqui são as ferramentas que nós vamos usar hoje. Nós vamos utilizar um serviço de hosting, Cloud. Nós vamos utilizar a empresa Host, é pra isso que é o melhor custo-benefício em relação a esse tipo de serviço também, tá? A hospedagem de sites. Nós vamos utilizar o WordPress, que é o gerenciador de conteúdo. Se você não conhece, ele te ajuda a criar páginas, portes, produtos, esse tipo de coisa, sem precisar codificar. E o Agostory é um tema profissional para o WordPress. E o WooCommerce, que é um plugin também pra WordPress, que faz ser possível criar uma loja virtual dentro do WordPress. E o Elementor, que ele é um page builder, ou seja, um construtor, pra gente estar construindo ali um design sem precisar programar. Esses são os passos que nós vamos seguir. No passo 1, nós vamos cadastrar na Host, né? Contratar ali o domínio na hospedagem. Depois nós vamos instalar o WordPress, bem simples, dois minutinhos instala. Configurar esse WordPress também é bem rápido. Instalar o T-MacStory. Depois nós vamos editar com o Elemento os conteúdos necessários. Depois nós vamos fazer as configurações no WooCommerce, que é pra loja, tá bom? Nós vamos fazer algumas personalizações e os detalhes finais que eu vou mostrar pra você. Bom, agora se você tá pronto, vem comigo. Eu tenho certeza que esse será um daqueles vídeos, sabe, que vai ajudar muitas pessoas. Porque eu tenho o costume de fazer vídeo assim, longo, passo a passo, que parece mais um curso. Por isso que você pode ver aí o tamanho da timeline, né? São horas de vídeo, porque é necessário pra poder ensinar tudo. Porque eu não vou mostrar como eu faço, eu vou ensinar como fazer. É um pouco diferente. E tudo isso é passo a passo. Desde o iniciante até o avançado aí, tudo que precisa pra uma loja virtual profissional. E eu peço pra você, é claro, não se distrair, não ficar pausando, ver um pedaço, depois outro pedaço. Não, senta no lugar, se concentra, deixa o celular no modo avião e concentra e cria sua loja. Siga tudo que eu falar aqui, porque às vezes você pode procurar alternativa. Não é que você não deva, mas o que eu vou mostrar aqui é o que tem de melhor no mercado. Que é o que eu uso também pra criar minhas lojas e meus sites, tá certo? Tenho certeza, se você me acompanhar aqui, como eu prometi no começo, você vai ter uma loja virtual em mãos profissional. Tá certo? Você pode até colocar no seu portfólio, você pode colocar seus próprios produtos pra vender. Ou, né, começar a criar sites aí pra terceiros utilizando esse projeto. Um outro recado importantíssimo. Você pode ver que a timeline é bem grande, né? Você pode acelerar o tempo ou você pode, às vezes eu falo muito rápido, você pode diminuir o tempo. Tem a velocidade de transmissão do vídeo. E também aqui embaixo tem todos os links. Do jeito que tá aqui, eu vou colocar, tá? Ferramentas que vamos usar e links. Vai tá a ferramenta e o link, tá? Você clica e acessa por lá. Porque com isso, nós conseguimos duas coisas. A primeira é que você vai ter exatamente o que eu vou disponibilizar aqui. Tudo que eu fizer, você vai ter também. E aí não fica perdido, entendeu? E também, segundo, você ajuda o canal com alguns desses links aqui. Agora sim, vamos pro passo a passo, construir nossa loja profissional. Vamos lá? Olha só, se você acessar hostg.com.br barra mezaquimota, você vai cair aqui no site da hospedagem de sites que eu estou indicando. No mês do consumidor, se você ainda estiver vendo nesse mês, tá bom? Tá com descontaço aqui. Mas mesmo sem esse descontaço, ainda vale muito, muito a pena. Tá bom? Então, você clica no link abaixo, vem pra cá. Você escolhe o plano. Como eu disse, nós vamos criar uma loja virtual que exige um pouco mais dos servidores. Com isso, nós vamos utilizar aqui o Cloud Startup, tá bom? Vai sair R$50,00 por mês. Tudo que ele tem, tá listado aqui. É importante, tá? CDN, IP dedicado pra sua loja ficar isolada dos outros sites, tá? Nos servidores. Domínio grátis por um ano. Sai mais ou menos R$50,00. Que sai gratuito pra você. E-mail grátis, SSL ilimitado. Tá bom? Backups diários. 200 GB de armazenamento, você pode pôr até 300 sites. Tá bom? Desempenho até 10 vezes melhor do que os outros. Ok? Você clica aqui em adicionar carrinho. Aqui é bem simples, né? Um procedimento de cadastro comum. Olha só. Aqui nós temos escolho o período, tá? Nós estamos utilizando o Cloud Startup, como eu falei. Se você escolher 48 meses, ou seja, 4 anos, sai esse valor. Quanto maior o período, mais desconto você tem. Inclusive, ganha 3 meses. Tá certo? Fora que o domínio também é grátis no primeiro ano. Todas as informações estão aqui bem claras, tá? Você cria aqui uma conta ou utiliza o Google, o Facebook, né? Você preenche tudo isso aqui. É muito importante. Isso aqui é o preenchimento pro registro do domínio. Tá bom? Cupom. Muito importante. Talvez a coisa mais importante, tá? Dessa parte. Isaac Mota. Porque aí você vai ter desconto. Você aplica. Pronto. Ficou? Cupom aplicado. Aí você clica aqui, tá? E é lógico. Preenche tudo. E você envia o pagamento seguro. Por que eu não vou fazer? Porque eu já fiz essa compra, né? Eu não vou fazer de novo aqui. Mas, a partir daqui, pagou tudo certinho. Você vai preencher ali os dados do cartão, tá? E aí você preencheu certinho. Você é redirecionado pra página de início da HostG. Tá bom? Ó. HostG.com.br. Você recebe aí alguns e-mails, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Você recebe alguns e-mails de confirmação. Esse tipo de coisa de criação de conta padrão, né? Aqui eu vou logar, ó. Pronto. Entrei aqui na HostG. Pronto. Aí aqui, basta você vir aqui, ó. Em sites. Nós vamos adicionar um novo site. Você clica aqui em adicionar o migrar site. Se já tiver redirecionado pra parte de configuração e instalação do site, você pode sair. Embaixo aqui, ó. Fica sair. Aí você volta pra cá, ó. E aí basta vir aqui em sites. Adicionar o migrar site. Tá bom? Pra gente seguir o passo a passo bem simples mesmo. Escolhe o seu plano de hospedagem. No seu caso, vai ter só uma, né? O meu vai estar aqui, ó. Cloud. Eu vou selecionar o plano. E aí que tá. Ele quer... Ele pergunta pra você se você quer instalar. Eu vou pular. Por quê? Porque eu quero instalar manualmente, tá? Aqui também, ó. Eu vou pular. Não quero isso. Comprar um domínio. Usar um domínio existente. E pra você vai ter um terceiro. Dizendo o seguinte. É... Domínio grátis. Tá bom? E aí basta você escolher o domínio grátis e você escolhe o domínio. Eu vou selecionar um domínio existente. Vou continuar. Vou continuar. No seu caso, você escolhe o domínio. Qual domínio? É a URL do seu site, tá? No meu caso, mezaquimoto.com.br. Aí tem youtube.com. Google.com. Você escolhe aquilo que melhor te agrada. Eu indico você usar .com, tá? Aí aqui eu vou pro painel. Pra você não vai aparecer conectar o domínio. Porque já tá conectado, né? Vou pro painel. Pronto. Aqui, quando eu adicionei, eu já tenho aqui o site adicionado. Aí pra você, talvez apareça desse jeito aqui, ó. O domínio não está apontado. Aí você tem que esperar duas horas, mais ou menos, pro domínio ficar apontado. Eu vou esperar, tá? E agora eu volto. Olha só. Seu site está funcionando normalmente. Ou seja, já foi propagado. Vem aqui, ó. Vai tá assim, ó. E-mail grátis. Você pode configurar o e-mail. É um e-mail profissional. Que vai ficar baseado no seu domínio. Em vez de ficar Gmail, Hotmail, fica o seu domínio. No meu caso, é nome do seu site, né? Utiliza aqui o gratuito. Insira. Vou colocar bem assim, ó. Contato. Aí vai ficar contato, arroba. No caso aqui, loja, nome do seu site, ponto com. Tá? No seu caso, vai ficar lojadamaria.com. O que eu tiver. O que você tiver adquirido. Uma senha. Pronto. Vou criar. Ó. Nova conta de e-mail criada com sucesso. Eu vou dar um skip aqui, porque eu não quero mexer com essa configuração aqui agora. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó. Se você vir aqui em e-mails, lá em cima, tem aqui a conta de e-mail. Tem esse e-mail. Se eu quiser acessar, ó. Vem aqui o e-mail e aí eu ponho login e senha, né? E acesso. Pronto. Ó. Contato. Loja, ponto, nome do seu site, ponto com. Tá bom? E aí você pode enviar, você pode receber, apagar, tudo o que você quiser. Bom, depois de fazer isso, basta vir aqui, ó. Insights. Voltar aqui em sites, né? Aí já vai ter o site novo, ó. No meu caso aqui já apareceu. Basta clicar aqui em gerenciar. Ele tá instalado aqui, mas não tem um site ainda. Nós vamos instalar o WordPress, tá? Ó. Se você acessar, não tem nada, tá vendo? Ó. Loja, nome do seu site. Tá só com a página de espera. Eu vou vir aqui na esquerda, ó. E vou digitar alto. E aí vem auto instalador. Você pode clicar aqui, ó. Alto. Tá bom? E aí, você coloca aqui a solução WooCommerce. Tá? Eu vou selecionar. Ele vem com a configuração mais específica. Aí eu vou colocar o nome. Loja Moda Fem. Aqui no e-mail, eu já vou colocar o e-mail profissional. Tá bom? Que é o e-mail de usuário, tá? Administrador. Que é pra você logar no WordPress e fazer as alterações. Então, você tem que ter acesso. Aqui é o usuário. Cuidado com isso aqui, tá? Você não pode perder, que isso aqui é pra você logar no WordPress. E assim, administrador. Coloquei a mesma senha, né? Aí aqui, não vou mexer em nada. Eu vou simplesmente clicar em próximo. Ó. Recomendado. Inglês, não. Coloque em português. Do Brasil. Aqui pode deixar do jeito que tá. Instalar. Pronto. Entramos aqui. Agora, ó. Tava aqui, ó. Moda, né? O nome do site que eu coloquei. Se você acessar, já existe um site. Porém, um site básico, né? Que o WordPress cria. Só pra ter um site ali mesmo. Tá certo? Ele já vem aqui com o Shopping, ó. Já tá com o WooCommerce instalado. Ok? Bom, aqui tem várias coisas. Porém, eu não vou focar aqui, porque eu vou focar mais na loja. Basta clicar aqui, ó. Painel Administrador. Ou, você acessa o seu site e coloca na frente, lá em cima. WP Admin. Aí, é claro, você tem que colocar o seu usuário e a senha. Então, eu vou aqui, ó. Você não precisa de usuário e senha, não. Só clicar aqui. Pronto. E aí, ele entra aqui, né? Nesse meio que passo a passo pra você configurar. Eu não vou mexer com isso aqui. Por enquanto, tá? Esse aqui é um plugin da Roche, da Hospedagem de Sites, que utiliza, inclusive, inteligência artificial pra criar algumas coisas. Eu não vou mexer com isso aqui agora, tá bom? Se você clicar aqui, ó. Preview meu site. Mostra o site. Aqui, o checkout. Olha só. Já tem o checkout. Só que não tem nada ainda, né? Minha conta. Aí, página de exemplo. Shopping. Que é a loja. Não tem nenhum produto. E o carrinho. Inclusive, aqui, também tem o carrinho, né? Só que não tem nada. Olha aí. Como que ele aparece. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que tem que vir aqui é em configurações geral. São pouquíssimas configurações, tá? No caso aqui, Loja Moda Fem. Que eu vou colocar bem assim, ó. Loja com produtos de moda e beleza feminina. Tá? Esse aqui é um slogan. Na descrição. Você pode criar aí a descrição que você achar melhor. Aqui, Fuso Horário São Paulo. Português do Brasil. Clica aqui em membros. Você precisa deixar esse aqui acionado. E salva. Logo aqui embaixo, nós temos leitura. Também é importante. Tá? Aqui, não vou mexer nada. Não vou mexer nada. Não clica nisso aqui, tá? Eu vou clicar, mas você não clica. Porque senão o Google não encontra o seu site. E aqui em links permanentes. Você entra também. Tem que estar assim, ó. Nome do post. Tá? Aqui em vez de produto. Coloca produtor. Aí basta salvar. Pronto. Aqui pode perceber que Pai Mendes tem um. É porque esse aqui é do WooCommerce. Tudo isso aqui é do WordPress. Tá certo? Esse aqui é o painel administrativo. E aqui, se você clicar, ó. Onde está a casinha. Mostra o site como as pessoas estão vendo. E aqui, como você vê. Por trás, tá? Chamada de back-end. E aqui, como eu já mostrei as configurações. Tem outras coisas também importantes. Como usuário. Tá? Você pode configurar seu usuário. Editar algumas coisas sobre o usuário. Colocar uma descrição. Uma foto. Entre outras coisas. Tá bom? Aqui nos plugins é onde se adiciona. Adicionais ao site. Inclusive, WooCommerce. Ele é um adicional. Ele é um plugin. Tá bom? Aí na aparência, você controla a aparência do seu site. A personalização. Nós vamos ver isso também. Não vou olhar um por um. É só para mostrar aqui um overview. E aqui, ó. Marketing, analytics, payments, produto, WooCommerce. Você pode perceber que tem um espaço aqui, ó. Todos esses aqui, ó. De marketing até WooCommerce. É da loja virtual. Tá certo? E aqui nós temos comentários do blog. Páginas. Já tem algumas páginas específicas que foi criada pelo próprio WooCommerce. Tá? Aqui tem as mídias que são imagens, né? Vídeos. Se você quiser colocar vídeos. Basicamente, ficam as imagens. PDFs. Tá bom? Aqui os posts, é... Se você for usar o blog. Você coloca aqui os posts, eles vão aparecer. Tá certo? Com dicas, com instruções, guias. Tá bom? Tira dúvidas. E o painel, ele é basicamente o resumo do que tem no seu site. Tem aqui novidades. Agora, o que você tem? Tem um post, um comentário, cinco páginas. Uma coisa desse tipo. Diagnóstico. Eu venho aqui, ó, opções e WooCommerce, setup, eu tiro. Diagnóstico eu deixo. Agora eu deixo. Atividade eu tiro. Atividade eu tiro. Rascunho rápido eu tiro. Novidades e bem-vindo. Eu deixo somente isso aqui mesmo, tá? O que eu tenho por agora e o diagnóstico. Isso aqui quase não é útil. Se você vem aqui em atualização, você pode perceber que ele já tem uma atualização. É muito importante manter tudo atualizado. Ó, tradução. Pode perceber que as páginas estavam em inglês. Agora elas vão ficar em português por quê? Porque nós traduzimos. Traduzimos o plugin WooCommerce. Ó, ele tá traduzindo o WooCommerce. Pronto, traduzido. Ok? Aqui é porque como ele criou as páginas anteriormente, então elas vieram mesmo em inglês. Tá? Mas nós podemos ou apagar, porque nós não vamos utilizar agora mesmo, ó. Vamos ver para a lixeira. Aplica. Pronto. Aí se você for vir aqui agora, vai dar algum erro. Ó, carrinho não existe. Né? O menu não existe mais. Nós podemos manipular tudo isso. Aqui em aparência. Não tem aqui, mas nós vamos instalar o outro tema que vai ter menus, tá? Para a gente mexer naquilo lá. Ok? Bom, agora que nós fizemos a configuração. Tá vendo como é rápido? Aquela está na rocha foi o quê? Dez minutinhos. Instalar o WordPress foi mais um 5. Configurar foi mais um 5. Ainda mais um overview. Agora nós vamos instalar o tema X-Store. O que é esse tema X-Store? Na verdade, esse tema, ele praticamente vai fazer o seu site sair de um site simples assim para um site moderno, profissional, com tudo que há de mais tecnológico, tá? E possibilidades em relação à loja virtual. É sério, você vai ver. Bom, você vai acessar a URL aqui. Eu vou deixar na descrição. Você vai colar e vai dar um Enter, tá? Ou vai clicar, na verdade. Eu vou deixar já o link prontinho para você. Ah, mas ele é pago? Sim, ele é pago. Agora, você tem uma chance de comprar ele. Olha o quanto de desconto. Ele é 59 dólares. Ele está 39. 20 dólares a menos. Sinceramente, é um preço assim que vale muito a pena. Por que eu digo que vale a pena? Porque o que esse tema te oferece não está no GB. Olha só isso aqui. Ele está na versão 9.2. Pode ser que quando você ver esteja em 9.3, 9.4. Mas não vai fazer tanta diferença assim. Olha o que ele oferece, tá? São recursos avançadíssimos. Fora que você pode baixar lojas inteiras. Como se você falar sobre tecnologia, você pode baixar uma loja de tecnologia inteira. Se você fala sobre moda feminina, baixa inteira. E você só faz apenas algumas poucas modificações. Ou muitas se você preferir. Vai tudo do sua necessidade. Para você ter ideia, clica aqui em Live Preview. Ele vai mostrar uma prévia do que esse tema é capaz de fazer. Aqui tem os widgets que você pode construir utilizando o Elementor, tá? Ele tem o próprio construtor também. E aqui são os sites, digamos assim, pré-emoldados que ele tem. Olha a porrada de site que você pode simplesmente, basicamente, com um clique, ter no seu site. Você não precisa saber ser um profissional de webdesigner para criar uma loja desse jeito aqui. Basta você seguir estrutural, utilizando a ferramenta correta, você consegue, tá? Ó, eu vou pesquisar aqui, ó. É, fashion. Vamos ver se tem alguma coisa. Fashion. Olha aqui, minimal fashion. Eu não vou fazer sobre moda, né? Feminina, de alguma forma, assim. Eu vou trazer esse aqui. Tá? Você pode fazer do que você quiser, como eu disse, né? Tem várias e várias aqui. Se eu ficar aqui, nós vamos ficar duas horas só observando quantos sites lindos você pode ter. Você pode fazer um blog, pode fazer um site com blog, pode fazer um site com blog, com loja virtual. Você pode fazer um site com blog, com loja, com marketplace. É impressionante, tá? É lógico, com marketplace, você precisa de adicionar outras ferramentas que eu já fiz até vídeos anteriores. Mas olha só, vou clicar nesse aqui. Esse aqui é o site, tá? Mas como que eu vou criar isso? Olha só quantas coisas. Como que eu vou fazer? Olha lá em cima. Nossa, eu não vou dar conta de criar isso. Você não vai precisar saber absolutamente nada, tá? E o que você precisar saber, eu vou te ensinar. Olha aqui, loja profissional. E mais, pode clicar aqui a quickshop. Abre aqui, ó. Não precisa recarregar a página. Ele mostra aqui, a pessoa muda a cor. Vamos supor que está vendendo essa bolsa, né? Eu quero a laranja e tal e compra. Vai que você tem produtos desse tipo. Esse aqui é um exemplo do que você pode fazer aqui. Você pode comparar um produto com outro, tá? Você adiciona aqui, comparativo com um produto com outro. Lista de favoritos, tá? Você pode acessar também o produto em si, ó. Tá aqui o produto. Adicionar carrinho, comprar agora. E se a pessoa adicionar o carrinho, olha o que acontece. Tá aqui o carrinho. A pessoa pode ir para o checkout, ó. Checkout, que na verdade é pagamento, né? A pessoa preenche tudo e paga. E pronto. Aí você envia para ela e está tudo feito. Olha só. O profissionalismo disso daqui. Aí eu vou voltar aqui, ó. Ele fica travado. A pessoa colocou no carrinho e fica aqui, ó. A pessoa não perder, né? Tipo assim, onde eu cliquei ou qual foi o produto. E ela pode pesquisar aqui, tá bom? Então, esse aqui é o que nós vamos instalar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em adicionar o carrinho, é claro, né? No site que eu coloquei. E você vai acessar esse tema. E vai baixar esse tema, né? Go Checkout. O que você vai fazer? Você vai pagar, né? Utilizar o cartão internacional e fazer o pagamento. Hoje em dia, todo aplicativo de banco aí tem, né? Nubank, Inter, Itaú, todos esses. C6, tudo é Mastercard internacional, tá bom? Eu não sei se é só Mastercard, né? Qualquer um que seja internacional. Fez o pagamento? Ok. Depois que faz o pagamento, Você vem aqui, ó. No meu caso, o Mezac, né? Downloads. Você vai ter sua conta, né? Claro. Você clica aqui em download, você pode baixar tudo, né? Ou você pode baixar somente a instalação. Clica aqui, ó. Somente a instalação. E vamos aguardar. Agora eu vou instalar aqui o novo tema, né? Já comprado, né? Já comprado, devidamente baixado. Você vai vir aqui, ó. Em aparência, temas. Já tem alguns temas. Por padrão, esse aqui é o que está ativo, tá? Os outros não estão ativos, ó. Você pode ter vários temas aqui, só que apenas um ativo. Só que esquece tudo isso aqui. Nós vamos adicionar um novo tema. E aí, ele não está aqui no banco de temas do WordPress, porque nós acabamos de comprar, né? Ele vai estar aqui em enviar tema, escolher o arquivo. Você clica aqui e escolhe o arquivo na pasta que você baixou. No meu caso aqui, está bem aqui, ó. Eu vou simplesmente arrastar ele para cá e vou instalar agora. Agora eu vou aguardar, ó. Instalado o tema com sucesso. Nós precisamos ativar. Pronto, o tema está ativado. Pode perceber que ele dá um vídeo aqui com alguns tutoriais bem legais, né? Caso você tenha alguma dúvida em específico, olha só o tanto de tutorial que tem aqui para você. Beleza? Mas, né, eu estou aqui para te ajudar também. Logo aqui em cima, na verdade, aqui na esquerda, perceba que já apareceu aqui XStory, Email Builder. Apareceu algumas coisas a mais que não tinha. Beleza? E vai aparecer outras. E aqui em XStory, você tem esse aqui, Main, né? No Main, abre tudo isso aqui, ok? No Performance, abre tudo isso aqui. Olha só. APA e Interaction, abre tudo isso aqui e vai assim sucessivamente. Mas nós precisamos ativar a instalação. Ativar, na verdade, é ativar a licença. O tema já está ativado. Nós precisamos ativar a licença. Basta pegar a licença lá e adicionar aqui. Aqui você pode baixar também, ó. Ó, licença e código de compra. Eu vou baixar. E aí eu vou abrir ele. Pronto, aqui está. A loja vai estar embaçada para você, porque você não pode ver a minha chave. Apesar de que você não vai poder instalar, ele não vai liberar. Ok? Eu vou clicar aqui dentro. Vou adicionar e vou registrar. No seu caso, você põe aqui, ó. Live Website, tá? Eu vou pôr Stage Website, porque eu estou construindo, ok? Eu vou colocar Next Step. Eu estou construindo. Não, eu estou te ensinando e eu não vou usar essa loja, né? Eu vou apagar. Fazer o tutorial e seguir em frente. Você coloca Live Website, tá? Próximo passo. Eu vou ativar aqui. Isso aqui é que eu estou aceitando, né? Porque no meu caso é um pouquinho diferente, porque eu tenho a licença para poder dar aula, né? Registrar o tema e vou aguardar. Ó, pronto. Registrado, ok? E agora, você pode clicar aqui em Importar Demos, para você abrir da mesma forma, tá? A opção para você abrir demos. O que é demos? Olha só para onde ele trouxe. Lembra aqueles sites que eu falei que você basicamente com um clique conseguiria trazer para dentro do seu site? Exatamente isso. Se você acessar aqui, ó, essa é a loja, tá? Não tem nada. Ué, mas lá, cadê aquelas coisas que tinha? Bom, não tem nada. Nós vamos adicionar agora. Eu vou pesquisar aqui, ó, Fashion, né? Que é aquela que eu vou utilizar. Fashion 2. Olha só. Se você quiser preview, vai lá para onde eu mostrei, né? Você pode clicar aqui em Import. Quando eu clico em Import, ele vai carregar para mim. Ó, ele fala. Bem-vindo ao importador. É o passo a passo aqui. Bom, vamos para o próximo passo. Se você quer um tema filho, tá? Eu vou Skip. Eu não quero um tema filho. No nosso caso, não vou utilizar. Ele vai instalar, ó, o X-Story Core, o Elementor Page Builder, o Contact Form e esse MailChimp aqui, tá bom? Clica em Instalar. E aí é só aguardar, ó, 24%. É só aguardar agora ele finalizar e você vai ver o milagre acontecendo. Muito rápido, muito prático, tá? E eu vou te mostrar. Calma aí. Eu não vou só baixar aqui e falar para você, tá pronto. Não, nós vamos ver como utilizar esse tema que ele é a base de toda a nossa loja, tá? Então, nós vamos precisar dele e você vai precisar aprender a mexer com ele. E eu vou te ensinar. Esse tema aqui é sensacional, tá bom? Não tem, digamos assim, quase que não tem igual. É lógico que eu não testei todos os temas do mundo, né? Mas esse tema aqui é magnífico. Ele pode fazer coisas por você que você levaria, talvez, eu sem brincadeira, semanas para fazer, você faz com esse importador. Aí, o que acontece? Você não precisa ficar instalando milhões de plugins. Ele já tem, tá? Tudo que você precisa para uma loja profissional. Enquanto ele termina aqui, ó, de instalar o MailChimp, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e me seguir aqui. Olha só, você que me seguiu até aqui, você conseguiu chegar até aqui. Tá vendo que é simples? Quando tem alguém pegando você pela mão e te instruindo, realmente fica simples. Quem dera eu tivesse. Isso quando eu comecei lá em 2014, né? Ele trouxe tudo isso aqui, tá aqui, ó, tá? Se por acaso para você der algum erro, é porque você está utilizando uma hospedagem que não tem as opções necessárias, que são os pré-requisitos, tá bom? Vou instalar e agora vamos aguardar. Agora ele está importando, tá? Ele fez a instalação dos aplicativos, né? Agora ele está importando todo o material. As imagens, os textos, tudo. Basicamente tudo para dentro do nosso site. Vamos aguardar. Olha só, ele instalou, beleza? Porém, ele disse que houve um erro, tá? Ele não carregou uma ou outra mídia específica, tá? Mas se você visualizar aqui o website, ele está aqui, né? Só que não carregou as imagens, olha só. Algumas imagens, né? Outras está carregando, ó. Ele está carregando certinho. Aqui no import, às vezes ele demora muito na mídia, tá? Fica demorando mesmo. Demora, sei lá, uns 10 a 15 minutos. Então você não cancela, não faz nada. Somente aguarda, tá bom? E aí ele vai finalizar. Vamos aprender agora a editar, por exemplo, essa página. Você pode perceber que ela está aqui, né? Como estava lá no design. Só que algumas coisas não vieram. Mas isso aí foi erro de importação mesmo. Acontece. Bom, vamos vir aqui em editar com o Elementor essa própria página. O que é essa página? É a página inicial. Se você vir aqui, ó. Vou fechar aqui. Vim aqui em página. Ele criou algumas páginas. Lembra que nós excluímos? Ele criou outras páginas aqui. Essas páginas aqui você não exclui, porque elas são importantes aqui para o funcionamento do site. Bom, aqui no Elementor... Olha aí. Aqui já na edição apareceu. Não sei por qual motivo ele deu aquela falha. Por acaso você carregar aí desse aqui, você aperta aqui, continue. Tá bom? Olha aí, mesma coisa. Aqui para editar é a coisa mais, digamos assim, simples do mundo. É sério mesmo. É muito, muito simples. Olha só. Aqui na esquerda, nessa parte aqui, que para mim apareceu preta. Para você pode aparecer branca, né? Dependendo do tema do seu navegador, alguma coisa assim. Existe aqui, ó. Esses três skins. Esse aqui é do Elementor, tá? Que é um plugin. Você pode perceber aqui, ó. Se você vir aqui em plugins. Ó. Estou deixando tudo bem claro para você ver como é que funciona aqui o WordPress, né? Ó. Aqueles plugins foram instalados. Inclusive o Elementor. Ele é um plugin, tá? Como que ele funciona? Aqui na esquerda ficam algumas opções. Isso aqui é uma barra de navegação. Onde tem a seção é uma parte, né? Aí dentro da seção tem uma coluna e dentro da coluna tem os textos, tá? Ou imagens ou qualquer coisa que você possa mexer. Como você vai alterar? Tudo que você pode alterar está dentro desse container rosa, tá? Aqui, aqui é outro container, tá? É outro item dentro da coluna e etc. Então, se você quer alterar, você passa a clicar com o botão direito e, ó, editar a seção, tá? Pode estar container também. Se quiser converter para container, só que eu não indico por enquanto, tá? Eu prefiro que você aprenda a mexer da forma que está aqui, para depois você atualizar. Olha só. Se você vir aqui no YouTube, eu vou deixar aqui uma coisa bem clara para você, porque o Elementor, ele é um plugin muito potente, tá? Se você digitar aqui, ó, Mezaki Mota, tá? Aí pode pôr um espaço, alguma coisa assim, um traço. Você põe aqui, ó, Elementor completo, tá? Fica mais fácil para você. Mezaki Mota, completo tutorial Elementor, tá aqui, ó. Completo tutorial de Elementor. Esse vídeo aqui tem duas horas. Eu ensino, ele é um curso gratuito, profissional de Elementor. Eu ensino como você utilizar o Elementor do zero. E aí você aprende tudo de Elementor. Aqui eu vou ensinar o que você precisa saber só para alterar aqui. Mas lá você aprende tudo, tá bom? Ó, tá vendo? Esse menu, eu não posso alterar aqui. Somente o que está dentro dessas coisas rosas aqui, tá? Container. Se você clica nela, você vem que ela tem layout, tem estilo e tem avançado. Basicamente, no layout, você escolhe largura do conteúdo, tá vendo aqui, ó? Você pode diminuir, ó, ou aumentar, tá? Vou deixar onde estava. Espaçamento, você pode colocar estreito, amplo, ó, amplo. Ele fica mais espaçado. Eu vou deixar onde estava, né? Que é o que padrão, sem espaçamento, na verdade. E você pode mexer em várias coisas, tá? Eu não digo que você mexer muito aqui. Eu indico que você mexer aqui, ó. Por exemplo, quero trocar essa imagem, clica aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Navegador, você clica. Vai aparecer, você clica nisso aqui e arrasta. Até ele ficar, né? Na lateral preta, ó. Aí você solta. Tá vendo? Aí você tem aqui, ó, coluna. Dentro da coluna, você vem aqui, estilo. Você pode mudar a imagem. Olha só, se você quiser mudar a imagem, tá? Vem aqui, escolhe qualquer outra imagem. Por exemplo, essa aqui. E aí vem e adiciona. Olha aí, mudou a imagem. Tá vendo que bacana? E aqui, ó, story collection. Você pode clicar aqui, aí você muda. Ó, story. Eu vou colocar bem assim, ó. É, moda, fame. Aí collection, coleção. Tá? Olha só, já mudei. Se você quiser, pode pôr até outra coisa aqui, ó. Outra coisa. Vamos ver o que acontece quando eu clico em outra coisa? Ó, outra coisa. Tá? Ele fica alternando entre coleção e outra coisa, tá? Então, já alterei aqui. Vai com story, elemento, minimal. Esse texto aqui, ó. Você clica e altera. Roupas e moda feminina para você ficar na moda. Esse é um exemplo. Tá vendo o texto que eu coloquei aqui? Aí, go shop. Você clica aqui no botão. Aí, aqui você tem o hover effect. Se você quiser, ó. Se você passa o mouse, o que acontece? Tá vendo? Se quiser mudar. Por exemplo, full top. Ó. Agora é diferente, ó. De baixo pra cima, tá? Pode fazer várias coisas aqui, ó. Overline. Aí ele vai mudar, ó. Overline. É uma linha, né? Vou deixar aqui esse primeiro mesmo. Ó. Bacana. Animação. Efeito de animação, né? Colocar aqui pulse. Ele vai ficar pulsando, ó. Só que fica um pouco desgastante, né? Vou deixar nono como estava. E aqui o texto, ó. Go shop, ó. Ir para a loja. Ó. Ir a loja, né? Pronto. Vai pra loja. Aí, aqui o link. Já existe a loja, né? Você pode vir aqui nas páginas, por exemplo. Páginas. E aqui em páginas você tem a loja. Aqui vai estar escrito, é lógico, em inglês. Cart. Você pode... Oh, cart não. É shop, tá? Você pode vir aqui, ó. Editar rápido. Coloca a loja, tá? Loja. Não tem problema. Atualiza. Aí você passa o mouse aqui em ver. Botão direito. Copia o endereço do link, tá? E aqui você cola. Pronto. Agora que a pessoa clicar aqui, vai pra loja. Tá certo? É aqui, ó. A largura dele, tá? Ó o tamanho. Dá pra você mexer em muita coisa aqui. Bem legal. Beleza? E aqui no estilo você muda cores. Olha, ele tá preto, não tá? Rover é quando passa o mouse, ó. Rover. Fica cinza, né? Ó, passa o mouse. Aí tem aqui, ó. Cor do texto. Cor da animação. E tipo de fundo, né? Vou colocar aqui cor da animação. Se eu quiser botar um vermelho, ó. Passa o mouse, fica vermelho. Entendeu? Então, dá pra você mudar muita, muita coisa aqui. Fica bem legal. E não se preocupe se você errar. Vamos supor que você mexeu aqui. Bagunçou tudo. E agora, meus lá, que eu destruí toda a loja. Testando e aprendendo. O que que eu faço? Você pode apagar e importar de novo. Certo? E aqui nós temos outras coisas pra poder mexer. Aqui tem um banner, né? Você pode clicar aqui, ó. Tá aqui a seção, né? Aí aqui a coluna. Primeira coluna. Aí segunda coluna. Então vamos aqui na seção. Você pode vir aqui no estilo. E você pode mudar. Olha só. Pode mudar aqui, ó. Pode escolher outra imagem, né? É lógico que aquela imagem tá perfeitinha, né? Então se você colocar outra imagem. Ela tem que tá nos mesmos moldes, né? Digamos assim, ó. Mas ela encaixa, tá bom? Só que essa imagem tá bem pequena. Então ela ficou ruim, né? Tem que escolher uma imagem maior. Bota essa aqui, ó. Olha aí. Massa, né? E aqui a mesma coisa. Você clica. Aqui tem o link, ó. Global Ideias. É uma categoria, tá? Você pode colocar uma categoria. E você vem aqui, ó. Nós temos aqui em WooCommerce. Produtos. Cadê? Produtos, né? Aí tem categorias, tá vendo? E aqui não tem só categorias. Nós temos marcas. Vamos supor que você trabalha com tênis. Aí tem Nike, Puma, né? Olímpicos e etc. E categorias, tags, atributos e avaliações, né? Categorias aqui, ó. Você escolhe qualquer categoria daquela lá. Por exemplo, Hand, não sei o que, né? No caso aqui, é... Bolsa, né? Alguma coisa assim. Aí você vem aqui e coloca. Ctrl V. Aí vem aqui, ó. Não quero efeito, não quero nada. Eu quero que vá diretamente para a categoria. No caso, bolsas. Tá? E pronto. Ficou bolsas. Aqui a mesma coisa. Você clica e troca o texto. É tudo desse jeito. Aqui vai também para outro link, tá? Você pode botar... Ó, Start Shopping. É loja, né? Eu posso botar bem... Se você digitar loja, ele já vai pesquisar para mim, ó. Loja. Pronto. A mesma coisa de copiar e colar. Né? Aí Start Shopping. Não. Iniciar loja, né? Ir. Coloca só assim, ó. Loja. Pronto. Já sabe o que é ir para a loja, né? Só clica e vai para a loja. E aqui nós temos os produtos, ó. Se você ir fechando aqui, ó. Bem legal, né? Temos essa terceira sessão, que é aqui. E temos essa outra sessão, aqui mais embaixo. Essa sessão aqui, se você abrir ela, tem coluna. Dentro da coluna, nós temos aqui, ó. Animar Texto, né? Aqui um subtítulo, né? Um texto, você pode alterar aqui também. E aqui Produtos. Olha só. Você escolhe. Se quiser colocar um título, ó. Título. Olha só. Título, né? Fica aqui. Eu não vou colocar aqui o tipo de display. Está vendo aqui, ó? Está vendo como esse tema é incrível? Ele disponibiliza esse item aqui. E aí Slider. Você pode botar grade também, ó. Ele vai ficar com uma grade, né? Você pode colocar aqui lista. Ele vai ficar em forma de lista. Eu prefiro. Ó. Mas como fica legal, tudo encaixadinho, tudo bonitinho, né? Eu vou deixar no Slider mesmo. E aqui, qual é a forma? Grid ou List? Se você colocar lista, né? Ali. Fica em forma de lista. E Grid em forma de grade, né? E aqui tem as outras opções do Slider também. E aqui você não precisa se preocupar. Você pode gastar tempo, tá? Aqui no caso já foi importado, né? Mas no seu caso vai ser os seus próprios produtos. Eu vou te mostrar como mudar. Tá? Independente da ordem, se você vai mudar os produtos primeiro ou vai configurar aqui primeiro, não importa. Porque depois de você configurar, você basta mudar os produtos lá e já vai aparecer aqui. Entendeu? Product to View. Você pode configurar também. Ó. Click View, tá? Aqui as opções, né? Que é cor, branca, vermelha, transparente. Image Rover. Tem aqui as opções. Cada opção desse aqui. Rover é quando eu passo o mouse, né? O que acontece quando eu passo o mouse? Ó. Esse é o efeito. Tá? É desabilitado. Ou seja, você passa o mouse e não vai ter nada. Tá vendo? Agora se eu colocar aqui, por exemplo, Smart Carrossel. Quando eu passar o mouse, ó. Ele dá um carrossel, né? O efeito. Tá bom? Deixa de full mesmo. Aí, ó. Show de bola. Image Size. Não precisa mexer. Ele já deixa no tamanho certo, né? Show Accept. Não. Não. Tá? Muito legal. Muito simples de configurar. É ou não é? Basta clicar e ir mudando aqui na esquerda, tá? Aí aqui, ó. Go Shop. É a mesma coisa. Loja. Você tira o que tá. Ó. Loja. No caso aqui, se tiver Shop, vem assim, ó. Shop. Ou você vem aqui e copia, tá? Vem em Páginas. Como eu falei. Passa o mouse e vem aqui em Ver. Botão direito. Copia o link. Qualquer um, tá? Que você for copiar. Tá bom? Olha só que maravilha. Loja. Show de bola? Ah, mas o que eu coloco aqui? Aqui é uma promoção. Aqui no caso aqui, é o Instagram, né? Vai que você tem lá o Instagram e tudo. Ah, mas não tem Instagram. Você pode tirar. Tira esse aqui e coloca outra coisa, tá? Coloca o looks do ano. Se for moda feminina, no caso. Moda, né? Ah, se for eletrônicos. Eletrônicos mais vendidos. Aí digita aqui um texto. Um subtexto. E coloca aqui também o link para os eletrônicos mais vendidos. Né? Você põe aqui uma categoria, mais vendidos e coloca aqui. Muito básico. Ah, mas aqui não quero. Agora esse aqui eu não quero. Por exemplo, essas marcas. Clica no X. Ó. Apagou. Show de bola, né? Aí eu venho aqui e atualizo. Depois que eu atualizo, ele modifica tudo para mim e já registra. Aí clica ali, ó. E vem aqui em Ver Página. Pronto. A página home agora já está alterada. E olha só as imagens aí. Tá vendo? Ele tinha trago as imagens. Só que, sei lá, deu algum bugzinho. Ó. Ele vai mostrando, tá? Show de bola, né? Isso aí você pode fazer com o elemento. Isso aí você pode fazer aqui, ó. Contacts. Loja, blog, tudo isso. Aqui eu já mudei, né? Contacts agora. Página de contato. Como é que você vai editar? Lá em cima. Editar com o elemento. Pronto. Editar com o elemento. Clica aqui. É, não tem nada. Tem imagem. Você edita a imagem. Troca a imagem. Aqui a mesma coisa, ó. Título. Tá vendo? É muito, muito simples. Basta você clicar. Não tem erro. Clicou. Mudou aqui na esquerda. Tá? Clica nesse X aqui pra sair. Ó. Muda aqui na esquerda. Clicou. Muda aqui na esquerda. É bem básico. Exato. Mas eu vou gastar muito tempo alterando tudo. Olha só. Quando você importa um site, você está trazendo o design. Está trazendo o layout. Agora, o texto, essas coisas, é propriamente sua. Cada loja, se eu for ensinar aqui mil pessoas, cada um vai ter um texto diferente. Cada um vai ter uma imagem diferente. Por quê? Porque cada um tem uma loja diferente, certo? Informação diferente. Olha só. Certo? E aí, fez tudo? Lá nos três esquinas lá em cima. Ver página. Pronto. Está aí. Alteração. Olha só. Agora, nós vamos ver a questão de produtos e tudo mais. Ó. Eu vou fechar todo o resto aqui. E aí, apareceu mais coisas aqui. Eu vou aqui em opções. Vou tirar a visão do Elementor. E vou tirar a X-Story. Overview também. Eu não gosto desse monte de coisa aqui. Nem usa, né? Nada disso aqui. Ok? Se você vir aqui, o X-Story abriu esse monte de opção. Calma aí. Nós ainda não estamos mexendo nele. Nós vamos ver aqui agora a questão do WooCommerce. Está certo? Depois, nós vamos ver mais detalhes sobre o tema X-Story. Tá? X-Story. Ok. Vamos vir aqui em WooCommerce. Quando você clica em WooCommerce, né? É WooCommerce. É porque se lê WooCommerce. Foi um inscrito que me ensinou. Ele falou que quando tem esse Woo, você lê forma de Woo. Interessante, né? Aí você vem aqui em configurar a minha loja. Olha só. Eu já estou vendendo. Eu estou montando uma loja para o cliente. Ou estou apenas começando meus negócios. Vou dizer que eu estou apenas começando. Aqui o nome. Loja Modafem. Né? De Feminina. O tipo de negócio. Saúde, beleza. Alimentação, educação, eletrônico, computadores ou outro. Saúde, beleza. No caso, não é saúde, né? Nada a ver, né? Eles põem duas. Por que não põe saúde? E outro, beleza. Põe saúde e beleza junto. Que difícil, né? Tá. Eu vou deixar outro aqui. Pronto. Aqui é Brasil, São Paulo. No meu caso aqui. Ó. Brasil, São Paulo. Você põe o estado. Isso aqui é onde fica a sua loja, tá? E o e-mail. No meu caso aqui é o e-mail mesmo que eu criei. E vou continuar. Aí ele quer instalar esse monte de coisa aí. Eu não vou deixar não. Aí eu vou continuar. Isso aqui é o WooCommerce. Não tem nada a ver com o tema. Tem a ver com os produtos, com a loja, carrinho e etc. Pronto. Isso aqui foi o que foi feito, né? Aí defini pagamento, taxa, esse tipo de coisa. Não precisa se preocupar agora. Nós vamos ver agora. Se você vir aqui em pedidos, WooCommerce, pedidos, é onde ficam os pedidos quando você for fazer. Vamos supor que você vendeu. Aí fica aqui o pedido. Aí você aprova, não aprova, reembolsa, dá continuidade, conclusão e etc. São os clientes. Vai ficar a lista de clientes aqui, né? E tem as configurações aqui, ó. Antes das configurações, eu vou mostrar um negócio aqui. Ó, vem aqui em status, tá? Status. Tá vendo que tá tudo verdinho? Ou seja, tá tudo certo, né? Ó, tá tudo certo, tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, vai estar vermelho, ó. Termos e condições. Não existe a página ainda. Eu tenho que criar, né? Olha só, tudo certo. Tá bom? Essa página de termos e condições é os termos e condições de uso do seu site. O que você vai implementar, como diz assim, de regras. E aqui em configurações, a parte que nós vamos configurar aqui é o WooCommerce. Olha só. Qual o endereço? Você tem que postar o seu endereço, né? No meu caso aqui é quadra... Vou botar aqui, ó. CEP. São Paulo. Capital. Vou pegar qualquer CEP aqui, ó. Pronto. Só pra dizer que eu... Coloquei um CEP, né? Pronto. Você pica pro seu, porque se você colocar qualquer um, ele vai calcular errado o frete. Né? Caso você venda alguma coisa que utilize frete. Local de venda pra todos os países? Não. Somente para o Brasil. E eu, no meu caso, vou vender só pro Brasil. Se você vai vender pra fora, né? Adiciona. Local de entrega. Enviar para todas as localidades que você vende. Todos os países. Enviar para países específicos. No caso aqui... Opa. Brasil, né? Brasil. Localização, padrão do cliente. Pode deixar aqui mesmo. Imposto, não. Cupom. Pode deixar ativado. Aqui, Real Brasileiro, tá tudo certo. É só você salvar. Ó, produtos. Aqui são as informações sobre o produto, a configuração. É... Página de loja. Loja. Você pode escolher aqui uma página, tá? Como ele criou, ele criou e já configurou pra nós. Vendo aqui, ó. Tava escrito Shop. É claro, né? Eu coloquei como loja. Deixa a maiúscula aqui, ó. Não vou alterar nada, não. É só pra você saber. É... Redirecionar ao carrinho após uma adição bem-sucedida? Não. Isso aqui não é legal. Tem que ser Ajax. Ele já vem pré-configurado. Não precisa mexer muito aqui. Eu vou salvar. Ó, aí tem aqui, ó. Stock. Se quiser trabalhar com o Stock. Tá aí. É... Se você quer ativar... Por exemplo, se você vende produto virtual, não tem Stock, né? Tipo música, é... Um e-book, alguma coisa assim. Uma pintura, né? Tipo uma imagem feita por inteligência artificial. Você não imprime nem nada. É... Só uma imagem digital. Então não precisa ativar estoque. Reter o estoque em minutos... 60 minutos, tá? Por exemplo, se a pessoa vai comprar, ela coloca no carrinho. Aquilo praticamente foi comprado. Então ele diminui do estoque. Só que depois de 60 minutos ele recoloca. Se a pessoa não comprar. E aqui, como eu disse, já vem totalmente configurado, né? Não vou mexer em nada. Produtos baixáveis, se você mexe com produto digital. Né? No meu caso aqui é produto físico mesmo. Diretório... Opa! Diretório de download. Ele cria esse aqui automaticamente pra você. É pra ficar protegido, tá? E o avançado, se eu tiver alguma informação, né? Se quiser colocar isso aqui, ó. Atualizações diretas. Ativar o uso de tabelas. E match imagens. Isso aqui, confesso que eu nunca mexi. Tá certo? Se você vem aqui, entrega, é a parte... Digamos assim, do frete, né? Se você vai trabalhar com frete. Quando a gente trabalha com frete, é importante a gente entender que nós estamos no Brasil, né? Olha aqui, ó. Você pode criar áreas e regiões, tá? Então se você adicionar aqui uma área de entrega. O que é a área de entrega? Pode ser uma cidade, um bairro, um país, tá? Um estado. Nome da área. Eu vou colocar bem assim, ó. São Paulo, né? Regiões da área. América do Sul, Brasil. Aí você tem que escolher aqui. No caso, eu vou escolher São Paulo, né? Que é o meu caso aqui. Aqui em todas as cidades do Brasil. São Paulo, Brasil. Pronto. Fiz isso. Você pode limitar por CEP também. Por exemplo, você põe um CEP de uma cidade, né? De um estado. Ele vai limitar, certo? Aí eu vou salvar aqui, ó. Aí agora, adicionar um método de entrega. Esse aqui é uma área. Dentro dessa área tem um método de entrega. Qual é o método de entrega? Eu vou colocar frete grátis, tá? Pronto. Para São Paulo, frete é grátis. Isso aqui, o resto do mundo. Ah. Frete grátis. Se tem algum requerimento, por exemplo, valor mínimo comprado, um cupom, alguma coisa assim, tá? Eu vou deixar sem nenhum requerimento. Para São Paulo, é gratuito. Então, já está aqui, ó. Eu posso editar, né? E excluir. E eu posso aqui adicionar um novo método de entrega, né? Criar uma outra área. Já tem essa área. Vou clicar em áreas. Vou criar uma nova área. São Paulo já está aqui. E o resto do mundo. Eu não quero o resto do mundo. Eu vou adicionar o resto do país. Vou deixar assim, país, tá? Aí aqui, eu vou selecionar América do Sul, Brasil. Pronto. Somente isso. Que é todos os estados do Brasil. E aí, eu vou adicionar... Eu vou salvar, né? Vou adicionar um método de entrega. Frete grátis. Não, taxa fixa. Que taxa fixa? Eu vou continuar. Todo produto meu vai ter uma taxa fixa de, sei lá, 50 reais. Tá? 50 reais. Essa é a taxa fixa. Então, e você tem que pensar no frete básico para o seu negócio, né? Não sei. Às vezes você vende um produto que o frete seria 10 reais. Seria 2 reais. Não sei. Tributável, não. Não tributável. Taxa fixa. Criar. Eu estou mostrando opções, tá? Você vai ter que adaptar a sua forma. Se você vir aqui, ó. YouTube, né? De novo. Lá vamos nós. É porque é assim mesmo, tá? Um site não se cria em 30 minutos, não. Tá bom? Ezaquimota. O Oocommerce. Opa. Oocommerce. Que é o plugin que nós estamos utilizando, né? Aí aqui, esse vídeo aqui, ó. Você vai se assustar. 5 horas e meia. Eu só falo do WooCommerce. Você vai clicar nele. Olha só. Você vem aqui na descrição. E tem aqui, ó. Painel do cliente. Como configurar isso. Configurar aquilo. Overview. Ó. Tudo isso aqui eu ensino nesse vídeo. E aí, ok. Né? Eu vou adicionar aqui, ó. Adicionei a taxa fixa, né? Pronto. E aqui nós temos aqui configuração de entrega. Agora, se você clicar em área de entrega, tem duas, né? Tem três, na verdade. São Paulo. O resto do país, né? Taxa fixa e frete. Você pode editar, excluir. E sem resto do mundo aqui, não vou mexer, não. Configurações de entrega. Você pode configurar. Ativar a calculadora, né? De entrega. Na página de carrinho. Esconder os custos de entrega, se você quiser esconder, tá? Ao destino. Por padrão, para o endereço de entrega do cliente. Para o endereço de faturamento. É melhor deixar assim, tá? Pronto. Se a pessoa tiver colocado dois endereços, aí você pode colocar aqui. Mas, esse aqui é bem padrão. É o que a gente mais usa. E as classes? Se você quiser classe de entrega. Eu não utilizo as classes, tá? Você pode criar aí um grupo de classe de entrega. Ok? E aqui nos pagamentos, essa aqui é a parte legal. Né? Na verdade, tudo aqui é legal, né? Tudo é ruim e tudo é legal. Por quê? Porque é legal porque você vai criando sua própria loja. Isso é magnífico. E, às vezes, é ruim porque leva tempo, leva esforço. Você pode utilizar os três. Eu tenho um vídeo dos três. Mercado Pago, do Stripe e do PayPal. Tá? Aquele mesmo vídeo lá que eu te falei. Não vou ficar repetindo, né? Para não ficar chato. Mas está aqui. Tem um método de pagamento também. Eu ensino a colocar ali. Olha só. E... Mas eu vou mostrar aqui. Vou deixar a transferência ativada, né? E vou concluir a configuração. Aqui as instruções, né? Faça o depósito na conta abaixo. Aí você escolhe o nome da conta. Aí tem o nome da conta, né? No caso aqui, MESAC. Número da conta, né? Nome do banco. Banco Inter. Sei lá. Agência. Zero, zero, zero. O IBAN. Não tem, né? Identificação BIC também não tem. Esse aqui pode deixar em branco. Aí pronto. Salva. Se tiver mais um banco, você coloca aqui. Pronto. Já tem um. Pode ter quantas contas você quiser. E aqui você mantém ativado. Então você pode utilizar o pagamento via PayPal, né? Cartão de crédito. É muito simples, né? Comece a usar. Ele vai pedir para você criar uma conta no PayPal. Só isso, tá? E o Stripe e o Mercado Pago. O Mercado Pago já é um pouquinho mais complicado. Mas também funciona, tá? Se você vem aqui, ó. Comece a usar. No nosso caso aqui, Mercado Pago, ele é legal. Que tem boleto, ele tem Pix, né? Tem várias formas. Só que você tem que ter uma conta lá no Mercado Livre. Ou no Mercado Pago, tá? Com o sistema de pagamento. E aqui a gente inserir em créditos iniciais. Ó. Aqui ele diz que tá tudo certo, né? Ó, os Vzinhos. Tá tudo certo. Se você quiser ajustar os prazos e manual do plugin, tá bom? Ó, integre com o Mercado Pago. PublicKey e Access Token. Você tem que ir lá no Mercado Pago e trazer pra cá. Essa é uma das partes mais chatinhas, tá? Mas é necessário pra você poder estar utilizando. Você pode pegar uma credencial de teste também. E tá adicionando aqui, tá? Aí você clica aqui em consultar credenciais. Ele vai pedir a autenticar a conta, né? Se você não tá autenticado. Algumas coisinhas chatinhas de banco mesmo. Mas é necessário. E você vai pegar as credenciais. Eu sugiro você colocar teste. Fazer todos os testes. Lá vai ter duas credenciais. Tanto de teste quanto de produção. E aí você preenche, tá bom? Aqui, personalizar o negócio. Você pode pôr o nome que vai vir na fatura. Configura os meios de pagamento. Você pode utilizar, ó. Cartão de crédito, débito, boleto, pix. E aqui, testar na loja, né? Ele não permite porque... Eu tenho que colocar as credenciais aqui. E eu não estou com as credenciais. Como eu falei, é uma questão muito sensível, né? Não vou abrir aqui pra não dar problema pra mim. Tá bom? Então, você pode utilizar um desses três. É o mais prático que eu acho. É o Stripe. Por que parece. Mas... Na verdade, o Paypal é mais prático. Mas você pode utilizar os três junto. Ou ir testando. Você vem aqui e começa a usar e ver a configuração. Por que eu não vou mostrar detalhes? Porque mostra dados sensíveis de conta. Essas coisas, tá? E também eu nem tenho conta de todos, né? Eu já utilizei o Paypal, mas não utilizo mais pra esse meio. Eu utilizo o Stripe. No meu site tem o Stripe, tá? Já utilizei o Mercado Pago. Se você vir aqui, ó. Tube.com. Você vai digitar bem assim. Mesac, Stripe. Tá? Stripe. E vai ter aqui, ó. Esquece. Pague seguro. Mercado Pago, etc. Isso aqui é só baixar minha atenção, tá? E aí, aqui eu ensino. Este meio de pagamento funciona de verdade. Eu ensino do zero como você criar a conta. Como você inserir. Como você fazer tudo necessário no Stripe. Tá bom? É muito mais prático pra você do que eu mostrar aqui. Porque eu tenho que abrir dados sensíveis aqui. Eu não tô a fim de fazer isso aqui agora. Até porque eu já tenho vídeo, né? Sobre esses três itens. Ok? Então, método de pagamento. Eu vou deixar só transferência. Só pra dizer que tem um método de pagamento. Tá? Contos de privacidade. Ele já vem configurado. Basicamente, você não precisa mexer em nada. Aqui são as configurações do Xtory pra My Account, né? Pode deixar desse jeito mesmo. Se você quiser colocar algum banner, você coloca aqui. Política de privacidade. Esse banner aqui, ele explica. Tá bom? O short code. Tem lá a opção no próprio Xtory de você criar banners. E aí, você pega o short code. É um código que coloca aqui. Tá certo? E aí, fica assim, ó. A loja. Vim aqui em My Account, ó. My Account. E tem aqui, tá? Tudo aqui, ó. Tinha o banner e vai aparecer aqui em cima. Beleza? Aí, tem aqui o que a pessoa tem. Os detalhes da conta da pessoa. Download, painel, pedidos que ela já fez. Simulando aqui o cliente, né? Por diversidade. Isso aqui, você pode traduzir no Google. E colocar aqui, né? E salvar. Eu não vou salvar porque eu não fiz nenhuma alteração, né? E-mails também. Já tá tudo programado. Integração. Não tem nenhuma integração, né? E avançado. Não tem, basicamente, nada. Só tem o quê? Pagem de carrinho? Cart. É aquilo que eu falei. São as páginas, né? Você pode mudar aqui pra carrinho também, ó. E salva, tá? Só que lá vai aparecer cart do mesmo jeito, né? Você atualiza aqui com F5, ó. Ó, carrinho. Tá vendo? Checkout. Minha conta. Termos e condições. Você pode criar uma página aqui pra termos, ó. Adicionar nova. Termos. E condições. E aí, você vai publicar. Isso que são opções do Equistory, tá? Publicar. Você configura no tema, mas aqui, cada página, você pode configurar separadamente, se quiser. Pronto. Agora, eu vou vir e vou botar bem assim, ter, de termos. Vamos ver se ele pesquisa. Ó, termos e condições. Acabei de criar e já mostrou. E o resto, você pode deixar do mesmo jeito e salvar. Agora, lá, quando você vir aqui em status, ó. Não vai ter mais aquele problema. Vermelhinho, né? Vai estar. Termos e condições. Tá bom? O resto aqui, não precisa mexer, ó. Recursos. Roo.com. Webhooks. Isso aqui, você vai trabalhar com conexão externa, né? Tá bom? E agora, nós vamos ver aqui a questão dos produtos, né? Produto simples, produto... São vários tipos de produto. Olha só. Aqui são os produtos que já foram criados automaticamente quando nós importamos, né? O tema. Lembra que nós importamos por completo? Pois é. Então, aqui, nós podemos criar novos produtos só pra mostrar pra você. A loja vai selecionar aqui e vai apagar tudo. Depois que você já tiver estruturado, né? Configurar toda a sua loja. O design, principalmente. Não apague agora, não, que nós vamos precisar. Mas eu vou entrar aqui, ó. Em um, pra você ver. Eu vou entrar nesse primeiro. E vou editar ele. Ele pede pra você editar com um elemento. Se você quiser editar as informações. Porém, ó. Aqui nós temos o tipo de produto. Olha o tipo de produto que dá pra fazer. Cada um desse aqui vai abrir configurações diferentes aqui. Aqui, ó. SKU é um código único, né? Jeitinho também. É um tipo de código. Não vamos utilizar. Utilizamos SKU. Gestão de estoque. Se você quer que ele calcule, por exemplo, 150. Vendeu um, ficou o quê? 149. Ele vai gestar pra você. Permitir encomenda assim ou não. Isso aqui, vou deixar não. O que que isso significa? Quando não tiver, por exemplo, tiver zero aqui. Ele permite fazer o pedido, mas ele vai avisar. Então, eu não gosto muito, não. E aqui é dois, né? O padrão é dois. Quando tiver dois, ele já começa a avisar que não tem mais produtos, tá? Aqui é a entrega. Você tem que colocar o peso, o comprimento, tá? Se você tiver alguma classe, coloca aqui. Produto selecionado. Aqui tá os produtos para relacionado. Por exemplo, a pessoa vai vender, vai comprar um produto. Logo depois tem outros produtos relacionados que pode agregar esse mesmo produto, né? É bem legal. Os atributos e as variações desse produto. Pode perceber que já vê aqui, ó. O tipo de variação. Vê as cores, né? E vê o tamanho. Legal? Você pode vir aqui, ó. Remover. Você pode editar, ó. Clica em editar. Ele mostra. Aí você tem que editar de um por um, tá? Se tiver três variações, você tem que editar as três. Correto? E aqui o avançado, se você quiser colocar alguma nota, né? E quantidade type. Esse aqui é o padrão, né? Input. Select. De um a dez, por exemplo. Range. Ou in Elite. Que ele fica meio que padrão. E aqui a descrição curta, tá vendo? Descrição breve. E aqui algumas informações. Categoria primário. E contador. Simples. List. Se for alterando, faz o seguinte. Você vem aqui e altera para list. Salva. E dá uma olhadinha como é que ficou. Tá? E, ó. Aqui na direita, tem todas as informações. Olha só. Publicar. Imagem do produto. Galeria. Imagens. É. Quer ver? Deixa eu acessar. Aqui você vai vendo na prática, né? Fica bem legal. Olha só. Tá vendo? Que você tem três imagens. Ó. Duas. Três. Quando você passa o mouse, ó. Dá um zoom. Essas imagens aqui, ó. Tá? Tem a imagem principal. E as outras variações da mesma imagem. E aqui categoria. Você escolhe uma. Tag também. Brands são as marcas. Se não tiver a marca aqui, você vem adicionar nova. E coloca uma. É. Esse aqui é o modelo não mexe. E que produto e vídeo? Se for um produto e vídeo, você pode adicionar uma galeria de vídeo aqui. Você clica. E coloca aqui o vídeo. Beleza? Pronto. Aí, se você quiser editar as informações, porque tem outras informações aqui, ó. Conde que eu edito? Aqui, ó. Onde está com o elemento, ó. Lembra que eu mostrei editar com o elemento? Aqui também você edita o produto. Ó. O que ele permite. Somente o que está dentro dessa linha rosa, né? Que é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Você clica e vai alterando ali, ó. Ó. Esse aqui. A imagem. Tá bom? Esse aqui não. Esse aqui é outro lance. É somente essa parte aqui, ó. Tá bom? Terminou? Clica aqui. Sair, né? Eu vou expor de aplicar. Sair. E ele volta pra cá. Essa parte aqui, ó. É um adicional pela host, tá? Você pode adicionar uma descrição do produto. Descrição curta ou longa. Formal ou casual, tá? Se você não for utilizar, basta você fechar aqui. Pronto. E depois de tudo isso, você salva, né? Esse é um produto. No caso aqui, esse é um produto variável. Tem produto simples também. Mesmo aqui, se for pra criar um novo, assim, do zero. Clica aqui em adicionar novo. Aqui também tem adicionar novo. Você põe o título do produto, né? Seja ele o que for. Tá bom? Aqui tem até IA. Se quiser colocar, por exemplo... Eu vou fazer um boné, né? Boné. Boné feminino. Curta, formal, pronto. Eu vou deixar aqui a casual e vou gerar. Ele vai gerar pra mim a descrição. Descrição do produto. Nesse caso aqui, eu não vou editar com elemento. Eu vou colocar aqui mesmo a descrição. Nesse campo de texto aqui. Pronto. Ele criou. Você vai dar uma olhadinha se realmente faz sentido, tá? Com a sua descrição. E a descrição curta, você tem que fazer. Mas eu vou pegar aqui, ó. Só pra mostrar pra você e colocar aqui. Produto, eu vou escolher simples. Ele é virtual? Não. O preço? Sei lá. 59,90. Promoção? Eu vou colocar 49,90. Se quiser um tempo, tá bom? Ele inicia e termina. Por exemplo, inicia hoje e termina daqui uma semana. Você pode colocar aqui. O estoque. O SKU. Vou inventar qualquer número aqui. Gestão de estoque? Sim. Eu tenho 100 unidades. Tá bom? O resto tá tudo certo. Entrega. Aqui o peso. 2 quilos, tá? Dimensão em centímetros. 10. Aqui é a embalagem, né? 10 por 5 por 10. Sei lá. 10 é pouco, né? Por 20. Classe de entrega nenhuma. Produtos relacionados eu posso pesquisar outros produtos. Né? Se eu tenho que saber o nome dos produtos. Eu coloco aqui ele já. E me dá aqui alguns produtos que eu posso relacionar. Atributos. Não vou colocar atributos. Por que aí seria um produto mais variável. Por exemplo, eu quero colocar cor. Né? Você pode colocar aqui, ó. Cor. Aí você digita aqui. Vermelho. Aí coloca essa barra em pé. Azul. Barra em pé. Branco. Exemplo, é claro. Salvar atributos. Pronto. Já tá aqui. Cor. Você pode clicar aqui, ó. Ele vai abrir pra você ver. Se você quiser deixar visível, você deixa. E avançado, se quiser colocar uma nota, como eu já disse. Quantidade type. E esse outro aqui, informação. Que é Broad Tower. Esses dois aqui é do T-Max Store. Tá bom? E aqui embaixo, não vou mexer. Aqui é a imagem do produto. Eu vou colocar uma imagem qualquer, né? Não tem boné aqui? Tem. Vou pegar esse chapéu aqui. E as outras imagens aqui. Eu vou pegar outras imagens aqui. Só pra dizer que tem alguma imagem, né? Pronto. Ele já vai colocar. É interessante as imagens ser do mesmo tamanho. Tá vendo que essa aqui é diferente? Eu vou excluir ela. Deixa só essas duas aí. Ok? Aí eu vou vir aqui em categoria. Escolher uma categoria, duas ou três. Aí vai depender da categoria. Se não tiver nenhuma listada, você adiciona. Ou você pode editar aqui, ó. Produtos. Categoria. Você pode editar as que já existe. Inclusive apagar. Tags. Eu vou escolher entre as mais famosas aqui. Pronto. Brands. Marca. Ele vai ser essa marca aqui. Atributo não. Vídeo também não. E aí o que acontece? Eu vou... Aqui em publicar. Publicar. E aí eu já tenho um produto. Olha só. Criei do zero aqui com vocês, ó. Tá vendo aí? A imagem é um pouquinho diferente. Tem que ser as imagens de tudo o mesmo tamanho. É indicado 1024x1024 pixels, tá? Aqui a quantidade. Aqui você clica em comprar. Isso aqui, se você estiver utilizando. Aqui ele compra. Ele vai pro carrinho. Aqui em Buinal. Ele também compra. Só que é um sistema de compra diferenciado. Tá certo? E aí na loja já apareceu o produto que eu criei. Tá? Ordenação aqui, ó. Por mais recente. Aí vai ter o meu aqui. Tá vendo? Título do produto. 59x49, etc. Click View. Ele mostra aqui as opções. A pessoa pode comprar. Show de bola? Quando se fala de personalização, nós estamos falando da aparência. Nós já vimos aqui como editar com o Elementor. Que você mexe muito na aparência também, né? Ele é um Page Builder. Arrasta e solta, né? Você vai digitando e clicando. Ok. Só que se eu quiser mudar essa logo, se eu quiser mudar esses textos aqui do rodapé, por exemplo. Se eu quiser mudar esse menu. Se eu quiser mudar essa logo. Tá? E aqui, por exemplo. Se eu quiser clicar aqui, né? Vamos lá pra loja. Se eu quiser mudar aqui, ó. Aqui tem um banner. Se eu quiser mudar esse aqui, como que eu faço, né? Eu vou te mostrar as nuances do tema X-Story. Olha aqui. Você tem um filtro, né? Por preço. Você tem um filtro por rating. Ou seja, que as pessoas classificaram os produtos. É claro. Obviamente, você tem que ter produtos com classificação. Pra esse aqui aparecer. Né? Tudo isso aqui, ele é alterável. Esse banner, tá? É alterável. Você pode vir aqui e editar com o Elementor. Nessa parte, não especificamente, tá? Mas é no próprio tema X-Story. Tá bom? E, por exemplo. Se eu quiser tirar essas redes sociais. Mudar esse menu. Traduzir, né? Olha só. Como que eu faço? Aqui tem um carrinho. Por exemplo. Se eu quiser clicar num produto desse aqui. Ó. O produto abriu. Aí a pessoa pode avançar. Pro próximo produto. Ó. Esse aqui é do tema X-Story. Você só acha isso aqui em tema super profissional como esse. Tá? Aí tem aqui o produto em si, né? Ó. Altamente profissional. Não tem o que dizer. Descrição, informação. Né? Aqui você pode editar com o Elementor. Essa parte. Lembra? Tudo isso. Nós vamos ver a questão do X-Story. Tá bom? Vem aqui, ó. Pode vir aqui no dashboard. Ou impersonalizar. Vem aqui no dashboard que eu quero mostrar umas coisas. Olha só. Aqui nós temos o menu. Né? Como que eu mudo o menu? Aqui tem a opção. Só que você tem a opção no próprio WordPress. Aqui em Menus. Olha só. Você tem aqui, ó. Vários menus, ó. Um, dois, três, quatro. Nós estamos selecionando o footer menu. O que significa que é o menu do rodapé. Olha só. E nós temos o menu linguagens. Nós temos o menu master, né? Digamos assim, né? E o menu mobile, tá? Que é diferente dos outros menus. Você tem que selecionar aqui pra mudar. Tá bom? Por exemplo, a Privacy Policy. Onde nós encontramos isso? Aqui, ó. Privacy Policy. Sitemap, texto, condition. Você pode pôr aqui. Você pode pôr aqui embaixo. Tá? O que acontece? Privacy Policy, né? Aqui não tem a página, tá? Isso aqui é só um link falso. É só pra dizer que existe. Seria políticas, né? De privacidade. Ou você pode botar só assim. Eu costumo colocar só privacidade. Salva. Sitemap. Ó. Termos e condições, né? Termos e condições. Você pode colocar sim. Ou você pode botar só assim, ó. Termos de uso. É mais simples. Contact é o contato. Opa. Contato é o... Contact é contato, né? Contato. Tá bom? Você pode subir também uma imagem, se você quiser. Que representa esse menu, né? Eu vou colocar essa florzinha aqui. Aí vira uma representação. Tá? Ó. E o contato aqui é um link que não existe, né? Mas você pode vir aqui e ver tudo. E pode colocar o que tá aqui. Você pode tanto vir aqui... Eu vou mudar aqui. Eu vou salvar, né? Pra não confundir. Porque esse aqui, ó. Se você ver tudo, são páginas. Todas as páginas. Mesma coisa que você encontra aqui. Páginas. Estão aqui. Do jeito que você coloca, ele vem pra cá. Mas você pode mudar aqui o nome. O nome que se você quiser. Como eu fiz aqui. Vamos pegar aqui o My Menu. Ó. Qual é esse menu? É o que tem, ó. Demos. Loja. Blog. Tá vendo, ó. Demos. Esse aqui é demonstrativo, tá? Se você ver, ó. Ele vai pro outro site. Vai pro site do Xtore, ó. Tá bom? Então, tá indo pra fora do seu site. Ó. Loja. Vai pra cá. Mesmo. Blog. Vem pra cá também. Ó. O blog. Olha só que legal. Que magnífico, hein? Ele já criou aqui alguns posts de exemplo. Esses dois aqui não tem imagem. Por isso que estão assim. Esse aqui também não tem imagem. Ó. Os que tem imagem. Tá tudo certinho, né? E aquele menu, ó. Demo. Loja. É esse aqui, né? Por exemplo. About. Contato. De novo, né? Contato e contato. Então, eu tiro lá de cima. Pra que é que vai deixar dois contatos? Aí, você pode vir aqui. Ou clica aqui e muda pra contato. Ou você faz o quê? Você vem aqui, ó. Em páginas. E você muda. About us. É sobre nós, né? E aí, atualiza. Você pode pôr aqui embaixo também, ó. Não tem problema não. Fica tudo em português, né? É... Bluecote elementos. Isso aqui não. Isso aqui é só um exemplo, né? Ó. É só um exemplo. Não precisa nem dessa página aí. Pode excluir ela. Carrinho. Já coloquei, né? Só vou deixar aqui maiúsculo, ó. Carrinho e pegar... Opa. Copiar e colar aqui. Mesmo jeito, tá? Checkout. Eu vou deixar assim mesmo. Contact us. Eu já tinha feito. Não tinha não? Contato. Tá. Vou fazer de novo. Contar... É... É contato. Tá certo. É porque eu tinha feito. Era sobre nós. É about, né? Ai, ai. Ó. Home. Minimal fashion 2. Isso aqui é a página home. Ó. É aquela que nós alteramos aqui com elementos. Se você quiser alterar. Tá? Ela é uma página. Se você excluir ela, já era. Ó. Vou excluir. O que acontece? É sério. Tô falando de personalização, tá? Aí sumiu. O blog veio pra página inicial. O que é a página inicial? É tudo sem a barra aqui, ó. Tá vendo, ó? Barra contato. Barra blog. Não. Aqui é a página inicial. Tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no lixo. Vou recuperar ela, né? Cadê? Aqui, ó. Home. Eu vou restaurar. E aí, vamos ver se ela vai voltar automático. Se não voltar, eu vou te mostrar onde é que muda. Ó. Não voltou automaticamente. Tá vendo, ó? Esse aqui era pra ser o quê? A blog, ó. Tá vendo? Aí a blog sumiu. Por que que isso acontece? Porque eu removi a página. Vem aqui em configuração. Leitura. E aí, ó. Seus posts recente? Não. Página inicial exibe o quê? Ahn. Cadê? Tá. Vou aqui em páginas. O que aconteceu? Eu restaurei ela, mas ela ficou como rascunho. Tá vendo aqui, ó? Eu vou editar rápido. E vou colocar ela como publicada. Ok? Vamos ver aqui se ela já volta automaticamente. Não. Não voltou. Então, vem aqui. Configurações. Leitura. E aí, sim. Clica aqui em uma página estática. Home minimal. E a blog. Você põe a blog. Tá bom? E não clica aqui jamais. Eu vou clicar. Você sabe, né? Porque eu tô só dando aula. Agora, se eu vir aqui, ó. No início e atualizar, ó. Agora voltou. Tá certo? E a blog é aquela dos posts. Olha só. Legal? Tudo isso é personalização. Tá? Vamos voltar aqui em páginas. Nós estávamos meio que traduzindo, né? Essa home minimal fashion 2. Eu vou deixar só assim, ó. Não sei pra que esse tanto de coisa. Vamos ver se bugou. Eu vou vir aqui no início. É só clicar na logo. Ó. Bugou não. Tá certo. É. My account é conta. Minha conta, né? Minha conta. Você pode pôr o nome que você quiser. É. Refound and retorless policy. Isso aqui, ó. É o quê? Políticas de reembolso. Pronto. Aí copia aqui. Cola aqui. Salva. Termos e condições. Vou deixar só maiúsculo aqui, ó. Porque eu sou um pouco enjoado com essas coisas. Olha aí. Tract ordem. Vamos ver o que que é? Vamos clicar aqui. Ah, tá. É pra acompanhamento, né? Coloca bem assim, acompanhamento. Se você tá com dúvida, você vem aqui, ó. Tradutor. Ó. Acompanhar pedido. Pronto. Você copia aqui, ó. E vem e cola. E o wish list. É. Lista. É. Favoritos. Tá. Favoritos. Pronto. Olha só que legal. Atualiza. Pronto. Depois que eu atualizei tudo, se eu vim aqui agora. Ó. Já vai tá tudo em português. Tá vendo, ó. Porque ele foi criado. É. Os termos em inglês, né? Aí, mas vai que acompanhar pedido. Tem que mudar o nome da página de novo. Não. Agora você vem aqui em. Já tá tudo certinho. Você vem em aparência. Menus. Escolhe o menu. Menino. E aí, tá aqui, ó. Acompanhar pedido. Coloca bem assim, ó. Acompanhamento. Né? Ou pedidos. Pedido. Né? Acompanhamento. Acompanhar. Se você quiser. Se você não quiser, você pode remover também. Tira daqui. Né? Você escolhe o que você quer. Aí, clica aqui no início. Aí, ó. Tira o demos, tá? Vem aqui, ó. Demos. É demonstrativo. Você não vai querer isso, né? Loja. É a loja. Blog. Sobre nós. Sobre nós. Contact use. É... Contato. Né? E pronto. Por que que contact use não ficou? Deixa eu vir aqui. Se tem a contact use. Não, tá tudo certo. Contato. Ok. Aí, vem aqui. Pronto. Aí, ó. Loja. Blog. Sobre nós. Contato. Acompanhar. O contato lá de cima eu vou tirar. Aí, você vem aqui em menu. De novo. É assim, tá? Você vai personalizando dessa forma. Você vem aqui, ó. Escolhe... Qual foi que tava lá em cima? Footer? É. Tira o contato. Se você quiser, tá? Exclui. Pronto. Mas pode perceber que ele era lá pro rodapé, né? Aí, já ficou certinho. Você pode botar ele aqui, ó. Não tem problema não. Tem produtos, costume, categoria, tá? Aqui as categorias estão dessa forma aqui. Aonde você personaliza isso? O commerce. Produtos, né? Na verdade, categorias. Aí tem aqui. Mas, ó. Mas o meu não é de bolsa. O meu é de celular. Então, você põe aqui, ó. Por exemplo, Xiaomi. Aí, LG. Aí, você muda as imagens. Muda a descrição. Tá certo? Por exemplo, acessórios. Seria assim, né? Acessórios. Pronto. Ok? Aí, você desce aqui e atualiza, ó. Nem sei se tinha acessórios aqui. Ah, acessórias. Tá? Ele não atualizou aqui. Por quê? Porque é outra forma. Eu vou te mostrar. É lá no menu. Do personalização do tema. Tá bom? Por enquanto, eu estou no WordPress. Eu falei que ia pro X-Story. Nós vamos. Calma aí. Tá? Amém aqui, ó. Masculino, né? Masculino. É, masculino. Aí, você vem aqui e atualiza. Vamos ver se mudou. Não sei se nem se tinha masculino aqui. Ó. Men. Não. Então, tem que mudar lá mesmo. Eu vou te mostrar. Beleza? Mas você muda tudo aqui. Tá? Se você vem aqui em atributos, também dá pra você mudar as coisas. Color. Você vem editar. E você põe o quê? Cores, né? Cores. Deixar tudo minúsculo, porque estava assim. Pronto. Aí, o tipo. Círculo, imagem. Você pode escolher a forma de representação. Tá? Ordenação personalizada. Pronto. Atualiza. Agora é cores. Tá? Se você vir aqui. Hum. Num produto. Vou vir aqui na loja. Vou clicar aqui num produto. Cores. Tá vendo? Já tá aqui. Em cores. Olha que sensacional. Massa, né? E aí, você faz isso com todas as cores. Todos os atributos. Né? Todos os atributos. Size, não. É tamanho, né? Tamanho. Aí, copia e cola aqui. Depois que você faz um... Umas coisas dessas. Você tem que vir aqui, ó. Links permanentes e configurações. E, estando em nome do post. Eu mostrei isso no começo, né? Você vai e atualiza. Pronto. Às vezes, isso aqui pode desaparecer, dar erro. É por causa disso, ó. Ir para a loja. Ir à loja, né? Olha só que magnífico. Quick View. Show, né? Esse aqui, Quick View. Foi o que nós mexemos. Aí, tem as cores. Tem tudo, ó. Show de bola, né? E essa questão aqui, ó. Quer ver, ó. Produto. Atributos. Por exemplo, cores, né? Se eu vir aqui e escolher outra coisa. Por exemplo, em vez de círculo, colocar... Selecionar. Olha o que vai acontecer. Quando eu vir aqui e atualizar. Eu vou clicar em Quick View. Vai estar aqui e selecionar, tá vendo? Select Options. E aí, vai abrir aqui e selecionar a opção. Tá vendo? Eu prefiro as cores, né? Então, vem aqui, ó. Círculo. Né? Eu acho bem mais intuitivo. Aí, você pode vir aqui nas avaliações. Ó, ver as avaliações. Você pode fazer avaliação, tá? Alguém manda no seu WhatsApp, no seu celular. Você vem aqui e adiciona. Tá bom? Coloca aqui as estrelinhas. E quem foi que fez. Pode pôr imagem, né? Se você vir aqui e adicionar uma nova. Tá. Não dá pra você adicionar aqui. Você adiciona lá no produto. Tá bom? Aí, tem aqui, ó. Tags. Mesma coisa de categoria. Isso aqui é só pra organizar, né? Categorias. Já falei. E Brands. São as marcas, né? No caso aqui, ó. Tem essas marcas aí. Tem a História. Várias marcas, né? Seria marcas de roupa. Então, eu posso vir aqui e adicionar uma nova, ó. Por exemplo, eu quero adicionar Nike. Aí, vem aqui, ó. Escrevo uma descrição, tá bom? Escolho a imagem. Vamos supor, Nike, Nike, Nike. Vai ser essa luz aqui. E vou adicionar nova marca. Ó, apareceu Nike. Tá vendo? Com descrição e tudo. Tá certo? Aí, onde que isso importa, né? Você tem que vir aqui na loja, ó. Loja. E aí, aparece. Categorias, preço, Average Rate, Brands. Ó, mais uma. Por quê? Tá faltando a Nike, né? Deixa eu atualizar. Dá pra você mexer tudo isso aqui lá no tema. Eu vou te mostrar, tá? O que eu não vou mostrar aqui é porque... Vai ser lá. Esses banners. Dá pra você criar banners e colocar onde você quiser. Tá vendo aqui, ó. Super profissional. Ok? Ó, o wishlist. Se isso que dá pra mudar tudo também, nós vamos. Beleza? Ó, eu vou pegar uma dessas aqui e vou atualizar. Tá vendo? Brook. Deixa eu ver aqui se tem ela. Ó, Brook. Eu não sei nem o que é Brook. Só pra gente ver aqui, ó. Em português. Ribeiro. Tá. Digamos que seja Ribeiro. Eu vou editar rápido, né? Ribeiro. Pronto. Update Brand. Eu venho aqui e atualizo. Aí, agora é Ribeiro. Ela sumiu daqui. Ó, tem uma vagabonde. Aí Ribeiro. Tá aqui. Tá? É por ordem, né? De leita. A pessoa escolhe, por exemplo. Somente os que tem essa marca. É um filtro. Aí mostra somente os que tem essa marca. Isso aqui é o bestsellers, os mais vendidos. Isso aqui é a categoria. Tá? Na hora que você vai criar o produto, você coloca aqui em categorias, ó. Ok? Beleza? Então, sobre personalização aqui da loja, já tá bem adiantado aqui muitas coisas. Vamos vir aqui no tema mesmo, ó. Se você vir aqui em X-Story. Ó, eu vou dar um zoom aqui. Nós temos Theme Option. No X-Story mesmo, nós temos tudo isso aqui. Theme Option, nós temos tudo isso aqui. X-Story Builder. São o construtor do X-Story. Sales Booster, algumas formas de você criar formas de vender. Tá? Eu vou mostrar. Beleza? Tem tudo isso aqui. Se você vem aqui e clica em X-Story, ele já vai abrir aqui, ó. Deixa eu tomar uma aguinha aqui agora. Nós vamos trabalhar. Ó, se você clicar aqui, ele some, né? E tem aqui, ó. Content Manage, Performance Optimization, e dentre outras coisas. Tá bom? E aqui eu vou mostrando o que dá pra fazer, ó. Página 404, dá pra você editar. Essa aqui dá pra você editar. Content Reset. Dá pra você editar aqui. Full Builder. Dentre outras coisas. Produto Archive, que são os arquivos do produto. Dentre outras coisas. No I-Com, é só isso, né? Aí Theme Option. Eita! Agora nós vamos pras opções do tema. Aí ele abre uma outra UI, né? E aqui nós vamos trabalhar tudo que tem nesse tema, né? Ah, mas aqui o vídeo vai ficar grande. Vai, mas você vai aprender. Tá bom? General Layout. O que é Layout? Estrutura, tá? Por exemplo, a largura, a altura. Menos da Home. Por quê? Porque a Home, ela é voltada pra edição no Elementor. Tá bom? Nós vamos editar outras coisas. Vamos lá. General. Se você quiser voltar, clica aqui na setinha, ó. Aí você volta. General. Tante coisa que tem, tá? General Layout. Ó. Site Layout. E você passa o mouse aqui, ele te dá uma descrição. Ah, mas tá em inglês. Aí você vem, né? No bonitão do Google. E ele vai traduzir pra você, ó. Escolha o tipo de layout que deseja que seu site tenha, né? Tá bom? Wide é largo, né? Se você vir aqui, ó. Boxed. Ele vai ficar como se fosse encaixotado. Só que não vai mostrar nada aqui. Vamos ver no blog que vai mostrar melhor. Você pode clicar aqui que ele já vai, ó. Tá? Ó. Encaixotado. Se você clicar aqui, é... From it. Vamos ver se ele muda aqui. Ó. Mudou. Tá? Já tá from it. E se você quiser outro, é border edge. É com borda, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Já ficou uma borda ao redor de tudo. Tem uma bordinha aqui, ó. Não sei se você consegue ver aí. Porque, às vezes, a imagem aqui engana um pouco, né? Tá bom? Eu vou deixar aqui o Wide Layout. Que é o layout padrão, largo, né? Olha aí. Aí, agora, aqui, nós temos a largura. Aqui tá 1440. Eu posso diminuir. Eu posso aumentar a largura. Ah, mas eu quero... É... Sei lá. 1080. De largura. 1920, né? 1920, que é largura total. Olha aí. Certo? Aí, você vem aqui. Aí, se você coloca boxed... Boxed. Ele vai ficar boxed nessa área que você delimitou. Tá bom? Então, 1440. Eu acho até muito largo, 1440. Né? Se você tiver aí com o notebook 1360, como é que faz? Então, eu vou colocar 1360. Tem uns que é 1366, né? É o máximo. Eu vou deixar 360. Tem uns sites que é 1200. Né? 1200, eu acho bem legal. Uma loja fininha, assim, ó. Tá? Vamos lá. Start Point of the Mobile Reading. Esse aqui é onde vai quebrar, né? Mobile. Você pode botar menos ou mais. Vou botar aqui 1200. Né? Tem uns que você... Geralmente é o quê? 768. Aí, ele quebra pro Mobile. Ah, tô na dúvida do que é isso. Né? Traduzir pro português. E olha só. Ponto inicial do cabeçalho móvel. Tá? Por exemplo, né? Eu botei 768. Ó. Se eu der zoom aqui, ó. Só que quando for 768, que aí ele vai quebrar pra área Mobile. Tá? Aí, ó. Aqui ele não vai porque eu tô fazendo de outra forma, né? Mas, se você vir aqui, ó. Puf. Ele já mudou. Tá vendo aqui? Já é Mobile. Mobile no sentido tablet, né? Ó. Tá bom? Só essa parte do cabeçalho. É claro. O que nós estamos falando do cabeçalho móvel. Tá bom? Então, eu vou botar aqui. Otimização móvel. Vou clicar em off. Você coloca um. Se você já tiver terminado o site. Tá? Se tiver ele na edição, ainda não. Terminei o site, mas aqui que eu faço. Você vai fazer a otimização. Por exemplo, otimização móvel. Ó. Esse recurso ajuda a desabilitar HTML, CSS, JS não utilizado. Esse aqui é pra deixar o site rápido. Beleza? Escalável pelo usuário móvel. Eu não quero que eles mexam em nada disso, não. Somente eu. Pré-carregar o site. Sim. Esse aqui deixa o site bem rápido. Aí, se você quiser criar uma imagem do pré-carregador. Por exemplo, você clica aqui na Home. Opa. Eu cliquei na engrenagem, né? Deixa eu voltar aqui. Onde eu tava. Agora ficou difícil. Vou voltar aqui na Logo. Vou voltar aqui. General Layout. E é bom que eu já mostro uma coisa. Você quer editar algo específico. Por exemplo, Breadcrumb. Você clica aqui no verde. Ele edita. Logo. Você clica aqui. Essa área verde delimitada. Aqui. Essa outra área do menu. Aqui. Tá? Você pode editar cada ponto. Tudo que dá opção, você pode editar. É bem mais prático, né? Nós estamos falando dessa parte aqui de cima. Né? Tudo que dá opção de editar. Ó, o footer. Dá pra você editar. Tá bom? Ok? Fora que tem a documentação aqui. Não esqueça. Você pode perguntar aqui. Vai lá no tradutor e traduz, né? A pergunta que você quer põe em inglês e coloca aqui. Você vai ter aí uma ajuda também. E aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui. Ó. Não vou clicar no verde. Vou clicar fora dele. Ok? E vai pra home, ó. Tá vendo o pré-carregador? Pré-carregador é isso aqui, ó. Ó. Vou lá na... Sub-Nós. Ó. Tá vendo? Tem essa bolinha aqui. Você pode carregar outra imagem pra colocar aqui. É... Blocos estáticos. Já tá tudo marcado, né? Panel. Estúdio. Tudo isso aqui, que é de velocidade. Né? Nessa parte de velocidade. Você tem que tomar cuidado. Porque... Às vezes você mexe e você não percebe a diferença. Mas é porque esse que tá marcado. Tá? Ó. Menor avançado. Sim. Estúdio. Né? No caso aqui tá em inglês, mas é... X-Story Studio. Sim. E aqui... É... Ativar essa opção lhe dará acesso para usar configurações do menu adicionais. Tá bom? Como mega menu. Tá bom? Esse pré-carregamento aqui, ó. Eu vou tirar. Por quê? Por quê? Eu não quero otimizar agora. Se não mexer em coisa e vai ficar zoado, né? Aqui eu pus o ID. Por que que eu voltei por encaixotado? É o ID. 120768. Isso. Pronto. Voltei aqui. Aí tudo isso eu tenho que o quê? Publicar, né? Quando eu publico, eu já percebo as alterações. Ó a largura que tá. Agora se eu atualizar aqui, ó. Ele já vai ficar mais fininho. Que foi onde eu coloquei. Só que percebe que aqui ficou esmagado. Por quê? Tem muitas opções em pouco espaço. Tem que tirar uma dessas coisas aqui ou enlarguecer mais. Então você já vê aí que você ou tira um ponto desse aqui, né? Ou lá também na edição aqui do MyHander, dá pra você aumentar isso aqui. Mas eu vou vir aqui, ó. Vou botar 1360, tá? Que fica... Eu acredito que já é uma largura aceitável até em notebook. E também vai ser aceitável aqui, ó. Aí, ó. Aqui já ficou bom. Search, pra pesquisar. Olha só. Dentro de outras coisas. Miguelhas de pão. Que que é isso? Vou botar em inglês aqui, tá? Bom, breadcrumb. Na verdade é o quê? Trilha de navegação. É isso aqui, ó. Home, blog, alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui em contato. Vamos ver se tem. Ó. Home, contato. Pra pessoa se localizar. Tá certo? Aqui tem o estilo dele. Você pode botar... Se você colocar, por exemplo, no centro, ele vai ficar um embaixo do outro, ó. Tá vendo? Mas eu não quero. Eu quero inline mesmo. Título H1 vai ser H1. O título... As categorias também vão ter título H1. Você pode mudar. Tá certo? Então, eu deixo dessa forma mesmo. Ó. Especial breadcrumb, ele tem carrinho. Ele tem um breadcrumb, uma trilha de navegação especial pra essas páginas aqui, tá? Se você quer ou não. Sim. Background do... Dessa parte aqui. Tá? Eu quis ver vermelho, ó lá. Ficou vermelho, né? Preto. Deixar ele bem black, assim. Fica legal, né? Fica bem legal mesmo. Só que aí, o que acontece? O beautiful ali, ó. Você tem que mudar. Tá vendo lá? Não dá pra mostrar porque fica bem em cima, ó. Mas, ó lá. Beautiful. Então, né? Tem que pensar aí numa cor que seja boa pra todo mundo. Ó, um cinza assim, ó. Eu gosto de uma cor que se chama F1, F2, F6. Pronto. Ele é um cinza bem clarinho, ó. Fica bem legal. Se quiser, pode pôr imagem dark ou white. Escuro ou claro. Isso aqui, ó. Se você passar o mouse aqui, ele explica. É o esquema de cores do breadcrumb. Se tá escuro, ele vai mostrar claro. Se tá claro, ele vai mostrar escuro. Você vai mexendo e vai vendo as diferenças. Aqui o padding é o tamanho. Por exemplo, 350. Olha o que vai virar isso aqui. Alturo, né? 35 tá bom, né? Não precisa mais que isso, não. Agora, typeface, né? O tipo da face, alguma coisa assim. A fonte. A variação regular. O tamanho, né? Tá muito grande, tá muito pequeno. Eu quero deixar 14, ó. Deixa 14 pixels. Já diminuiu. Certo? Line rate é a altura da linha. Ela era espaço. É espaço entre os caracteres. Tá vendo? Fica bem mais visível, né? Se for deixar, eu deixo 0,5 no máximo. Texto de transforma. Você pode pôr tudo maiúsculo, ó. Capitalize, não. É uppercase. Olha lá. Fica tudo maiúsculo. Aí eu tenho que diminuir a fonte aqui pra uns 10, né? Olha lá. Aí ficou demais, né? Uns 12. Tá? Só que eu não gosto disso, não. Eu vou deixar os 14. E eu vou deixar do jeito que tava mesmo, que é assim, ó. Capitalize. Todas as primeiras letras de cada palavra ficam em maiúsculo. Aí a cor, olha só. Tá vendo que tá um cinza? Não. Eu quero um preto. Um vermelho. Escolhe. Tá? Então, aqui você tem liberdade, né? Liberdade mesmo. Colocar preto, tá aí. Só que aí o link, ele fica sem uma visualização em destaque, né? Então, eu vou deixar aqui, sei lá. Eu vou deixar um verde. Só que um verde melhor. Esse verde aqui tá muito ruim. Um verde mais aí. Certo? É só pra você ver. Font family, você escolhe a fonte. Font size. Isso aqui é o do title, typeface. O que é isso? Passa o mouse, ó. Isso controla as configurações de tipo de letra do título, de localização atual. Ele não tá com letra aqui, ou título. Porque ele corta aqui, ó. Tá vendo? Lar, blog, beleza. Que é a categoria. O título não tá aqui. Ele tá aqui. Então, não vai fazer diferença se você mexer aqui. Certo? Então, não adianta mexer em nada aqui do tipo de título. Esse disable page, step on, product archive. Isso aqui é, por exemplo, tem paginação, né? Página 1, página 2, página 3. É interessante você tirar. Esse aqui é pra otimização também, né? Ó, retornar. É... Próxima página. É... Página anterior. Próxima página. Tá? Interessante traduzir aqui, ó. Porque aí você já vai vendo também. Olha lá. Link voltar à página anterior. Habilite esta opção para exibir o link retornar à página anterior. Tá? Eu não quero, né? Eu vou deixar assim. Deixar o idioma detectado. Vou publicar. E aqui nós terminamos o breadcrumb. Olha só que legal. Agora nós temos global sections. Esses aqui são sessões globais. Aqui é como se fosse aqueles blocos dinâmicos, né? Se você clicar aqui, ó. Ele fala que tem tutorial. Se você quiser pode clicar aqui. Tem vídeo também. E aqui você pode adicionar. Ó. Sessões. Before site wrap. O que que é isso? Né? Before é antes, tá? Do espaço aqui do site. Site wrap. É um espaço. Aqui tem vários, tá? Você pode botar before, é... Depois do header. Tá vendo? Tem o header. Tudo isso aqui é header. Header main. Header top. Tudo isso aqui é o header. Até aqui é o breadcrumb. Aí depois daqui, você pode colocar alguma coisa. Por exemplo, antes do header. Depois do header. Tem vários posicionamentos que você pode colocar isso aqui. A generic section. Você pode botar footer minimal. Você pode... Olha o tanto de coisa que você pode colocar. Sensacional. Um monte de coisa. Tudo nós vamos... Você pode criar isso aqui. Por exemplo, newsletter. Né? Se tiver criado lá... Olha aí, ó. Newsletter. Tá vendo? Coloquei antes do site wrapper. Ou seja, antes de tudo aqui. Se eu colocar aqui, depois do header. Ele vai ficar depois do header. Olha aí. Tem um header. Aí vem ele. Depois vem o breadcrumb. A verdade é que foi grandona. É porque ela é assim. Você tem que ir lá criar uma fininha e colocar aqui. Por exemplo. Tá? E aí você escolhe a opção. Ó. Before... É... For elementos. Depois dos elementos, né? Esse pref... Depois não. Aqui é o lugar. Coloquei no mesmo lugar. Esse... Essa parte aqui que eu coloquei, ó. Tudo isso aqui. Antes, né? No caso aqui, depois do header. É... Aqui você escolhe os blocos, né? Carrinho. Se quiser o carrinho de bloco. Olha só. Tem aqui, ó. Tá vendo? Toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui. E você pode escolher o que você quiser aqui, amigo. Se você quiser um novo. Você vai lá e cria. E eu vou te mostrar, tá? Ó. Se você vir aqui, ó. Vou mostrar onde é que cria. Bem aqui, ó. Static Blocks. Né? São os blocos estáticos. Tá vendo? Ele tem tanto shortcode, né? Como ele já tem aqui... É... Você pode escolher lá. Por exemplo. Shop Banner. Ele vai estar lá. Ó. Você pode vir aqui. Tem Shop Banner. Shop Banner. Você coloca aqui. Tem o ID também, ó. Né? O ID dele. Que é 7893. O... O... Shop Banner. Cadê? Ele é o 531. Você pode ir lá. É o 531. Tá vendo? Olha ali, ó. Lembra que eu falei que eu ia mostrar onde é que mudava? Se você descer aqui, ó. Aqui não. Mas, por exemplo. Vem aqui na Home. Né? Ó. Tem esse banner. Eu coloquei ele. Agora ele vai ficar em tudo. Tá? Em todas as páginas. Inclusive na Home. Ele ficou. Tá? Se eu quiser aqui na página sobre nós, ele vai estar lá também, ó. Tá vendo? Interessante, né? Muito, muito legal isso aqui. Sabe? É incrível. Pronto. A palavra é essa. Eu vou remover por quê? Porque eu só quero mostrar pra vocês como é que faz. Aí vai do seu projeto, né? Você vai ver no melhor lugar pra você colocar e tal. E você vem aqui e edita cada bloco desse aqui pra você saber o que tem. Como é que eu dito, meu Isaac? Editar com o elemento. Por exemplo, esse aqui, 531. Se eu quiser editar ele, editar com o elemento. É por isso que quando você importa, você importa o site completo. Já baseado no que você vai fazer. Porque você já aproveita muita coisa. Aqui. Você não precisa mudar a imagem, não dá nada. Você só precisa mudar o quê? Texto. E aí vira um banner. Já tá pronto. Só precisa mexer em algumas coisas. Inclusive aqui, ó. Você tem também, ó. A pasta do XStory. Tá? Você pode adicionar aqui. Tem o Story Studio. XStory Studio pra você ver o que tem aqui de bom no XStory. Pra você poder adicionar também. É, mexer, tá? E aí demora um pouquinho. Tá carregando todo o estúdio. Olha só o que tem. Todos esses blocos você pode utilizar pra você. Sobre tudo que você imaginar, tem aqui, ó. Ó. Você quer colocar, por exemplo, a equipe. Olha isso aqui, ó. Equipe. Massa, né? Vou fechar. Aí tem aqui, eh... Extra Live Task, né? Se você quiser copiar e colar. Eu não quero. Esse aqui é do próprio Elementor mesmo. Beleza? Aí eu vou sair. Eu vou vir aqui, ó. Vou sair. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Ok. Tá bom? Eu vou voltar. Eu não fiz nada, mas vou publicar. E aí nós temos aqui, ó. Footer. Footer. Que que é isso? É a parte inferior do site. Isso aqui, se... Ah, tá vendo aqui, ó. Footer. Bastava clicar aqui também. Tudo isso aqui, você vai editar aqui. Ó. Footer Layout. Ó. Uma coluna. Duas colunas. Três colunas. Eu quero ir com três colunas. Ó. Bugou. Por que, meu Zag? Porque ele já tava aqui com quatro colunas, se eu não me engano. Ele tava com uma coluna. Haha. Uma coluna. Aí tudo isso aqui, ele colocou dentro dessa coluna. Você pode colocar duas colunas e encher um lado e encher outro. Parece que tem várias colunas, né? Mas tudo isso aqui é uma coluna só. Dem Blocks. Demonstrativos, tá? Você pode ativar. Tá vendo, ó. Mostra aqui embaixo, ó. Você pode ativar o Demo Blocks. Mostra aqui embaixo. Mais opções, tá vendo, ó. Criado por isso aqui. Autor e tal. Ok? Você pode também mexer aqui, ó. Copyright, você muda. Aí aqui, ó. Slide Effect. Se você quiser, você liga. São efeitos, né? Tudo que for de efeito, você tem que tomar cuidado. Tá vendo, ó. Ele não mostra diretamente o footer. Você tem que rodar. Aí fica branco. Aí ele vai e aparece, ó. Fome de slide. Aí se você tira, tirou o efeito, tá? Esse aqui, ó. Widget Trouble on Mobile. O que significa isso? Tá? É aquele botãozinho. Quer ver? Deixa eu traduzir aqui. Ó, Widget alterna no celular. Se você quer que ele alterne ou não. Tá bom? Aí você vem aqui no celular, você vai saber, ó. Tá vendo bem aqui? Ó, ele vai carregar. Ó onde é que ele tá. Aí se você clicar aqui, ó. Você vai saber. É a forma, né? É o efeito também, ó. Tá vendo, ó. Ó. Se você tirar, é a forma de alternar. É só o efeito, tá bom? Vamos pegar aqui um efeito aqui. Abra sempre. Né? Ou desabou. Abra sempre. É até difícil de você ver. Tá? Quase não dá pra perceber nada aqui. Eu vou tirar. Porque tudo que você vê é efeito. Eu sugiro você não colocar. Tá? Pro site ficar o mais leve possível. Tá vendo aqui no mobile como é que fica? Sucesso. Sucesso. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Vou voltar pro inglês. Pra não saber onde é que eu tava. Tudo isso nós tava aqui no foot layout, né? Já vimos tudo isso. Agora vamos voltar a foot style. Que é o estilo. Aí aqui, dark. Ele fica escuro, né? Light ele fica claro. Certo? Ó. Dark. Light. Aqui as cores dos links, por exemplo. Regular. Ele vai ser um cinza, né? Como tá aqui, ó. Tudo isso aqui é link, ó. Se você colocar aqui o regular. Eu quero regular o vermelho. Ele vai mudar. Tá? Ó. Mudou pra vermelho. Mudou pra vermelho. Tá? Mudou pra vermelho. Eu sugiro que você faça assim. Uma cor que destaque. Tá? Mas pra isso, você tem que colocar uma cor padrão pra todo o seu site. Correto? Vou deixar esse vermelho aqui. Só como... Pra você saber, né? E o hover? O hover eu quero que ele fique, sei lá. Azul. Lilás. Não vou colocar isso, né? Mas é só pra você saber. Muda. Tá vendo? Muda. Muda tudo. Onde tiver link aqui, ele muda. Isso aqui não é... Não é... Não faz parte. Tá? Isso aqui é outra coisa. E ativo, por exemplo. Você tá aqui no sitemap. Privacidade. Você tá lá em política de privacidade. Quando você clica, ele vai ficar ativo. Ou seja, vai ficar de cor. Eu prefiro que ele fique esse roxo também. A mesma coisa do hover. Geralmente, a gente coloca o hover, tá? Background. Se você quiser mudar a background. Imagem. Colocar aqui o pad. É o espaçamento, né? Por exemplo, eu quero 200 pixels. Ó, já vai dar um espaçamento danado aqui. De 200 pixels. Aqui coloca 500. Olha aí. Porque esse aqui é de cima. Já tá aqui, ó. 200 pixels. E aqui é de baixo, tá? Geralmente, colocando zero. Porque não é bom ter espaço nenhum, né? Aproveitar o espaço. E não expandir espaço à toa. A borda. Se você quiser borda, né? Coloca aqui tudo isso. Você coloca e vê como é que fica, né? Ó, zero e um monte. Bordo tipo, né? Bota ela aqui sólida. Ó. Aí começa a aparecer. Tá vendo aqui o cinza? Bem clarinho. Por quê? Porque a cor tá aqui, ó. Se eu quiser, eu coloco esse roxo aqui só pra você ver. Tá vendo a borda aqui, ó? Mostrando aqui. Você pode aumentar ela, né? Diminuir. Deixar ela bem grandona. 10. Beleza? E aí publica. Aí você vem aqui e atualiza. Pra você ver como é que ficou o trem, né? Olha aí. É uma bola central, né? Eu mesmo, sei não. Não gostei desse trem, não. Eu vou aqui resetar. Deixar é zero mesmo. É porque tem essa parte aqui que nós colocamos por cima, né? Se você tirar, ele mostra. Aonde que você tira. Put Layout. Aqui é Demo Blocks, né? Você tira. Aí você vai sumir, ó. Pronto. Aí ficaria a borda aqui embaixo. Ó. Deixa eu ir lá agora. Style. Né? Nós estamos aqui. Food Style. Coloca aqui 10. Olha aí. 10. Nessa cor. Aí já apareceu. Tá bom? Tira esse trem, né? Trem o Reveal. Muitas coisas que já vem, ele já vem no padrãozinho. Que não precisa ficar mexendo muita coisa. Ele vem aqui com 1, né? Na verdade, 1. É só pra dar uma bordinha ré invisível embaixo. Quase não dá pra ver. Ok? E tudo que você mexe, se você mudar aqui pra tablet, ó. Ó. Não mudou nada. Então, você não pode mexer. Você vai mudar lá também. Aqui também, ó. Às vezes, ele tem opção somente para celular. Ó. Isso aqui é só do celular. Né? Você clica aqui na engrenagem e vai mexer somente nessa parte. Ó. Ele já mudou. Tá vendo? Mobile. Painel. Aí, tudo que tem. Tá vendo aqui, ó. Home. Shopping. Tá aqui, ó. My Account. E Moritrugger 1. É isso aqui, ó. Moritrugger 1. Que vai mostrar mais opções. Ah, tá. Dentro do Moritrugger não tem nada, né? Você pode adicionar outro item aí, ó. Shopping, por exemplo. Shopping de novo? Não. Eu quero Wishlist. O Wishlist não compare. É. Deixa eu ver o que não tem ali. Vou botar um search. Eu vou publicar. Clique em Moritrugger. Vou vir aqui, né? Vou atualizar. Ao vivo. Vou botar no mobile. Aqui, ó. Você clica em F12. Depois, clica aqui, ó. Aí, pronto. Vou atualizar de novo. Aí, tem aqui em Moritrugger. Tá vendo? Que eu coloquei search. Ó. Fica errado, né? Moritrugger. Aí, vai abrir o que tiver. Em English. Só tem isso, né? E aí, o que eu vou fazer? Com esse cupom que eu adicionei aqui. Esse search. Eu vou apagar ele. Remove. Aí, você vem aqui em Moritrugger. Você clica aqui dentro. Ó. Moritrugger. Que é esse botãozinho, né? De Moritrugger. Aqui, ó. Inclusive, ó. Ele ainda tá com lateral. Mas não tem problema. Aqui, Moritrugger. Compare. Calendário. Você pode colocar o que você quiser. Dentro desse Moritrugger. Você pode botar uma imagem. Você pode botar um texto. Pode animar ele. Selecionar uma página. Que vai abrir. Aqui, por exemplo. Sobre nós. Né? E aí. Você clica aqui. Ele vai mostrar. Eu não quero animar. Aqui eu vou colocar Select Page. Não vou colocar nada. E pronto. Tá? Eu vou remover esse Moritrugger. Né? Pra mim, basta essas aí. Ó. Ficou bem legal. Ó. Vou subir. Tá vendo? É o que mais importa. Ficar aqui. O Moritrugger. Se você quiser tirar. Você tira os textos. Tá vendo? Tá vendo? Label. Se você tiver colocado. Por exemplo. Home. Você não colocou nada em Label. Tá vendo? Element. Icon. Aí. Custom Text. Custom Link. Tá certo? Pra onde vai? Tem que colocar pra onde vai. Né? A pessoa clica em Home. Vai pra onde? Vai pra Home. Né? Cadê a Home aqui? Home. Certo? Senão não vai pra canto nenhum. Shop. Vai pra onde? Vai pra Shop. Ó. Select Page. Pode digitar aqui ó. No caso aqui é loja, né? Nós já mudamos. Ó. Loja. Certo? E coraçãozinho aqui é Favorites. Né? Se fecha ele. Clica no Wishlist. Favorites. Seleciona aqui. Aí clica aqui em Fav. Já vai mostrar. Favorites. Clica. Tá bom? Pode botar um link customizado. Você pode botar um texto customizado. Ok? E Account vai pra onde? Conta. Minha conta. Né? Vem aqui ó. Page link. Coloca. Conta. Minha conta. Tá bom? Agora sim. Os links estão todos estruturados. E aí. Né? Você pode botar um texto personalizado. Custa um texto. Aqui tá. Só que você tem que ativar, né? Aqui ó. Show. Aí Shop, List. Ah, mas aqui vai estar em inglês. Então agora que você vem aqui ó. É. No Home. Home. O ícone e o elemento. Home. Você pode botar bem assim ó. Início. Aqui a página inicial. Né? Ó lá. Início. Aí você fecha ele pra não bagunçar. Aí vem no Pro Shop. Né? Wishlist. Opa. Deixa eu fechar tudo aqui. Bagunça demais quando tá tudo aberto. Shop e a loja. Né? Eu sugiro deixar Shop. É melhor, né? Ó. A loja é muito grande, né? Não. Não. É menorzinho. Tá ótimo. Quiser animar, né? Já falei. Clica aqui ó. Ó lá. Você escolhe um pra ficar animado. Eu vou tirar. Tudo que é animação. É um problema. Você pode adicionar uma imagem. Eu não vou adicionar aqui não. Tá muito bonito. Wishlist. Né? Escolhe aqui. Wishlist. Pra onde ele vai? Lógico. Pro Favoritos. Que é o Wishlist. Tá. O ícone é esse. Se quiser pode mudar o ícone também. Né? Custo texto. É Fav. Deixa de Favoritos. Tá? Favoritos. É muito grande Favoritos. Ah. Mas não funcionou. Tá ótimo. Você pode abreviar também, né? E Account. Né? Conta. Em vez de colocar My Account. Eu vou colocar só assim ó. Conta. Porque aí fica mais fácil, né? Ó lá. Conta. Ou User. Né? Beleza? Tudo isso foi aqui ó. E tem as opções. Mostrar os labels. Label ou não. Aí você passa o mouse. Ele vai mostrar ó. Certo? Mostrar. Thriller Content. Aí vem traduz, né? Aquele mesmo lance que eu já mostrei. Qualquer dúvida é só fazer isso. Ó. Mais alternar um tipo de... É alternar mais de um tipo de conteúdo. Né? Escolha o conteúdo a ser exibido no elemento. Mais alternância do painel mobile. Tá? Se tiver a opção mais, né? Escolha aqui cardápio. Que é aquele Mori, né? Que adicionar. Mori Togo. Cadê? Hum... Cadê você? Ó. Mais alternância 1. Mais alternância 2. Tá? Mais alternância 1. Ó. Mori. A pessoa clica em Mori. O que acontece? Né? Vai pro cardápio. Ou vai pro static block. Aí você escolhe... Por exemplo, um daqueles blocos lá. Né? Pra colocar aqui, ó. Ó. Não tem nenhum bloco definido. Aí você tem que vir aqui e colocar. Vem aqui, ó. O ícone de cupom. Não. Aí vai depender do que você vai colocar. Né? Vamos deixar esse mesmo. Aí você escolhe aqui, ó. Adicionar imagem. Ou um texto personalizado. Ou seleciona a página pra onde vai. Né? Tem os ID. Você pode postar os ID também. Então, é muita coisa. Tá? É muita coisa mesmo. Esse alternar menu 2. Tem que selecionar menu. Alternar menu 2. Né? Ah, tá. Pra onde ele vai, né? Ele vai pro menu... Móvel. Exemplo. Aí você clica. Né? O que você coloca lá fica aqui, ó. Bloco indefinido. Aí, ó. Agora apareceu. Tá vendo aqui embaixo, ó. Escolha o bloco. Ó. Static block. Qual bloco? Eu quero... Colocar um bem... Banner da loja. Não sei nem se esse aqui é legal. Bloco de produto único. Vamos ver. O que acontece? Aí quando você clica em More. Ele vai abrir o bloco de... Ó. Já tá o menu que eu coloquei, né? Aí você tem que publicar, né? Vim aqui e atualizar. E aí More, né? Você clica. Ele abriu aqui o menu. Olha que legal. Home, demo, loja. Eu prefiro assim. Nesse More. Só tem que mudar esse ícone, né? Esse ícone tá muito feio. Vamos ver aqui, ó. O ícone personalizado. O ícone do cupom? Não. Eu quero... Deixa eu ver se tem algum aqui do menu. Mais. Que é More, né? Aí pronto. Agora sim. Certo? Show, né? E aqui o 2. Eu coloquei esse aqui, mas eu não selecionei o 2, né? Eu vim aqui e mudei para o 1, ó. Tá vendo? Alternância 2. O que é que vai ter na alternância 2? Cardápio. Né? Que é esse menu. Aí o que é que vai ter no menu? Nada. O menu, né? Por isso que não apareceu aqui o bloco. Porque eu tirei, né? Esse aqui é no 1. Você tem que colocar dois ícones, né? Você tem que vir aqui, ó. Por exemplo, nós temos... É muita coisa, né? Eu sei que confunde um pouco, mas é assim mesmo. Alternância 2. Se você adicionar alternância 1. Aí vem aqui. É... Alternância... Deixa eu ver se ele mostra aqui. Alternância 1. Aí tudo que está lá na alternância 1. Vai mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó. É o que ele não mostra aqui. Ele não está rolando, né? Mas vai mostrar. Ó, tá vendo? More 1. Ó. Aí tem outro. Tá vendo? More 2. Aí mostra o bloco. E o More 1 mostra o menu. Então você seleciona aqui, né? Você adiciona aqui. Depois você vem aqui e mexe nele. Tá bom? Então eu vou tirar esse 2 aqui. Porque ele está aqui só... Esse 2 não. Esse 1. Está aqui só enchendo linguiça aqui. Deixar somente esse More. Deixa eu botar em inglês aqui para você ver, ó. More Troll. Que vai abrir só o menu. Certo? Beleza? Aí o que importa aqui é o que você vai colocar no More Troll. 2. 1. Tanto faz, né? Você pode botar nada. Tanto faz. O importante é o Troll 2. Que é o More Troll 2. Você vai colocar o quê? O menu. Aí qual o menu? Menu Mobile. Eu coloquei o Mobile, né? Aqui o menu, né? Você escolhe o que você quer. E aqui o que você quer dentro desse aqui. Menu. Mas qual o menu? Menu Mobile. Tá? Tem que tomar cuidado com isso para não bagunçar. Rate, altura. Isso aqui não vai mexer. Isso aqui é design. Né? Isso aqui é a altura, ó. Tamanho. Você quer deixar ele menorzinho. Só que aí tem que tomar cuidado, né? Eu vou reiniciar. É 60. É um tamanho bom. Né? O zoom. 79. Né? Você pode botar aqui 100. Olha lá. O zoom. Deixa eu resetar. Ele fica em 100. Eu não quero o zoom. Eu quero... 79 é o que estava, né? Aí, ó. Eu acho que ainda está até grande. 70. Vai ficar menorzinho, ó. Tá bom? Isso aqui é para controlar a largura. Se você ver aqui, ele está ainda arrastando para o lado. Tá vendo? Aí, se eu atualizar aqui, ele vai parar. Ó. Ficou só um pouquinho. Tem que diminuir um pouquinho de nada. Ó. Show de bola, hein? E aqui nós temos background, né? Nós temos aqui, se você quiser colocar a imagem e as cores, né? Se você quiser colocar aquele violeta lá, ó. Olha ali como é que ficou. Vamos supor que a cor padrão do site seja esse violeta. Olha ali que legal. Show de bola, né? E o background, se você quiser colocar preto, ó. Coloca preto. Olha lá. Não ficou legal, não. Então, vou botar o branco que estava. Esse aqui também não ficou legal, não. E vou botar o preto que estava. E as cores ativas é quando você clica, né? Quando você clica, ele fica ativo. Então, eu vou dar um custom. E aí, eu venho aqui. Background color vai ficar vermelho. Ó. Nós estamos no início, tá vendo? E a cor dele vai ficar esse violeta. Olha lá. Ficou violeta. É claro que aqui ficou esquisito, né? Eu vou deixar preto. Aí, ó. Aqui está ativo. Se eu que estivesse em loja, ó. Vou clicar em loja. Agora, aqui vai ficar desse jeito. Olha só. Tá bom? Bom. Eu vou deixar aqui padrão mesmo. Custom. Eu vou deixar default. Pronto. E aí, eu vou publicar. E está feito aqui o menu mobile, tá? Aí, o que eu faço? Eu volto para o desk. Volto aqui no mobile. Ó. Nós pulamos para cá, né? Vamos voltar aqui. Em footer. Que é onde nós estava. Ok? Aí, footer style. Nós já vimos tudo, né? Acabei de mostrar. Ficou até esquisito ali. É diferente do mobile. O mobile eu já mostrei, né? E aí, aqui, ó. Background. Se eu quiser deixar ele escurão, ó. Né? Ah, tá. Tá com a transparência aqui. Deixou tudo preto. Olha aí. Que show de bola, né? Aí, aqui, ó. Escolhi light. Vamos ver se muda alguma coisa. Ele não está mudando. Dark. Tá. Então, eu vou deixar o background do jeito que estava mesmo. Branco. Fica muito melhor. Porque tem essa linha separando. Ela é bem light, né? Para um site desse estilo aqui. Digamos que seja moda feminina. É interessante deixar ele clarinho. Tá? Black é um pouco mais tecnologia. Ou algo assim do tipo, né? Se fosse um site de tatuagem, por exemplo. Uma coisa assim. Bom, terminamos aqui. Agora, vamos voltar aqui. Bom, vamos aqui para Copywriting Style. É a mesma coisa de clicar aqui, né? Copywriting. Se não estiver ativo, é porque nós temos que vir aqui. Lembra? E, ó. Demo Blocks. Aí, você ativa ela. Aí, você vem aqui. E você pode mexer nessas funções, tá? Eu vou desativar. Só foi para mostrar mesmo. Pronto. Ela vai sumir, ó. Eu não gosto daquela barra lá. Para mim, basta isso aqui. Tá ótimo. Como eu disse, muitas frescuras não dão certo, né? Você pode colocar aqui, ó. Mudar a cor, esse tipo de coisa, né? Ó. Você pode perceber que eu vou mudar aqui para vermelho. Ó. Publico. Não muda nada. Por quê? Porque é daquele item lá. Vou deixar aqui preto mesmo. Que é o que estava. Não muda nada. Porque não é dessa parte aqui. É daquela parte. Aquela barra, tá? Se você vem aqui, ó. Top. Botão. Não dá para ver aqui. Porque tem o Xtore na frente. Mas tem um botão bem aqui. Ó. Tem um botão bem aqui. Ó. Deixa eu atualizar, né? Ó. Quando você rola, tem aqui o botão de subir. Se você quer ou não. E se você quer, esse é feito. Se você quer ele no Mobo, na verdade, ó. No Mobo, ele também existe. Se você não quiser. Ó. Se vai rolando, ele vai mostrando aqui, ó. Vai fazendo tipo um slider aqui, ó. De porcentagem. A quantidade que tem para rolar ainda. É interessante, né? Só que isso no Mobo, eu não gosto. Sabe por quê? Tudo que você puder tirar, você tira no Mobo. É muito importante. É... Para a questão. Ó. Vou apertar F5 aqui. Olha. Tá vendo? Não tem, ó. Tô rolando e não tem. Só tem o que nós criamos aqui. Beleza? Então, eu tirei aqui. Aqui ele não mostra que tem que atualizar, né? Por exemplo, rolei. Rolei, tá aqui. Mas se você atualizar com F5, só que o problema é que ele vai voltar aqui, ó. Aí nós temos que procurar de novo. Footer, né? Back to... Aí, agora, se você vir aqui no Mobo, ó. Ele não vai tá aqui. Ó. Tá vendo? Agora sim. Então, eu vou voltar. Então, o footer, nós acabamos. Olha só que legal. Né? Essas outras particularidades aqui, ó. Eu vou tirar do Mobo. Que você não viu mudando. Ó. Esse aqui, ó. Tá certo? Eu vou te mostrar o dia que muda. Calma. Ó. Header Builder. Esse aqui é o construtor do header. Eu vou só mostrar por alto por quê. Porque isso aqui é muito simples de entender. Tá vendo aqui, ó. Uma parte. Duas partes. Tá vendo? Top é de cima. Main é do meio. Tá vendo? Main menu. É só você ver, ó. Tá vendo? Redes sociais. Aqui, ó. Redes sociais. Você pode excluir ou configurar. É a mesma coisa se você clicar aqui, ó. Ó lá. Já configura. É o tipo que você quer. Você quer ele simples assim? Ou você quer ele com fundo, ó. Ou assim, simples. Eu prefiro ele simples, né? Horizontal ou vertical? Se você quiser vertical, ele vai ficar vertical. Só que ali não faz sentido, né? Ficar vertical ali. Mudar pra cá. Mudar pra cá. Ó. Ele deu um encroado ali, né? Vou clicar aqui, ó. Nessa engrenagem aqui pra ver esse item aqui. Você pode tirar ele, tá? Ó. Você pode mexer aqui. E alterando. Igualzinho. Aqui tem um link, né? Lembra que nós mexemos lá no menu? Mesma coisa. Você adiciona item. Assim, ó. Qual item? Aqui tá o best-sellers, oferta. Né? Com desconto. Aí, shop now é o link. Shop now. E aqui, né? Eu vou botar bem assim, ó. Loja. Loja. After ou depois, né? E before é antes. O ícone, se você quiser. Tá? E aqui o texto. Desconto de 100 reais na sua primeira compra. Por exemplo. É um texto. Desc 100. Use para, no caso, um desconto de 100 reais na sua primeira compra. Olha aí. Show de bola, né? Muito, muito top isso aqui. Aí você escolhe o que você quer aqui. Aí aqui, autoplay. Se você quiser que ele fique variando, né? Você pode rolar, ó. Ele é tipo automático. Fica rodando aqui pra chamar atenção, né? Você pode clicar aqui. E pode tirar também, né? A velocidade, etc. Muitas coisas aqui, né? Então, o que importa de você saber é isso aqui, ó. Tem um menu de cima. É esse de cima. Tem um menu do meio. É esse do meio. E tem embaixo. Só que embaixo não tem nada. Eu posso colocar qualquer coisa disso aqui, ó. Por exemplo, newsletter. Eu quero colocar newsletter aqui, ó. Aí eu cliquei, segurei e arrastei. Ó, newsletter. Tá? Aí você clica na newsletter. Aí você pode editar ela como você quer. Tá bom? É muito, muito, muito simples. Passa o mouse aqui, ó. E remove. Tá? Por exemplo, lá em cima. Se você quiser remover alguma coisa. Você pode remover. Ó. Rede social já voltou ali, né? Só esperar um pouquinho de uma atualizada. Olha só. Que coisa sensacional. Apesar que se eu quiser configurar esse menu. Você clica aqui em My Menu. Aí você vai configurar. Ó. My Menu. Tá certo? Você escolhe aqui o tipo. Né? O estilo que tá esse aqui, ó. Se eu quiser esse estilo aqui. Tá vendo? Quando você passa o mouse, ele vai mostrar. Ó. Um pontinho, né? Aí você tem que, claro, publicar. Vim aqui. F12 pra tirar, né? E você atualiza. Aí ele vai mostrar a diferença. Olha lá. Ficou os pontinhos já, ó. Tá? Então você escolhe o tipo aqui. É muito, muito bacana. Eu gosto desse aqui, ó. Muito legal. Aí tem outra forma. Qual menu você quer? My Menu. Você escolhe qual menu você quer que apareça aqui. Tá? Lembra que nós falamos sobre menu, né? OnePage Menu. Se você quiser se liga. Mega Menu. Se você ligar o Mega Menu aqui, você... Quando passar o mouse, ele vai abrir uma página inteira, tá? Aí você deu um vídeo só pra esse aqui. Um vídeo só pra esse aqui, pra montar o Mega Menu, né? Aí tem o estilo desktop e mobile. Você clica no mobile, ele já muda. Tá? Porque, ó. Ó. Menu. Você clica aqui, ele já abre. Aí você vai mexer no estilo dele. Mobile. Tá vendo que tá piscando aqui, ó. Ele mostra que tá no mobile. Certo? Show de bola. Correto? Então tá tudo perfeitinho aqui. Eu gostei muito desse modelo. Só vou trocar essa logo, né? Vamos supor. Não é X-Store. Tem um logo. Toda vez que você ver escrito assim Retina, você tem que colocar uma logo duas vezes maior e esse aqui, tá? Só pra Displays Retina. Se você quiser mudar, ó. Select Imagem. Ó. Meu logo é esse aqui. Pronto. Aí eu coloco, tá? Ele já vai adicionar. Aí a Retina eu vou remover. Aí já ficou o meu, ó. Tá vendo? É muito sensacional, tá? Stick logo é o quê? Ó. Que fica grudado. Você pode mudar aqui quando ficar grudado, né? É muito show de bola. E sempre tem Desktop Mobile. Você muda aqui e altera individualmente a largura dele. Tá? Aqui os espaçamentos. Tá tudo zero. Tá bom? E o estilo da borda. Eu não quero. A cor da borda. Sensacional. E aí eu vou voltar aqui, ó. Vou sair daqui. Vou voltar pra onde nós tava. Hader Builder. Nós estamos aqui em... Ah. Eu mostrei tudo. Estou mostrando aqui o layout como um todo, né? Basta você clicar que você altera. Por exemplo, esse Wish List. Eu vou clicar. Ele é um item específico, tá? Ó. Qual o ícone que você vai usar? Se quiser pode ser uma estrela. Tá vendo? Ficou uma estrela. E aí você pode colocar um customizado. Também. É opção. Ó. Aqui, quando eu passo o mouse. Ó lá, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Quando eu passo o mouse, ó. O efeito que dá e quando tá dentro. Clica aqui. O que acontece? Ele mostra ali. Né? Desktop e Mobile. Sempre tem. Aqui o tamanho. Aí aqui. Em vez de Wish List. Favoritos. Se não couber, você põe fav. De favoritos, né? Fav. Favoritos. Tá vendo? Ele ficou em cima. Por quê? Porque ele tava quebrando por causa do espaço. Que tava pouco. Né? Essa logo aqui é muito grande. Beleza? Você pode clicar nela aqui, ó. Opa. Clicar aqui em logo, né? E aí você pode mexer no tamanho. Ó. 103. Você pode aumentar. Pode diminuir. Botar aqui, ó. 96. Pronto. Tá bom. Né? Só que o espaço continua o mesmo. Então. É só o tamanho do... É. Da logo em si. E não do espaço dele. Certo? Aqui tá tudo zerado. Ok. Beleza? Aqui você pode fazer com todos, ó. Search. É pesquisar. Não precisa. Eu aqui no SIS, eu posso tirar isso aqui. Deixa só a lupinha. Que as pessoas sabem o que é pesquisar. Né? Cart também. Eu não vou deixar texto nenhum. Por quê? Porque eu acho que isso aqui já é bem intuitivo, né? Correto? Of Canvas, é porque ele vai ficar fora. Tá? Vai ficar fora. E aqui, ó. Account, né? Eu também vou tirar todos os textos. Eu vou deixar só. Eu acho bem legalzinho, ó. Account. E Signin. Signin, quando a pessoa não tiver logada. Por exemplo, eu vou publicar. Aqui, né? A pessoa tá logada, certo? Eu tô logado. Eu tô editando o site. Então, tá My Account. Ó. Agora, se eu acessar isso aqui numa janela anônima, por exemplo, onde não tem nada, vai tá aqui. Signin, né? Que é entrar. Aí sim, vale a pena você colocar Signin, entrar, né? No caso aqui, ó. Entrar, cadê? Ó. Signin, entrar. Logar, né? Aí aqui, ó. Conta. O usuário. Alguma coisa assim. Já tá bom. As cores aqui no mobile. Mesma coisa. Tudo se repete, né? Não tem por que ficar repetindo uma coisa que é... Fiz uma. Os outros, tudo se repete. Então, basta você saber de uns, os outros vão repetir. Tá bom? Esse aqui é o estilo que tá. Você pode escolher entre esses três estilos aqui. Olha aí. Esse compare também. Eu não quero o texto, né? Compare page. É lógico, né? Vai pra compare page. Não pode ir pra outra página, não. As cores. Onde é que tá escrito compare? Aqui, ó. Compare. Né? É... Apesar que, né? Comparar, né? Comparar. É. Isso pode deixar difícil a pessoa saber, né? Acho que desse jeito aí já tá bom. O espaço agora ficou bem otimizado. Beleza? Aí, publico. E show de bola. Certo? Você pode ocultar aqui, ó. Pra você ver como é que tá ficando. Você pode vir aqui e subir. E olha o detalhe. Tutorial. Se você clicar aqui, ó. Segurando o control. Ele mostra o tutorial do header. Ele mostra exatamente o que eu tô mostrando. Né? Só que ele não tá ensinando como eu tô ensinando. Ó. Ele mostra ali. É bem acelerado. Ó. Como muda a cor. Como muda isso. Como muda aquilo. Ó. Espaçamento. Tá vendo? Bacana? Stick header. É o quê? Header grudado. Ó. Você clica aqui e ele vai mudar. Tá vendo que você rola pra baixo e ele fica grudado? O que você quer que fique grudado? Tudo? Pode mudar aqui. Tá? O estilo. Olha o tanto de coisa que tem pra mudar. Show de bola, né? Quer que fique... Aí você pode mudar aqui no mobile. Né? No mobile eu não quero. Tá vendo? No mobile eu quero esse top stick header. Sim. Esse main. Mas esse aqui não. Entendeu? Que é o top stick header. Esse aqui é o main. Que é o meio. E é aqui que você muda. Aqui é tudo. Né? Eu não quero o top. Tá vendo? Que é a rede social. Desconto. Não. Quero só o main também. Só o menu mesmo. Principal. Olha lá. Fica só o menu. Com a logo. Pra que é melhor que isso? Né? E tem essa terceira aqui, ó. Que é bottom. Só que como não tem nada, não adianta, né? Colocar stick. E não deixa muita coisa grudada não. Porque atrapalha. Beleza? E aqui, ó. Como você viu lá. No efeito. Lembra que eu falei do tamanho aqui, ó. Da logo? Ó. Cadê a logo? Ó. Você pega aqui, ó. E você pode arrastar pra um ponto só. Ao invés de outros pontos. Aí você pode pegar esse daqui, ó. Né? Esse daqui. Vou arrastar pra cá. E vou aumentar o menu. Ó. Você pode aumentar, ó. Olha que legal. Aumentou o espaço do menu. Diminuiu aqui. É lógico, né? Ele saiu do centro. Ele saiu do centro. Então, vou arrastar pra cá. E vou esticar aqui pra ele voltar o que tava. Pra ficar no meio certinho, né? Por favor. Pra deixar o trem desengonçado, não. Então, olha só o tanto de coisa que dá pra você fazer. Tá vendo isso aqui, ó. Se eu quiser colocar embaixo. Eu venho aqui e coloco embaixo, ó. Ele ficou embaixo, ó. Correto? É muito show de bola isso aqui. Eu gosto. Eu gosto muito, tá? Ó. Você pode escolher o espaço. Esse tem a engrenagem também, ó. De cada um, ó. Dá pra ver aí? Dá, né? Ó. Esse de cima. O do meio aqui. Se eu clicar na engrenagem. Eu tenho o controle do espaço. Que é a estrutura desse header, né? Tá vendo aqui? Ó. A altura. Tá 78. Transformar o texto. Deixar todo maiúsculo, ó. Coloca aqui, ó. O perp case. O perp case. Aí fica tudo maiúsculo. Ou tudo minúsculo. Ou nones, né? Que ele fica como você digita mesmo. E dá pra você mexer em tudo aqui. Da mesma forma, tá? E outra. Você pode botar fluidif. Por exemplo, essa parte aqui eu quero que fique fluidif. O que acontece? Ela fica 100% larga. Né? Esquisitão. Mas aí tem certas situações que é bom colocar isso aí. Depende muito. Beleza? Eu vou publicar e vamos sair aqui desse main header. E aqui nós temos, ó. Aqui no header builder, né? Nós já vimos o logo. Aí nós temos os templates. Header templates. Né? Porque como nós fomos clicando, eu fui clicando aqui, ele vai alternando aqui sozinho. Então, nós estamos na logo. É a primeira coisa. Né? Se você voltar aqui, ó. Nós temos o header builder. No header builder tem isso tudo que eu falei. Você pode clicar e ele vai alternando. Aí nós temos a logo. Se altera, ok. A logo, né? Tem desktop e mobile, né? Header templates. Aí vai ter o modelo por completo. Esse que nós estamos, olha só. É basicamente esse, né? Tem um menu na esquerda. Tem um logo e outro menu. É isso aqui, ó. Dividido em três partes. Né? Aí você seleciona aqui, ó. Qual header você quer. Tem esse aqui, ó. Ele já vem, né? Configurado. Então, só se você quiser mesmo mudar. Beautiful e Cosmetics. Ele tá... Nenhum aqui, né? Business 2. Você escolhe. No meu caso aqui é o Fashion. Minimal 2, né? Se ele mudar... Se ele não mudar é porque é isso aí mesmo. Se ele mudar... É porque é outro, né? Pronto. Aí, ó. Ele trouxe de volta do jeito que era. Nós mexemos, mexemos. E eu fui mexer aqui, ó. Agora eu tenho que configurar tudo de novo. Tá? Então, o que acontece? Eu vou deixar aqui, ó. Select header menu. Porque eu fiz, né? Vamos ver se ele volta. Se não voltar, você já sabe. Ó, não voltou. Então, você tem que vir aqui e editar tudo de novo. Tá certo? Mas aqui você escolhe os templates. E aqui é o design dele. Tá? Configuração. Como que vai funcionar, ó. Olha só. Quantas funções que tem. Você pode exportar, você pode importar. Vamos supor que você fez um e salva no seu computador. Você pode trazer pra cá. Tá bom? Eu vou atualizar aqui. Sem publicar. Eu acho que eu já tinha publicado. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Eu não publiquei e atualizei. Então, ele manteve. Tá? Deixa eu atualizar aqui. Aí, ó. Ok. Bacana. Salvou, né? Eu vou aqui publicar. Tá? Então, aqui, quando você for mexer aqui nessa parte do Header Builder nos templates, tá? É... Faça isso aqui primeiro, antes de mudar qualquer coisa. Top Header é a parte de cima. Main Header, parte do meio. Bottle Header é a parte de baixo que não tá utilizando. Header Stick é pra ele ficar grudado. Nós já vimos tudo isso, né? Overlay transparente, quando ele rola aqui, ó. Pra ele ficar transparente, se você quiser. Header vertical. Se você quiser também um Header vertical, né? Ele tá desativado. Você pode ativar. Aí, você escolhe o que você quer, ó. Publica. E você vem aqui e você vê a mudança. Olha só. Tá aqui, ó. Tem nada nele, né? Tem aqui o carrinho. Olha só. Ó. Aí, você abre aqui. São as coisas que tem que ficar grudadas. Se você quiser colocar coisa especial, por exemplo, coloca menu. Se você quiser colocar wishlist. Sociais. Sei lá. Aí, publica. Vai aparecer aqui, ó. Aí, você pode tirar um desses menus aqui e deixar na lateral. É lógico que só aparece que topa. Tá vendo, ó. Ficou zoado, né? Mas você tem que editar de um por um. Dá pra você fazer uma coisa bem legal, né? Em um outro momento, eu vou trazer um vídeo só sobre isso aqui. Que eu gostei bastante dessa opção. Que ela é nova, tá? Tem muitas opções aqui que eles colocaram por agora, tá? My Menu é o menu principal. Tá aqui, ó. My Menu, nós já vimos. É... Second Menu. Nós não estamos utilizando. Se você quiser adicionar um outro menu, ó. Vem aqui. My Menu. Você pode colocar um Second Menu. Deixa eu achar ele aqui. Eu vou clicar aqui, ó. Secondary Menu. Escolhe a forma que você quer que ele fique. Mas ele não tá ativado. Né? Então, não adianta. Ele tá aqui, ó. Secondary Menu. Ele tá com esse Full menu. Tá bom? Aí você pode configurar. Mesma coisa que nós configuramos aqui, ó. Você pode configurar aqui. Tá o estilo dele, ó. Tá? Vou voltar. Pra não ficar repetindo a mesma coisa. Dropdown Menu. Que que é isso? Aí precisava ter um Dropdown. Vamos vir aqui. Vamos adicionar. Vou voltar aqui. Vem aqui em Menus. Na aparência, Menus. Dropdown é isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui o Menu Main. Né? E vou colocar alguma coisa aqui dentro de loja. Por exemplo, as categorias. Você vê aqui. Lá em cima. Opções. Categoria de produto. Endpoints. Categoria de produto. Tá? Aí apareceu aqui, ó. Categoria de produto. Eu quero colocar, por exemplo, algumas categorias. Vou botar tudo não pra não ficar feio. Pronto. Adiciona. Aí elas estão aqui, né? Você arrasta pra debaixo de... Loja. São as categorias, né? Dos produtos da loja. Ó. Opa, esse aqui não. Factory. Especial. Não sei o que. Hand. Acessórios. Ó. A única que eu traduzir foi acessórios. Por isso que elas ficam assim. Salvo. Aí aqui eu vou publicar, né? E vou atualizar. Ó. Vou atualizar. Vou salvar, né? Aí aqui, ó. Loja. Mostrou. Todas as categorias. Olha que legal. Né? E aí aqui nós vamos atualizar. Ó. Loja agora. Já tá mostrando aqui. Aí o que acontece? Volta aqui, né? Em header. Aí nós estamos aonde? Dropdown. Aí você controla o dropdown. Né? Todos os controles. Igualzinho os outros. Tá? Só o que vai aparecer aqui debaixo, ó. Passa o mouse, ele mostra. Tá vendo? Apareceu até aqui o verdinho, ó. Dropdown. Você vem pra esse mesmo lugar. Como você quer o estilo dele, o tamanho da fonte, etc. Aqui, ó. O departamento. Esses são todos os departamentos. Só que pra isso, né? Ó. Traduzir aqui. Vou voltar, né? Vendo, ó. Todos os departamentos. Só funciona se você tiver adicionado. Por exemplo, aqui, ó. Todos os departamentos. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou arrastar pra cá. Todos os departamentos. Aí você clica. Isso aqui é o quê? É basicamente... As categorias. Só que não tem aqui o menu, né? Tem que colocar o menu. Tem que criar o menu. Eu vou colocar esse language aqui só pra ver. Ó. Todos os departamentos. Porque não tem nada. Aí tem que vir aqui no WordPress, tá? Vem aqui em aparência, menus. Vem aqui. Eu vou criar um novo. É... Eu vou criar um novo. Tá bom que você vê, né? Vou colocar bem os departamentos. Pronto. Aí eu vou colocar aqui as categorias. Todas. Vou selecionar tudo e vou adicionar. Pronto. Vou salvar. É só pra ver a funcionalidade, tá bom? Aí aqui agora... Eu vou vir aqui... Eu vou botar footer. Aí vou voltar aqui pra... Ele não aparece enquanto eu não atualizar, né? Opa. Vou vir aqui... E vou tentar digitar... Todos. Ele não aparece ainda porque eu não adicionei, tá? Select menu. Eu vou publicar. E vou atualizar com F5. Pra ele reconhecer o que eu fiz lá. Opa. Agora sim. Tem que esperar, né? Aí vem aqui. Nextory. Mesma coisa. Header. Aí vem aqui em todos os departamentos. Escolhe o menu. Agora apareceu aqui, ó. Departamentos. Tá? Ó. Show, né? Se você quiser, você pode deixar aqui. Ou você pode deixar ele também aqui. Grudado na esquerda, né? Onde você quiser. Ó. Beleza? Você pode pegar esses dois dos departamentos e colocar aqui também, ó. Vai que ele cabe aqui, ó. Não, porque tá pegando todo o espaço, né? Aí eu venho aqui e arrasto pra cá. Arrasto pra cá. Arrasto tudo, ó. Cobre. Ficou um pouco apertado, né? Mas só pra você ver. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou colocar aqui. Pronto. Ó. O departamento ficou aqui. É lógico que você vai deixar de terem de jeito, né? Tem que melhorar isso aí. Aqui eu posso diminuir aqui. Aqui eu posso trazer pra cá. E aqui eu posso trazer pra cá também e aumentar. Aqui é a forma que você acha melhor, tá? Ó. Todos os departamentos. Beleza? Ou também eu posso fazer o quê? Colocar aqui do lado, ó. Ó. Esse daqui eu vou diminuir. Trago pra cá. Esse aqui eu trago pra cá. E esse aqui eu enlargueiço. E esse aqui eu trago pra cá. É sempre da esquerda pra direita, tá? Enlargueiço. Pronto. A logo ficou no meio. Os departamentos ficaram aqui. Tá? Aí esse aqui tá muito grande. Eu posso trazer pra cá, ó. Ó. Dois espaços. Ó. Todos os departamentos. Mas aí ficou demais, né? Então, pode clicar aqui em configurar. Aí você vem pra essas configurações. Ó. Quando passar o mouse, ele abre. Tá vendo? Ou eu posso deixar já aberto. Né? Quando clicar. Ó. Nesse caso aqui, ele já tá aberto, né? Aberto. Não tem como ele ficar aberto aqui. Ai, ai. Com clique. Vamos lá. Com clique. Clicou. Ele abre. É porque tem que publicar. Aí você vem aqui. Aí visualiza. Ó. Tá vendo? Clicou. Ele abre. Beleza? Se você quiser, você pode tirar também. Deixa só esse menuzinho aí, ó. Que aí fica pequenininho, né? Aí fica isso aqui assim. Ridículo. Ó. Morre. Mostrar link depois, né? Mostrar mais depois. Ó. Vou publicar. Porque morre é mais, né? Morre links. Mais links, né? Ó. Só que o que que acontece, né? Não tem jeito. Se você tirar o texto aqui, não adianta. Ele continua grandão. Ah, tá. É claro, né? Eu deixei dois espaços também. Ele vai ficar grandão mesmo. Olha aí. Agora ele fica um pouquinho menor. Ó. Agora ficou pequenininho. Só que, olha só. Então não tem jeito. Beleza? Tem que ser dois espaços. Eu vou colocar esse morre aqui embaixo mesmo. Eu vou pegar dois espaços. E esse daqui eu vou deixar do jeito que tava. Beleza? Aí aqui eu vou colocar departamentos. Pronto. Categorias, né? Categorias. Do jeito que eu quiser. Aí você tira aqui do loja, né? Foi só pra me mostrar pra vocês. Ou coloca somente as principais. Eu prefiro tirar. Já que vai ter isso aqui, eu tiro, né? Aí show more link depois, né? Sim ou não. Você vai clicando, vai salvando e vai vendo como é que fica. Ó. Passa o mouse. Vou botar aqui, ó. Over. É quando passar o mouse. Over. Tem que publicar, é claro. Ele só vai mostrar aqui mesmo. Lá demora um pouquinho. Ó. Tá vendo? Show de bola. Aí esse aqui não mostrou nada. Não mostrou nada. Então, vou tirar, né? Aqui é... Browse fonte. Aqui é a fonte. Espaçamento. Tá vendo? Tudo se repete em relação ao outro. Então, não vou mexer, né? Eu vou deixar essas categorias desse jeito aí mesmo. E vai ficar grudado somente a do meio, tá? Eu não quero que essa terceira fique grudada, não. Aí eu volto aqui. Saio de departamentos. Mobile menu. Nós já vimos, né? Cart. É só sobre o carrinho. Nós já clicamos lá. Já vimos. Vimos tudo isso aqui. Account. Siche. Sociais. Né? Inclusive o Siche. Siche. Eu tinha tirado o texto, né? Maltitos do texto. Ó. Nada. Pronto. Aquela sem texto. Deixar aqui a Jax. É muito melhor, tá? Que ele não vai carregar outro. Ele vai abrir aqui mesmo, ó. Se você clicar, ele abre aqui, ó. Aí, por exemplo, se você pegar main, alguma coisa assim, ele vai mostrar os produtos aqui mesmo. Isso aqui é coisa de outro mundo, né? Isso aqui é muito bom. Ó. Pesquisa. Quando você clica. Ó. Você clica aqui, ele vai mostrar. Tá vendo? Ó. Se você tirar aqui. Ó lá. O Siche foi produto. Né? Pesquise. Seu produto. O que é isso aqui? Você pode colocar uma pesquisa já direta. A pessoa só clicar em vez de escrever. Né? Se você colocar bem aqui roupas. Né? Roupas. Aí a pessoa vem aqui no Siche. Ela vai ter a opção de pesquisar por roupas direto. Ela clica aqui. Já digita lá. Você pode colocar vírgulas. Roupas. É. Gente, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Chapéus. É com U mesmo? É com L. Chapéus. Você pode botar outra vírgula e colocar batons. Sei lá. Só. Sei lá. Não sei nem se batom entra aqui. É só pra você ver. Ele coloca aqui, ó. Separados por vírgula. Para permitir que os clientes pesquisem resultados com o clique. Pronto. Aí a pessoa vem aqui procurar. Né? Aí tá aqui, ó. Roupas. Chapéus. Batons. Roupas não tem nada. Né? Se você clicar aqui, ó. E apagar isso aqui. Ó. Vou sair. Aí ele já coloca aqui alguns categorias populares. Certo? Olha que sensacional. Isso tudo na pesquisa. Tá vendo como é sensacional? E aqui, search. Histórico de pesquisa, né? Olha só. Histórico de pesquisas. Que a pessoa fez, né? Ó. Search. Popular. Texto do título. Pesquisar, né? Procurar. Pesquisar. Procurar. O ruim é que fica... Opa. Fica bem grande esse nome, né? Mas tem que ter. Pode perceber, ó. Pesquisar. Aí tem que dar mais espaço, né? Em vez de favorito, coloca Fav. Como eu falei. Comparar. Compare. Pra ficar menor possível. Né? Olha só isso aqui. Que show de bola. Você pode selecionar algumas categorias aqui. Ó. Destaques. Você pode botar aqui bolsas. Página, portfólio. Procurar onde? Eu vou procurar somente em produtos. Tá? Somente produtos. Por quê? É uma pesquisa de produtos. Certo? Do blog você pode botar outra. Por SKU. Por categoria. Pesquisar variações de produtos. As formas de pesquisa. E aqui é a posição. Posição da área personalizada. Meu Deus. Quanta coisa. Tá? Quanta coisa mesmo. Deixa eu botar aqui pro inglês. Pra ele não ficar bugado. Isso. Vou publicar. E você vem aqui, ó. E faz um teste, né? Vem aqui em pesquisar. Você clica. Olha aí. Sensacional. Roupas. A pessoa já vai pesquisar por roupas. Não tem nada, né? Chapéus. Batons. Pesquisa rápida. Gente. Isso aqui é moderno demais. Isso é doido. Aí a forma. Quando você clica. Ó. Fluidif. Pode também. Essa aqui, ó. Aí quando clicar. Ele vai abrir uma caixa. Tá vendo? A pessoa pesquisa por aqui. Eu prefiro esse aqui. Fluidif. Que dá pra você. Fazer bastante coisa. Ou eu tenho essa aqui também, ó. Ó. Não mudou nada, né? Mas quando você passa o mouse, ó. Você pode digitar aqui embaixo. Entendeu? Eu prefiro essa Fluidif. Que traz uma liberdade maior. Ó. É mais. É mais lógico, né? Digamos assim. Esse aqui minha. Minha. Ferramenta de auto preenchimento. Tá preenchendo aqui. Nada a ver. Beleza? Vou voltar aqui no Sys. Tudo isso foi o Sys, né? Aí tem o favorito. Comparar. Conta. Esse count eu vou mudar. Porque eu não vou deixar texto, não. Sério mesmo. É. Eu tiro, mas ele parece que não me permite, né? Vou deixar assim sem nada. Vamos ver se fica. Vou publicar. Aí ele fica My Account. Não tem jeito, né? Ó. Ó. Fica My Account. Então eu prefiro conta mesmo, né? Conta. Vou voltar. Vamos continuar de onde a gente tava, né? O Estilist. Eu tava aqui em Cart. Nós já vimos. O Estilist já vimos. Só clicando de um por um. E vai alterando tudo. Escolhe o estilo. Vai mexendo. Né? O Estilist da mesma forma, né? Fave de favorito. Se eu coloquei. Você sai. Aí tem aqui. Compare. Esse comparar. Ele é interessante. Mas ele tá pegando um espaço muito grande. Eu acho que eu vou deixar. Compare e Page. É lógico que a página, né? Como nós tínhamos visto. Bom. Vou voltar aqui. Você muda. Se não quiser, você exclui. Account. Acabamos de ver, né? Search. Sociais. Aqui as redes sociais. Você clica aqui, ó. Você pode pôr o link da sua rede social. Tá? Você pode excluir. Você clica aqui. Você exclui. Remove. Ou pode adicionar. Né? Uma nova rede social. Beleza? E aqui as opções dela. Vou voltar. Contact. São os contatos. Só que pra funcionar. Você tem que vir aqui. Por exemplo. Contato. Eu quero botar aqui, ó. Se eu quisesse colocar ao invés. Ó. Contato vai aparecer aqui, ó. Deixa eu vir aqui pro início. Cadê? Início. Tá mostrando isso aqui que é o resultado, né? Aí, ó. Tá vendo? Call. Contact. É lógico que tem que ser um pouquinho maior. Eu vou botar bem no cantinho aqui e vou esticar. Ó. Contacto. Aí você pode mexer. Você pode pôr na vertical. Separado. Os elementos. Só tem fone. Você pode adicionar outro elemento, ó. E-mail, né? E-mail. Aí já vai aparecer e-mail. Ó. E-mail. Aí você tem que mudar o link, né? Tá o link de cupom. Não. Eu quero de e-mail. Ahn. Bom, só tem isso aqui, ó. Compare. Opa, tem que tirar, né? Cupom. Calendário. Tem isso aí, ó. Chat. Fone. Gift. Mensagem. Esse de mensagem aqui, ó. Pronto. Que é do e-mail, ó. Legal? Olha que sensacional. E esse call aqui, ó. Você pode mudar, ó. Em vez de call. Você pode com a cabecinha, ó. Fale conosco. Sei lá. O central de atendimento, né? O... Como é que é o nome que se fala? Deixa bem assim. Call, né? Eu vou saber o que é. Tá bom? Beleza, né? Estamos adicionando coisa aqui. Se você não quiser, você tira. Obviamente, né? Newsletter. Também tem a opção de newsletter. Você pode adicionar newsletter. Tá aqui, ó. Vou deixar do lado de call. Call eu vou diminuir um pouco. Ó, deu. A newsletter eu vou passar pra cá. Pronto. É, pode colocar a newsletter lá junto, né? Deve ter a opção lá. Eu vou tirar aqui. Não vou colocar não. Tem botão. Tem vários blocos, né? Tem o widget. Newsletter. Acabamos de ver. Olha lá. Ele vai só preenchendo aqui, ó. Eu não quero nada disso. Nada. Nada. Contato eu vou deixar. Eu vou deixar só aqui, ó. O widget 1. Mais ou menos aqui. Só pra gente ver depois a gente colocar alguma coisa, né? Se a gente quiser colocar alguma coisa aqui. Tá bom? Vou voltar. Aí tem todos esses itens aqui que dá pra você configurar, ó. Botão. Promo texto. Aquele lá de cima. Ó. Vou voltar, porque nós já vimos, né? HTML blocks. São esses blocos aqui. Widget. Esses widgets, né? Tá aqui. 1, 2. Tem widget 1 e 2. E reset header builder. Se você clicar aqui, ele vai resetar tudo que nós fizemos. E volta pro padrão. Tá bom? E nós terminamos aqui header. Olha o tanto de coisa, gente. Mas o bom é que até aqui você já aprendeu a mexer no tema, né? Mobile painel. Painel mobile. Configuração do mobile. Que é o quê? Esse lá embaixo, tá? Ó. É isso aqui. Nós já configuramos também. Lembra? Nós já mexemos em tudo isso aqui. Então, não tem por que mexer de novo, né? Vou voltar aqui. Estilos e cores. Aqui você escolhe cores pro tema por completo. Tá? Dark version. Se você clicar aqui, ele muda pra versão dark. Por completo, né? O site todo fica dark. Inclusive, se você vir aqui, ó. Blog. Ó. O fundo, em vez de ficar branco, ficou black. Tá vendo? Esse é o dark mod, né? Eu vou tirar. A cor master, ou seja, a cor geral, é preto, né? Mobile browser barcola. Aquela barra aqui, ó. Se você quiser, você pode mudar ela, né? Mudar aqui pra aquele verde. Aí, é lógico, você tem que vir aqui e mudar aqui a cor, né? Essa parte aqui, ó. Por que ela não mostra? Porque ela é do navegador. Tá? Você pode definir a cor, tá? Do navegador. Ó lá, ó. Tá a barra superior no navegador. Porque quando você tá no mobile, se você rolar pra baixo, o próprio navegador coloca uma barrinha lá em cima. Aí você escolhe a cor, né? Então, eu vou vir aqui e vou apagar. A cor é a cor que for padrão do navegador, né? Plano de fundo, você pode mudar a cor, né? Vem aqui e coloca violeta. Aí você muda a cor. Olha aqui, ó. De todo o canvas, né? Eu não quero isso. Eu quero deixar padrão. Se você quiser colocar a imagem, não sei por que alguém faria isso, né? A cor de fundo do container é só o espaço. Se você tem que vir aqui, ó. Eu vou até vir em outra aqui, que é, por exemplo, loja. Pra você ver de uma forma melhor. Ó, no mobile tem um filtro, ó. Ai, que sensacional. Meu Deus, esse tema aqui é sensacional. Cor do container, você pode mudar. Você põe aqui um verdão. Aí, ó. Ele mudou a parte interna, tá vendo? Eu não quero. Eu vou limpar. Cor de fundo das setas. Aqui no caso, transparente. As setas do controle deslizante. Vou voltar aqui. Você pode perceber aqui, ó. Vou entrar aqui num produto. Vou pegar aqui um produto. Aqui. Esse produto. Olha só. Temos aqui essas, né? Setas, ó. Pode mudar se você quiser. Tá? A cor delas. Transparente, no caso. Cor das setas do controle deslizante. Aí, você seleciona a cor. Ícones em negrito. Tudo isso aqui, ó. Raio da borda. Esse aqui é quanto vai ficar arredondado. Cor de fundo. Alerta. Um tanto de coisa, gente. Botão de luz. Você tem que ir mexendo e alterando de um por um. Botões ativos. É muita coisa, gente. É muita coisa. É informação pra gente ficar aqui até depois da manhã. Tá? As cores de todo o site. Você pode controlar ali. Deixa eu tirar aqui. Vou botar em idioma detectado, né? Que é, no caso, inglês. Pronto. Então, nós vimos aqui as cores. E aqui, nós temos... Isso aqui é uma novidade, tá? Pop-up. Se você quiser ativar, você ativa. Olha só. Nem sei como é que funciona, porque não tinha essa opção. E agora eles adicionaram. Vou atualizar. Olha aí. Pop-up. Pop-up. Ah, tá. Isso aqui é se você for maior de 18 anos. Nesse caso aqui. Você tem que aceitar sim ou não. Porque se você for um site, por exemplo, um sex shop, alguma coisa assim. E for inapropriado para menor de 18 anos. Você põe isso aqui. Ela se traduz, né? Tá? Sim, sou. Aí a pessoa pode usar o site. Então, esse aqui eu vou tirar. Não vou querer, não. Né? Vou voltar. Aí. É isso mesmo. É o pop-up de verificação de idade, né? O commerce shop. Aqui, nós vamos para a loja. Onde que é isso? A loja. Onde nós estamos aqui, ó. Loja, tá? Aviso da loja. Isso aqui você não vai colocar, porque você já tem lá em cima. Mas se você ativar, ó. Ele vai colocar... Perdão. Ele coloca outra mensagem lá em cima. Eu não gosto disso aqui, não. Isso aqui é próprio do WooCommerce. Não é nem do tema, né? Só que o tema absorveu aqui a informação. E colocou aqui como configuração. Cartago de produtos é exatamente isso aqui, ó. Os produtos. Vai exibir produtos ou categorias. Produtos ou categorias. Olha aí, ó. Tá? Quatro. Por linha, né? Se você colocar aqui três, vamos ver o que acontece. Ele já está três, né? Duas. Ó, ele não tem influência aqui, tá? Então, não vai fazer diferença aqui. Ó, vou diminuir aqui. Continua três, exatamente. Ó, pra você mexer aqui, ó. Tem aqui, ó. Você pode clicar, né? Tem duas coisas, né? Pra você editar aqui, ó. O produto. Tá vendo, ó? O produto. Você passa o mouse, ó. Você edita o produto. Ou o new aqui, que é sale. Que é desconto, né? Pode editar também. Rapaz, olha o tanto de coisa. E tem aqui, ó. Se você quiser editar essa parte, hein? Essa aqui nós já vimos, né? Se quiser editar essa parte, olha só. Tá? Catálise de produtos. Imagem de produtos. Shop. Imagem de produtos vai ser o tamanho das imagens, né? Ele já vem padrão. Aí aqui no Shop. Ó, Shop Page Layout. Vamos ver. Ó, como está. Aqui na esquerda, essa barra. E na direita, os produtos. Certo? Produto por página nove. Vou colocar aqui só dois. Pra ver o que acontece. Pra ver se ele tem influência ou não, né? Ó, não tem influência. Vou colocar aqui vinte. Tomar uma agulha aqui. Realmente, ele vai mostrar somente nove. Aí tem página dois, página três, tá? Então, deixa nove mesmo. Ele tá esse, se você quiser, ó. Por exemplo, vou clicar aqui. Vamos ver se ele muda. Layout, né? Aí mudou. Layout. É aqui mesmo, tá? Em Shop Page Layout. Olha só. Vai ficar só os produtos. Sem filtro. Se quiser o filtro, você coloca. Eu acho interessante esse filtro, né? É lógico que no mobile ele vai mudar. Não vai ter esse filtro. O filtro vai estar assim, ó. Só um botão. Tá vendo? Ó, só um botãozinho aqui, ó. Show de bola, né? Deixar em Desk mesmo. E aqui você configura, ó. Sidebar. Nas categorias Page. Onde que é isso? É, tem que acessar uma categoria aqui, ó. Por exemplo, Best Seller. Mesma forma, né? Aqui é Sidebar Position. Sidebar nas categorias, a mesma. Só que nas categorias, eu... Não sei se eu colocaria esse aqui, não. Talvez eu colocaria assim, cheio, tá? Não vai ficar cheio. Porque dificilmente a pessoa vai acessar aqui nas categorias, né? E aqui, ó. Sidebar Position em... Páginas de marca. Não tem? Que eu falei Nike. Se quiser colocar qualquer marca. Né? Então você pode colocar aqui, ó. Escolher também. Eu vou deixar tudo padrão, né? Estique Sidebar. Se você quiser deixar alguma parte dessa aqui, ó. Grudada. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu quero deixar... Eu vou publicar. Vou dar uma olhadinha aqui. Tirei esse negócio, né? E aí, se eu rolar, né? Fica grudada. Só que não tem mais pra onde ir, né? Ó, embaixo. Eu quero que fique grudada embaixo. Ela ficaria grudada, né? Vou botar em cima. Ah, tá. Eu também tô vacilando, né? Isso aqui é no mobile, tá? Se você quer que fique grudada no mobile, ó. E aí, ó. Escolhe top, ó. Escolher topo. Ela vai ficar aqui no topo. Quer ver, ó? Lógico que tem que mudar aqui pro celular. Né? Como eu fiz. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ó. Aí tem os produtos, né? Se você colocar... Boron, por exemplo, ela vem aqui pra baixo. Eu no mobile... Ah, eu fui aqui pra baixo. Tá vendo? Aí viram os produtos aqui em cima. Eu não gosto disso aqui. Eu vou até tirar. Tá? Nesse caso aqui, eu não gosto, né? Eu gosto se for no desktop, né? Eu quero deixar a sidebar sem ser grudada, tá? Aí tem aqui, ó. Esconder sidebar no mobile? Sim. Ou seja, eu não quero sidebar no mobile. Isso é interessante pra deixar mais leve. Porém, você vai perder algumas informações. Que é o que tiver aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Todo esse filtro, essa sidebar, no caso aqui, essa informação aqui e essa, vai ser perdida. Tá? Se você ocultar. Você pode vir aqui no mobile. Elas vão desaparecer. Pelo menos aquela da esquerda, né? Que era a sidebar. Ó. Sidebar. Ó. Aquela imagem sumiu, tá? Que é a sidebar. Eu vou publicar, né? Ó. Publicado. Vou atualizar aqui. Aí eu vou lá no modo mobile, né? Vou atualizar também. Pronto. Vou vir aqui, é lógico, numa categoria. Menu. Aí tem aqui as categorias, né? Nós adicionamos. Eu quero essa... Acessórios. E aí, a sidebar, sumiu. Tá vendo? Sumiu. Lá ela tá mostrando, mas aqui não. Por quê? Porque ele, às vezes, não atualiza aqui direitinho. Tá bom? Fluidif. Ficar largo. Aí você volta aqui, ó. Massori. Se você coloca e vai vendo, por exemplo. Isso aqui funciona pra qualquer tipo de loja, tá? Se eu vir aqui na loja. Loja, loja, loja. Se eu ver se eu consigo clicar exatamente nela, né? Categorias ou loja, vai dar na mesma, tá? E aí, aqui, ó. Fluidif. Vai ficar o quê? 100% larga, né? Olha aí. Tá vendo? Pode ser legal, tá? A Amazon mesmo utiliza esse estilo aqui. Fica 100% larga pra ter espaço. Pra colocar mais produtos. Tá? Pode ser uma boa ideia. Massori não, que ele vai ficar, tipo, ele vai encaixar. Se tiver uma imagem maior que a outra, ele vai ficar encaixando um no outro. Eu não gosto. Visualização. Aqui, ó. Você passa o mouse, né? Quick View. Ó. Advanced. Grid. A forma de mostrar. Tá vendo? Ele tá em forma de lista. Né? De grid, quer dizer. Grid barra lista. Né? Ou somente grid. Somente grid. Ele vai mudar pra somente grid. Tá vendo? E não grid barra lista, né? Aí você vem aqui, ó. Opa. Você pode botar lista barra grid. Aí você vai vendo as diferenças. Aí, ó. Tá vendo? Né? A forma de lista. Eu vou botar grid list. Que é melhor. Pelo menos eu acho, né? Olha aí. Show de bola, né? Aí aqui, ó. O banner. Posição do banner. Desabilitado. Pronto. Eu quero tirar o banner. Pronto. Tirou o banner. Show de bola? Vamos descer. Cadê? Onde é que eu tava? Aqui. Disable. Eu vou colocar bem aqui. Aí você escolhe, né? Vai ver onde é que ele muda. Ó. Ó. Aqui. Deu uma bugadinha. Vou escolher aqui above. Olha aí. Show de bola, né? Above e... Esse aqui no caso é fluidif, né? Esse aqui é fluidif. Olha só. Não mudou muito, né? Então, você escolhe aqui o melhor lugar. Ó. De baixo, né? Da página. Em cima. Vou escolher esse primeiro aqui em cima. Esse primeiro aqui ele fica ruim porque os filtros ficam sobrepondo ele, né? Deixa eu publicar aqui e ver se vai ficar assim lá também. Tudo você tem que ir testando. Vou vir aqui na loja. Loja. Ó. Realmente, ele fica desse jeito aqui. Não é legal, não. Esse segundo. Ele fica lá embaixo, né? Só que já tem um lá embaixo. Então, eu vou deixar esse terceiro aqui, ó. É esse mesmo. Pronto. Terceiro. Publico. Tá? Aí aqui, você pode colocar um texto. Se você... Ó. Vou excluir isso aqui. Você pode pôr o que você quiser aqui dentro. Tá? Ó. Oi. Opa. Esse aqui é pra vocês, tá? Oi. Já se inscreveu? Aí vai aparecer ali em cima. Oi. Já se inscreveu? Tá vendo? Oi. Já se inscreveu? Tá certo? Aí o chute code. Que chute code é esse mesmo? Eu já mostrei, né? Lembra? Você vem aqui, ó. Aí tem aqui os blocos estáticos que você pode criar e colocar lá. Esse dali, por exemplo, é o bloco 531. Lembra que nós vimos sobre o 631? Olha, o 531. Aí você pode pôr o que você quiser. Tá bom? Você cria aqui e coloca lá. Sensacional. A palavra é essa. E aqui em toolbar, você pode ver tanto desktop quanto mobile. Tipo de paginação, né? Aqui, ó. Paginação. Se você quiser, você pode tirar. E bacana. É isso. Eu vou publicar. Aqui as variações, tá? Você pode colocar variações, ó. A forma de... O exemplo de se fazer, tá? Para demonstrar os produtos. Se você quiser, você pode tirar tudo. Aí ele vai ficar conforme você vai adicionando. Tá bom? Eu vou colocar aqui que é o que estava. E vou voltar aqui para o Shopping e vou publicar. Olha que legal. E aí nós temos aqui a Shopping Filters. Ó, aqui em filtro da página. São esses filtros, tá? Só que esses filtros só vão aparecer se você tiver colocado aqui, ó. Sidebar. Widgets, né? Que é sidebar e a barra lateral. Todos que tem a story, é da story. E como nós estamos trabalhando... Desse tema, não é verdade? Como nós estamos trabalhando com a loja... Então, aqui, ó. Shopping sidebar. Ó. Tem Shopping Filters. Não tem nada aqui, né? Shopping sidebar. Se você colocar alguma coisa aqui... Por exemplo... Switch Filters. Ó. Pronto. Concluído. Agora aqui ele já mostra diferente, tá? Ó. Vou atualizar. Aí, vou ter que ir lá, né? Vou com esse... Shop... Shop Filters, né? E aí, você vai fazer o que? Vai ativar. E apareceu aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o quê? Filtrar por... Swatch, né? É mudar cores. No caso aqui, cores. Tá? Filtrar por... Filtrar por... Aí, no caso aqui, cores. Né? Salvo. E você pode botar qualquer outro aqui, né? Que seja o Duck Store, é claro. É... Status, produto, filter. Eu vou clicar, arrastar e segurar pra cá. Rola, 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 rola. Pronto. Status, né? Deixar só assim, status. Você pode colocar o que você quiser aqui, né? E aí, você vai vir aqui. Vou acessar logo a loja aqui, ó. Loja. E já vai mostrar status também, tá? Vou atualizar. Ah, vou publicar, é claro. Não publiquei. Agora vai aparecer, ó. Agora, filtrar por status. Filtrar por, tá? No caso aqui, cores. Você pode ir pondo, né? E aí, que você vai mexer em tudo, né? Três colunas? Não, eu quero uma coluna só. Quando eu pôr uma coluna só, ele vai ficar um em cima do outro, tá? Aí, eu quero quatro colunas. Vai ficar quatro colunas, ó. Só que não faz muito sentido, porque você já tem ele aqui na esquerda, né? Então, é melhor colocar aqui do que colocar aqui em cima. Aqui, é só se você quiser alguma coisa bem específica mesmo, né? No caso aqui, eu vou tirar. Aí, você mexe aqui em tudo que você quiser, né? É claro. Não vou colocar isso, não. Né? Produto design. Você tem as opções, tá? Vamos botar isso aqui, ó. Button, hover, button. Aqui é o botões quando passar o mouse, né? Aí, ó. O que acontece? Olha só. Visualizar. E dar like, adicionar no favorito, né? Tem várias opções aqui, ó. Ó. Aqui ficou legal, hein? Você passa o mouse, ele muda, ó. Olha isso aqui. Aí, tem a opção, no caso aqui, 17% de desconto, novo. Dá pra você configurar aqui, ó. Promoção. Olha só que sensacional, né? Então, você pode mudar várias aí, ó. Ó, booking. Passa o mouse, ó. Fica tudo aqui, ó. Esse ele não tem, né? Esse aqui tá não aplicável. Ele mostra as informações. Eu acho ruim, porque é muita poluição, né? Vou botar o light. Olha aí o light, como é que fica? Ele mostra tudo aqui mesmo, ó. Você pode editar cada coisa, tá vendo aqui? Você pode editar isso aqui, você pode editar isso aqui. Eu vou ver um bem legal aqui. Esse aqui, ó. O primeiro. Eu acho que já tinha mostrado ele. Ó. Que mostra os três aqui, ó. Comparar, visualizar e dar like, né? Visualizar é aquele preview, né? Tem outra aqui que mostra... Ó, o default. O default passa o mouse, quick view, né? Se você desabilitar, fica sem botão, né? Só muda mesmo a roupa. Aí você escolhe aí, ó. Inform Mask. Vamos ver como é que é esse. Olha só. Muito feio. Muito esquisito. Apesar de que, né? Depende, ó. Fora de estoque. Esse aqui tá com estoque. Ai, ai. Eu vou deixar aqui no padrão mesmo. No padrão não. Vou escolher esse aqui, ó. Gostei bastante. Não nesse, não. É esse. Button Hover Middle. Aí. É bem... Dá pra você ver as três opções, né? Muito legal. Imagem Hover Mudar. Se eu desabilitar aqui, ó. Quando passar o mouse, não acontece nada. Só dá zoom. Mas aqui, ó. Swap. Ele vai trocar, né? Alternar. Aí, ó. Alterna. Isso é legal, né? E tem outras formas aqui, ó. Zoom, né? Ó. Dá um zoom. Também é legal. Deixar só o swap mesmo. Você escolhe aí, vai mudando, né? Aqui você quer borda. Produtos no espaço. Esse aqui é legal, viu? Vou tirar. É encaixado, né? Ó. Ai, que legal. Vou ligar. É... Estragem. Você tira pra você ver o que é. Espera ele carregar, tá? Aí você vai e liga. Aí você vai saber o que é, né? Ele vai mostrando a diferença, ó. Encaixa. Beleza? H2SIM. Limitação do tipo, né? Você pode botar aí linhas ou cards, né? Você pode procurar o que vai colocar, ó. Produto name, produto categoria e preço. Tá vendo? Produto name, produto categoria e preço. Ó o tanto de categoria. Eu vou tirar as categorias. Você vai ver que vai ficar limpinho. É porque cada produto tem um trilhão de categoria, ó. Produto name. Tá aqui. E o preço, né? E só esse tem preço por quê? Porque os outros não consertamos, né? Eu só consertei esse pra mostrar o exemplo. Você tem que ir lá e mostrar todas as variações. Colocar o preço de todas, né? A ordenação aqui, ó. Eu vou colocar aqui por mais recente. Pra mostrar o que nós criamos. Ó, o que nós criamos foi esse. Tá vendo? Legal? Por que a imagem tá assim? Quando terminar, tem que passar um plugin que ele vai reestruturar todas as imagens. Ele vai recortar e colocar todas no mesmo tamanho, tá? Isso aqui é interessante. Tá vendo esse filtro aqui, ó? Você pode digitar ele também. Ó. Grid mais lista. Isso vai implicar aqui, ó. Deixa eu atualizar, né? Que nem tem isso aqui mais. A pessoa pode escolher aqui, ó. Por exemplo, por mais recente. Isso aqui é o cliente, tá? Ele quer grid. Ou ele quer lista. Aí, ó. Muda aqui, tá? E aqui é a quantidade. Tá vendo? Por que não adiantava mudar lá? Aqui ele mostra. E esses filtros aqui continuaram. Eu tirei. Deixa eu publicar aqui. Aí, agora sim. Aí, ó. Mudou, ó. Coração, tá vendo? Comparar, etc. Ó. Ficou só o título e o preço. Bacana. Muito bem. Só pra mostrar sobre isso aqui, ó. Você pode clicar aqui também, ó. Que vai pra onde você altera isso aqui. O que mais? Botão, te adicionar no carrinho? Legal, né? Ah, tá. Tudo quando você passar o mouse. Ah, avaliação. Aí vai começar a encher de coisa, né? Ó. Avaliação aqui embaixo. Ah, legal. No mobile. Não, não existe, né? Rover no mobile. Se você quiser colocar aqui as estrelas, ó. Se você não quiser, né? Mostrar o except. Esse aqui é um resumo. Adicionar o carrinho. Quantidade. Se eu escolher a quantidade aqui, ó. Tá vendo? Quero três. Adicionar o carrinho. Não. Quantidade, não. Se você quer uma espécie de sombra. Ó. Sim ou não? Eu vou tirar. Porque essa sombra é efeito. Então... Só que aí tira o zoom, né? Ah, não. Tá, então você quer tirar esse efeito. É assim. Eu vou deixar assim. Mostrar atributos. Aí você vai encher de coisa. Ó. Tá vendo como você passa o mouse? Ele mostra cores e tamanho. Olha lá. Read More. Aqui tem... Ixi, não vou mostrar isso não. Vai encher de coisa. Se você quiser um vídeo, né? Só que você tem que ter adicionado o vídeo, né? Senão ele não vai mostrar, não. Vou tirar. Esse do carrinho aqui eu vou tirar. Beleza? Vai ficar só os três mesmo. E aqui se você quiser adicionar, né? Mais informações. O produto SKU Location. E também as variações de produtos e configurações. Eu não vou mexer com isso. Do jeito que tá aqui eu já tô felizão, né? Eu vou publicar. Produto Design. É minha chama. Agora Catálogo Mod. Se você quer utilizar o Catálogo Mod. Se você colocar aqui, ele vai ficar com o Catálogo Mod. Na verdade, eu acho que ele nem tem interferência aqui, né? Eu vou tirar. E vou voltar. Pronto. Shop. Já se foi, né? Shop Element. São os elementos, né? Da página. Categorias. Nós tiramos, né? Ó. Quick View. O que que vai ter no Quick View? Quando a pessoa clica aqui, ó. Quick View, né? Vai ter isso aqui, né? Ó lá. Galeria. Você pode escolher o que você quer ou o que você não quer. Né? Aí eu vou sair. Categorias também, da mesma forma. Quick View. Produtos Batch. Esse New aqui, por exemplo. Tá vendo que tá verde? Ó. New. Esse aqui, ó. É promoção, tá? Desconto. Vou botar bem assim. Promo. Esse aqui, por exemplo. Promo. Em vez de sala, né? Que é promoção. Isso aqui, ó. Hot. Se você quiser mostrar o badge hot. Aí vai encher de badge, né? Só que tem que ter algum no hot, né? Se não tiver. Quando tem hot. Que é quente, né? O produto quente. Aí fica vermelho. Fica laranjado. Esse badge, tá? Esse aqui, ó. Tipo Up30. New. Beleza? E aí se publica, né? Já vem aqui e dá aquela atualizada. Ó. Tá vendo? Sali. Agora ficou promo 17. Esse New aqui é produto novo, né? É esse aqui, ó. Ó. New Label Series. Tá? Esse hot é porque não tem nenhum hot, né? Senão ele mostrava aqui. Mas é igualzinhos aqui. Você coloca aqui as opções, né? Vou voltar. Todos são novos, né? Todos foram adicionados agora. Todos são novos. Vou voltar aqui. Aí tem Quick View. Já mostrei, né? A adiância do produto stock. Full. Verde é quando tem. Tá cheio, né? Quando tá na metade. E aqui quando tá acabando. Ele fica vermelho. Tá certo? Se quiser, você pode ligar isso aqui, ó. Né? Então não tem como ele mostrar. Mas vou deixar ativado. Amoça de variação. Ele fala aqui. Os compradores gostam de ver, né? As representações visuais dos atributos. Ao usar a sua loja. O que pode ajudar. Ele tá dando uma dica de marketing aqui. Do que faz essa opção. Tá certo? Quando você clica aqui no produto, ó. Ele mostra, né? Essa parte aqui, ó. Ele até fala aqui, ó. Substitui, né? As variações antigas. Ele coloca as novas. As variações é isso aqui. Olha só. Avariações. Swatch. Tá? Ativar a amostra de variação. Você pode tirar, né? Testa. Tira. Espera. Coloca. Atualiza. Ó. Tudo que tem pra você mudar aqui, ó. Né? Se você quiser fazer um teste, você vem aqui, ó. E tira. Né? Aí sumiu tudo. Ó. Publica. Vem aqui no produto e atualiza. Olha o jeito que ficou aqui, ó. Cores. Né? Tamanho. Aí você quer mudar. Ele dá um novo design, né? Tem que publicar. Ó. Publica. E vem aqui e atualiza. Ele volta para o padrão mais moderno, né? Muito melhor. Tá bom? Aí você pode configurar qualquer um desses aqui, ó. Aonde ele vai ficar? O atributo primário. Qual vai ser? Cores. Tipo. Padrão. Aparecer. Né? Você pode ir escolhendo aí as mudanças. Eu vou tirar aqui do português, que ele fica dando uns alterados. Fica mexendo na tela. Eu não gosto. Quantidade. Input ou Select. Input. E aqui, ó. Brands são as marcas, tá? Você escolhe se você vai querer ou não. Essa aqui é a marca. Qual é a marca dela? Deixa eu vir aqui. Ela tá sem a marca, né? Essa aqui. Deixa eu editar. Vamos ver se isso aqui tá sem a marca. Rapaz, pra que esse tanto de categoria, hein? Brands. Eu vou colocar duas. Vou colocar Nike. Vou atualizar. E vou ver. Aqui, ó. Brands, né? Bean Shop e Nike. Foi o que eu escolhi, né? Aí você quer mostrar ou não. Mostrar os arquivos? Não. Mostrar em cinco produtos? Sim. Aonde você vai mostrar, né? Em cinco produtos é aqui, ó. Brands, tá vendo? Brands. Aí você escolhe aonde você quer mostrar. Né? Em letra ou não. Né? Você tira aqui, ó. Pra ver. Ó. Mostra só as marcas. Não mostra, tipo, a palavra marca. Né? Marcas. Beleza. Aqui você escolhe aonde você quer. E é isso. Não tem muito mistério. Você pode passar no mouse aí. Mexendo de um por um. Certo? Aqui eu vou voltar, ó. Shop Elements. Já foi. Aí a categoria. Lembra que nós vimos lá? Vou entrar aqui num produto. Ô, rapaz. Vou entrar num produto aqui, ó. Tá aqui, ó. Categoria, tá? Tem muitas coisas aqui que a gente pode mexer e ir testando. Tem a moda avançada também. Tá? Ok. Saímos aqui. Cart page. Página do carrinho. Ele já mudou pra cá automaticamente. E aqui nós temos o quê? Cross sell. O que é cross sell? Produto que aparece aqui embaixo pra vender junto. Tá? Aqui em forma de carrossel. E quantos produtos? Ele vai aparecer aqui quando você adiciona um tipo um, dois produtos. Aí ele coloca outros produtos aqui pra você comprar também, né? Produtos na hora que você vai editar o produto que você vê isso. Ó, eu venho aqui. Eu vou te mostrar. Aí tem a parte cross sell. Produtos relacionados. Aí tem vendas cruzadas. Entendeu? Se você quiser colocar aqui, ó. Vou colocar aqui polares. Vou colocar aqui essa draw, não sei o quê aqui. Isso. Pronto. E atualizo. Aí quando eu comprar esse aqui. Comprar não, né? For pra comprar. Ó, entra aqui. Ok. Né? Aí eu quero. Eu quero comprar. Ok. Ah, tem que escolher aqui, ó. Escolhe esse aqui, esse aqui. Comprar. Aí vamos proceder pro carrinho. Aí apareceu. Aqui, ó. Draw e polares. Tá bom? Show de bola. Vou voltar aqui. Empty cart. Aí tem um texto aí, ó. Vamos traduzi-lo, né? Nossa, aparece um negócio tão pequenininho aqui. Aí. Isso aqui eu vou copiar. Vou vir aqui e vou colar. Ó, se o carrinho de compras está vazio. Vou colar aqui. Vou pegar essa parte aqui também. E vou traduzi-la. Ok? Ctrl V. Pronto. Quando tiver vazio, eu vou mostrar isso aqui. Quando não tiver nada, né? Vou publicar. Aí nós temos Single Product Builder. O que é isso? Aqui nós vamos entrar numa área bem legal, né? É a área de construção de produtos simples. Aqui, ó. Exatamente isso aqui. Eu vou limpar o carrinho. Cadê? Eu vou Clear Shop Cart. Pronto. Vou aqui em Loja. Vou acessar um produto. Por exemplo, esse. Esse aqui é o Single, tá? Aí é aqui que a gente constrói. Por exemplo, tem uma sessão. Sessão 2. Sessão 3. Sessão 5. E você pode adicionar mais um aqui. Ó, Galeria. Essa aqui é a Galeria. Tá? Aí vem aqui Request Cote. Você não sabe o que é? Você clica. Ele vai abrir. Ó. Essa parte aqui, ó. Ficou com dúvida? Tá vendo? Tudo que tem de mudar tem esse botão verde pra você clicar. Ó. Ficou com dúvida? Eu vou... É lógico, né? Traduzir isso aqui. O que der pra traduzir, eu vou traduzir. O que não der, utiliza-se o plugin Louco Translate, tá? Eu já tenho um vídeo especial sobre ele aqui. Ó. Ficou com dúvida? Pergunte a um especialista. Tá bom? E aí, a texto transforma. Se você quiser, tal. Tamanho, né? Do botão. Ó. Dá pra você configurar cada um. Tá? Aqui você tem um bloco. Olha que coisa maravilhosa. Beleza? Vou publicar. Aí vou voltar aqui, né? Pra onde eu tava. Que é o quê? Singular Product Builder. Tudo isso aqui, tá? Todos os elementos são esses elementos que estão distribuídos aqui. Ok? E você pode configurar. Pode criar um novo. Se você vai construir um site do zero, por exemplo. Você não quer nenhum modelo. Você quer um site limpinho. Você constrói do jeito que você quer. Você apaga o que você quer. Aqui, ó. Lixeira, tá? Lixeira. Você escolhe. Olha só que coisa doida, né? Muito legal isso aqui. As tabs. Aí tem a seção dois. Que é essa aqui, ó. Onde nós vamos ter o quê? O título. Tá aqui o título. Você escolhe, muda. Por exemplo, que é o título lá debaixo do preço. Ó, o título vai pra debaixo do preço. Tá bem legal. Olha aí. Estranho, né? O título debaixo do preço. Então, é claro que eu vou deixar ele lá em cima. Olha aí que bacana. Isso aqui é muito, muito legal. Você escolhe o que você quer, tá? A ordenação. E se você quer. Adedeu o carrinho. Você clica aqui, ó. Olha só. Você escolhe o modelo, tá vendo? Mais, menos um aqui, ó. Que é o modelo que tá. Esse aqui, ó. Esse aqui é mais bonitinho, né? Pelo menos eu achei. Aí, ó. Fica mais limpinho, ó. Beleza? Aqui você escolhe, ó. É uma linha ou é uma coluna, né? Em linha. Se você botar a coluna, ele vai ficar um em cima do outro, assim, ó. Ok? Transformar o título, o texto? Não. Aqui é tudo sobre o texto, ó. Tamanho, altura, largura em pixels. Ó. Informações, cores, cores. Você pode mudar, né? Ó. É comprar agora. Que é esse buinal aqui, ó. Se você não quiser ele, você tira. Beleza? Ó. Aqui eu traduzi, ó. Aqui fica dois comprar. Fica estranho, né? Esse comprar aqui, esse buinal, ele compra diretamente. Ele não vai pro carrinho. Ele já pula. Se você quiser, você, por exemplo, você vai oferecer um produto. Você vende algum produto digital que não faz sentido ir pro carrinho. Você põe só o buinal. Põe uma linha de peixe bem bonitona e coloca buinal. E aí, o que acontece? Quando a pessoa clica em buinal, vai diretamente pro pagamento e não passa pelo carrinho. Né? Então, mas eu não quero isso. Eu vou deixar somente esse comprar do carrinho. Que eu acho o processo mais simples, né? É... Pra não ficar dois botões e confundir as pessoas. Inclusive, esse size, ó. Dá pra editar bem aqui, ó. Vamos clicar nele? Olha aí, ó. A régua, né? Ou como vai funcionar. Size grid, né? Guia de tamanho. Alguma coisa assim. Se eu digitei errado, você movimenta aí. Pode ficar no meio, no canto. Aqui nós temos as opções. Ó. É abrir uma pull-up ou um download button. Então, se você botar download button, a pessoa baixar, né? Eu vou colocar aqui, pull-up mesmo. Onde ela vai aparecer. O título, o texto. Selecionar a imagem. Já tem a imagem, né? No caso aqui, você vai ter que ter essa imagem. Ó. Essa imagem aqui é padrão, né? Bem legal. Eu sugiro deixar ela mesmo. Ou você pode criar um bloco com suas próprias informações. E clicar aqui. Né? Aí, qual bloco? Né? Vamos bagar qualquer coisa aqui só pra você ver como é que ele vai abrir, ó. Aí quando você clica aqui, ó. Ele vai abrir aquilo. E pôr o papo. Olha aí. Tá? Ai, ai. Esquisitão, né? Não quero esse aqui não. É claro que não. Vou tirar. Funcionou muito bem, gente. Que coisa doida. Eu tô maravilhado com esse tema, tá? E aí você pode construir. Aí tem essa parte aqui, ó. Tabs e Custom. Tá vendo aqui, ó. Tabs e Custom. Você pode clicar nela aqui, ó. Tabs. Aí eu vou configurar. Ó. As formas que tem. Tá utilizando essa aqui. Bem simples. Bem bacana. Aí o estilo. Né? O que vai ter. No caso aqui, ó. Descrição. Tem descrição. Informação adicional. Reviews. Por que que não tá aparecendo? Porque não tem nenhum review, por exemplo. Tá? Aí não aparece mesmo, não. Custom Tab 1, 2, 5 produtos. Você pode escolher aqui. Movimentar. Apagar, né? Pode ser na vertical. Pode ser na horizontal. Beleza? E aí você vai controlando tudo aqui, ó. Ó. Se você quiser Custom, né? Aqui é a Custom. 1. É a Custom 1. Aí vai aparecer lá, ó. Vai aparecer aqui do lado. Ó. Informação adicional. Avaliações. Aqui é a Custom 1. Tá? Aí você pode botar o que você quiser aqui. Informação muito, muito profissional. Sabe que tem umas pessoas entrando em contato comigo querendo mudar isso aqui. E é quase impossível utilizando só o Home Commerce. Agora, com esse tema, é bem até simples, né? Produtos relacionados. Tá aqui. Você pode mexer também, né? É... Aqui, ó. Produtos relacionados. É tudo padrão, né? A forma de desenho aqui é tudo padrão. É bem fácil. Depois você mexe no Mobile. Se você quiser mexer no Mobile. e faz as alterações somente pro Mobile. Aqui tem a forma de carrossel. Você pode perceber, ó. Tem a setinha aqui, ó. Cadê? É porque não tá mostrando, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aí, ó. Tá? Isso aqui é o Produtos relacionados. Beleza? Volto aqui. Upsell Products. Aparece aqui também os Upsells, né? A questão é... Vira muito bagunça. Eu prefiro somente o relacionado, tá? Por mais que esteja aqui. Mas não tá aparecendo nenhum. Porque nós não colocamos nenhum. Na edição do produto. Tem como você mudar lá os Upsells, tá? Crosssells. Já vimos, né? Agorainha. Aqui é só pra você editar. A forma que ele é mostrado. Temos essas opções aqui. Por exemplo, do Bolt Toggerter. Que manda pro carrinho aqui. Você pode mudar o texto aqui. Vou colar aqui traduzido. Deixa eu ver aqui. Traduzir. Aqui, ó. Esses produtos também são comprados juntos. Às vezes você... Já viu na Amazon? Que tem... Você vai comprar um produto e tem... As pessoas também pesquisaram sobre. Ou as pessoas compraram também. Não é? Só que você tem que adicionar aqui, ó. Tem que vir aqui e adicionar. Eu quero aqui depois desse custom aqui. Só vai aparecer se você adicionar, é claro, né? Ó. Aí, ó. Frequentemente, tá? Os produtos visualizados frequentemente. Ele pega aí o histórico e coloca aqui. Olha que coisa doida. Relacionado. Você pode botar aqui também embaixo. Mas eu fico pensando, né? Você põe o relacionado. Né? Recente... Visualizado recentemente. E põe o relacionado. Não faz sentido, né? Eu colocaria somente esse aqui, ó. Esse bold, né? Toget. Que é esse aqui, ó. Elementos comprados juntos, né? Só que ele vai aparecer o quê? Ele vai redirecionar para o carrinho. Se você clicar aqui, ele redireciona para o carrinho. Né? Tem a opção aqui, ó. Você pode traduzir, né? Para você dar uma olhadinha. Ó. Redirecionar adicionado ao carrinho. Parte do carrinho. Né? E aí eu vou voltar. Ó o tanto de coisa. HTML blocos. Esse aqui é quente, dizendo eles. Né? Você pode colocar ou não. Aqui, ó. Custom HTML1. Deixa eu ver onde ele está aqui, ó. Nós temos as tabs. Tá? As tabs. Abaixo das tabs nós temos o custom. Que não está mostrando aqui. Que é isso aqui. Ó. Nós temos o custom. Cadê o custom? Eu vou editar. Não tem nada nele, né? Tá aqui, ó. Visualizado recentemente. Ah, tá. Entendi. É porque você coloca essa opção aqui, ó. Mas esses produtos, eles aparecem utilizando um bloco estático. Ó. Se você tirar, acabou. Tá vendo? Sumiu. Então eu vou usar um bloco estático. E vou colocar visualizado recentemente. E ele aparece aqui. Visualizado recentemente. É um bloco, né? Tem que ir lá e editar ele. Ó. O 484. E esse browser. Eu tenho aqui. Isso aqui vai funcionar mais quando a pessoa estiver. Andando pelo site, né? Por exemplo, eu estou aqui. Aí. Beleza. Ok. Aí tem visualizado recentemente. Tá? Eu clico aqui. Opa. Eu clico aqui para visualizar isso também. Né? Já mudou aqui. Já está tudo do jeito que nós queríamos. Ó. A pessoa vai visualizando. Ele vai mostrando. Todos que a pessoa visualiza. Ele vai mostrando aqui. Tá? Se eu tirar esse broker. Trigger. Trigger. Vamos ver. Continua porque é esse HTML. Né? Então esse Trigger Broker. Ele não está mostrando. Porque nós já estamos utilizando esse HTML. Né? Se eu tirar esse HTML. Ó. Vai mostrar as tabs. Né? E depois das tabs. Nós podemos colocar. O Pseu Produtos. Se você quiser colocar o Pseu aqui. Apesar que isso aqui é. É. Pode ser aqui. A pessoa está vendo aqui. Né? Quer comprar. E tem o Pseu. Logo de cara aqui. Ó. As pessoas mais gostam. Né? Tem um título ali. Aí você pode clicar aqui. É claro. Você vai poder editar. As configurações dele. Né? Assim como todas as outras. Eu não quero. Eu vou ver aqui agora. O. Aqui embaixo tem uma barra bem pequenininha. Que dá para você arrastar para a direita. Aqui ó. Broker. Trigger. Broker. Trigger. É um nome difícil de falar. Né? Ó. Realmente ele não mostra. Vai ter que. Ser com o tempo. Né? Vamos aqui para a página do. carrinho. Ó. Vou escolher aqui. Eu vou. Escolher a cor. Né? E vou. Comprar. Aí vem para o carrinho. Tá? Vou clicar aqui em cart. E pronto. Aí aqui sim está mostrando. Né? Essa parte aqui. Você pode interessar também. Isso aqui é. Venda cruzada. Né? Lá na edição do. Do produto que você vê. Vou voltar aqui para o produto. Esse Broker. Ele fala. Customize o título. Para mostrar no Custom Tab. Vou colocar aqui o HTML1. Cadê? Ele deve ter ido lá. Aqui ó. HTML1. Aí já tem. Né? Algo nele. Se não tiver nós coloca. Aí ó. Visualizado recentemente. Você pode ir colocando cada coisa aqui testando. É lógico que não vai encher de coisa. Né? Ele já vem bem. Bem legalzinho. Eu acredito que não precisa mexer. Olha o tanto de item que tem. Tá? Todos esses itens aqui. Na verdade. Né? Importar e exportar. Você já sabe o que é. Né? É basicamente. Para você exportar. A configuração que você fez. E importar. Caso você tenha feito em outro momento. Você pode até adicionar mais uma seção aqui embaixo. Não adianta. Até a pessoa geralmente não rola tanto assim para baixo não. Ok? Você pode pôr uma descrição. Um vídeo. Pode botar mais uma aba aqui de vídeo. Pode botar tanta coisa. Né? Beleza? Então com isso nós terminamos aqui esse editor. Né? Do produto. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Gente de Deus. Tá. Vou voltar aqui. Vou voltar. Inclusive aqui ó. Só um detalhe. Você pode escolher também. Entre o Builder. Ou o Static Session. Tá? Ele fica uma seção estática. Eu prefiro construir. Né? Do jeito que nós fizemos aqui. E aqui tem as porcentagens. Eu quero que ela fique somente 50%. Vai descer aqui. Vai ficar 50%. Ó. Aí ó. Ficou 50%. Tá vendo? Ficou aqui ó. Toda ela. Aí você pode botar outra aqui do lado. Tá? Cria uma outra aqui e coloca. Isso aqui é sensacional. Pra qualquer um não. Viu? Igual aqui ó. Tá vendo? 50% e 50%. Ou seja. Aqui 50%. Aqui 50%. Olha só. Sensacional. E aqui nós temos o Kart Secout Layout. Né? Eu entrei lá no carrinho pra ver as alterações. Se você quiser você pode botar Advanced Layout. Esse layout aqui é muito bom. Tá? Ele parte 1, parte 2 e olha o status. Né? No caso aqui eu já tô com produto adicionado. Por isso que ele já mostrou. Você pode, né? Clicar no Layout Avançado. E você pode escolher. Tá vendo? Já sumiu ali ó. Menu. Aquelas coisas. Já sumiu. Por quê? Tá no clássico. Multistep. Passo 1. Aí depois você preencher. Você vai para o passo 2. Tá vendo? A Bíblia Detalhes. Shipping. Passo a passo. Olha só. E nós temos separado. Ó. Aqui fica uma parte. Aqui fica a outra. Né? Aqui fica todas as partes. Aqui vai ficando sempre o resumo. E quando você vai apagar e etc. Tá bom? Você pode ir alterando tudo aqui ó. A logo. Você pode mexer em tudo. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente. Pode adicionar com texto. Pode mudar aqui ó. Tá vendo? Eu vou vir aqui e vou alterar. Eu vou colar. Criado por 8TM. Se quiser você pode tirar isso daí também. Apagar tudo ó. Tá? Ó. Fica aqui ó. Criado por Mesac Molta. Mesac Molta. Academia da WPX. Pode pôr link. Ó. Beleza? Aí fica profissional né? Aqui também é outro contente ó. Outro conteúdo. Que pode ser adicionado. Acima do criado. Tá? Vou apagar. Automaticamente ele coloca isso aqui. Cara quantas coisas viu? Eu tô assim de cara. Porque eu já uso esse tema. Mas geralmente eu utilizo ele bem padrão. E nunca tinha aprofundado tanto. E olha só como ele é sensacional. Tá? Nos detalhes né? Nos mínimos detalhes. Você pode colocar aqui e-mail ó. Campo de e-mail. Rótulos né? Avançados aqui ó. Você pode adicionar também. Aí você tem que vir aqui no. Payment. Pra ele mostrar né? Ó. Payment. Ali concordo. Aqui tem o chip que é entrega. São as partes né? Checkout bem. Aí ó. Bíblia e detalhes. Tá vendo aqui ó. Você pode acrescentar e-mail. Ou tirar ó. Tira o e-mail. Ele sumiu. Tá bom? É avançado. Você pode tirar. E também. Stick Raiders. É o que? Isso aqui grudado. Pode deixar também. Eu vou deixar tudo isso aqui ó. Achei legal. Mostrar a quantidade. Mostrar. É. Remover. Né? Remover também. Mas aí já é um carrinho né? Clica aqui no carrinho. Aí ó. Tá vendo? Quantidade. Remover. Cara. Quanta coisa. Louca hein? E se você quiser. Você pode construir aqui ó. Raider Builder. Pode construir. Ele tá com padrão. Mas você pode construir. Tá vendo ó. Você construiu na verdade né? Vou tirar. Vou deixar o padrão. Aí ó. Fica bonitinho. Né? Show de. Show de bola. E volta aqui ó. Só que eu não vou escolher esse modo não. Vou escolher o. 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 Multistap. Multistap. Ou clássico. Esse multistap. Página 1. Página 2. Página 3. Né? O classicão é o mais comum. Tem aqui. Aí vem pro checkout. Aí depois do checkout. Ó o status né? Só depois que você avançar aqui ó. Você pode passar pro próximo né? É só no processo natural lá da compra. Que sensacional hein? Vou voltar. Wishlist. Ó. Vamos ver se ele carrega aqui. A página de wishlist. Tá aqui ó. Não tem nenhum. Quando a pessoa clica aqui ó. Em favoritos né? Wishlist. Ela vem pra cá. Você liga ou desliga né? Ó. Adicionar. Ou favoritar. Vou deixar bem assim ó. Favoritar. Remover dos favoritos. Aí você vai ver isso aqui lá no produto né? Aqui em favoritar. É. Alerta avançado. Se você quiser adicionar uma notificação né? Se você quiser animar. Por semana né? O cash. Porque a pessoa vai botando no wishlist e ela não volta. Então em uma semana ele limpa. Né? E o que vai ter ó. Produto, quantidade, preço, estoque e action. Tá bom? Vamos lá. Vamos adicionar alguma coisa aqui. Senão vai ficar esquisito né? Vamos adicionar nos favoritos. Esse. Uau. Ó. Foi adicionado. Tá vendo ó. Produto, quantidade. Aqui tá o produto. Aqui a ação ó. Vê opções. Adicionar. Ao carrinho. Aplicar algum cupom. É como se fosse um quase carrinho né? É uma lista. Vamos voltar aqui. Na loja. E vamos pegar um outro produto. Produto aqui. Esse daqui. Vamos adicionar também. Pronto. Já tem dois produtos. Olha só que legal. Ó. Remover. Deletar. Hum. Aqui. Visualização rápida e ver opções. Clicar aqui. Você vai lá pro header né? Editar ali o favorito ó. Aqui cinco produtos. Você vai lá pro cinco produtos. Ó. Editar. É. Quando você clica no produto pra ver os detalhes dele né? Você pode também adicionar os favoritos né? Aqui adicionar pra comparar. É. Browser ou estilist né? Vê na. Na lista. De favoritos. Tá bom? Então você pode ir configurando aí. Eu vou voltar. Eu vou voltar aqui no produto qualquer. Eu vou vir aqui no favoritos na verdade. Aí ó. Tá vendo aqui? Olha que sensacional. Caramba. Eu vou vir aqui. Vou atualizar. E vou vir aqui ao vivo né? Ver ao vivo. Existe isso? Eu vou clicar aqui em favoritos. Pra ver meus favoritos. Aí ele mostra. Visualizar. Adicionar o carrinho. Ó. Minha. Wishlist. Aí tem aí os produtos ó. Deletar. Ver opções. E. Quick View. Né? E também. Mandar por e-mail. Cara que sensacional hein? Ok? Essa é a wishlist. E tem aqui também. Compare. Mesma coisa da wishlist né? Só que pra você comparar. Ó. É. Comparar né? Deletar. Da comparação. Alguma coisa assim né? Deletar. É. De comparar. Então tipo é. Aparece uma. Um balãozinho né? Em cima. Pra pessoa poder. Comparar. Né? Tá aqui ó. Comparar. Só pode clicar. Aí comparar aqui. Pessoa clica. Comparar. Aí tá um né? Qual o outro que ela vai querer comparar? Aí tem que adicionar. Aí a pessoa vem aqui. Na loja. Quero comparar. Com. Esse daqui. Né? Vou comparar. Ó. Pronto. Tá os dois aí ó. Aí pode comparar tudo que tem de um e de outro. Seleciona esse. E comparar mais produtos. Ou aplicar. Né? Carrinho. Ou remover. Ai ai. Magnífico. 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 Aqui as configurações globais. Se você clicar. Você vai para as configurações globais. Da comparação. Nós já vimos isso. Né? Então. Não vou mostrar de novo. Nós já vimos. Que é esse ícone aqui. Você pode botar um customizado. E. Como funciona aqui. O que vai ser comparado. Né? Você pode colocar. Tirar coisa. Colocar coisa. O que vai ser comparado. Aqui eu vou até traduzir. Vai ficar legal. Já fica. No esquema. Né? Né? Sua comparação está vazia. Tal. Se não tiver comparação. Ele vai dar essa mensagem aí. Pronto. Remover. Remover. Né? E aqui comparar. Alerta. E também uma semana. A mesma coisa. Eu vou publicar. Exatamente isso. Vou voltar. Isso aqui nós já vimos. Né? No Comshop. Nós vimos tudo isso aqui. Né? Wishlist. Comparação. Finalizar de compra. Finalização de compra. Acho que não tinha essa opção. Né? Finalização de compra. Olha só. É porque como nós mudamos o modelo. Né? Aí ele trouxe aqui essas opções. Ó. Pagem política. Nós temos alguma página de políticas? Política de reembolso. Vai ser essa mesmo. E aqui é um texto. Né? Nós temos que traduzir. Olha que bacana. Vou colar. Aqui também temos condições. Li, concordo, público. Tá aqui, ó. Agora ficou em português. Tá? Li, concordo. Tal. As pessoas podem dar continuidade aqui. Separado ou junto, né? Nome aqui, ó. Campo nome de empresa. Se você quer ou não. Opcional ou não. Né? No caso aqui, é opcional. Campo endereço linha 2. Opcional. Olha que bacana. Sensacional. Enderização de compra. Compare. Wishlist. Carrinho. Checkout. Nós já vimos, né? Inclusive, utilizamos o clássico. Página do carrinho. É um pouco diferente. Ah, nós já vimos também. Tá, não vou ficar voltando aqui, porque eu já vi isso aqui tudo com vocês, né? Então, acabamos de ver tudo aqui do Shop WhoCommerce, né? Que é o que mais implica aqui. Nós temos a parte aqui do blog, da tipografia, na verdade. Tipografia é o texto. Aqui é qual é a fonte. O peso dela, né? Tamanho. Você pode configurar tudo sobre a fonte. Aqui não tem muito o que mexer. Essa fonte é sensacional. Sobre o blog. Layout. Aí você tem que ir lá onde? Tem que ir lá no blog, né? Ah, ele vai carregar pra mim sozinho. Olha só que legal. Blog. Opções, né? Se você quer assim, em forma de lista. Tipo histórico, né? Olha aí, ó. Legal, né? Esse histórico alternado. Esse aqui é bem conhecido. Muitas pessoas gostam desse tipo, né? Aqui é porque não tem imagem, né? Pareceu que tem dois do mesmo lado, mas não. É porque esse aqui não tem imagem. Ele ficaria a imagem aqui, ó. Tá? E aqui, sidebar, se você quiser. No meu caso aqui tá sem sidebar, né? Se você quiser sidebar, você coloca. Mas eu... Aí esse sidebar aqui é diferente, tá? Esse sidebar aqui é do blog. Esse tem que ir lá, né? No widget. Aqui, ó. É a aparência. O widget. E aí tem aqui, ó. Do blog. Ó. Esquerda. Do topo. Direita. Tem esses dois blocos. O primeiro bloco tem isso aqui. Que é o quê? Archives, né? Vamos ver se é o mesmo que tá utilizando aqui. É. Categorias e meta, na verdade. Categorias e meta. Tem que procurar aqui, ó. Ah, categorias e meta, tá? Tem o Instagram, mas ele não funciona. Aqui é o main, né? É o master. Ele não funciona por quê? Porque não tá conectado o Instagram, tá? E aqui tem as informações básicas, né? Pra você tá mexendo aqui. Ó. Se você quer paginação. É. Mostra a byline. Mostra a contagem, né? De views. Tudo isso que vai mostrando aqui, ó. Tá vendo, ó. 990 views. A data. Sensacional isso aqui. Eu vou deixar desse jeito aí. Eu vou deixar aqui sem sidebar. Deixar limpinho assim. Pronto. Vou colocar esse aqui, ó. Gostei desse. Olha aí. Tem a data, né? Bem grandona. São design, né? Você escolhe, ó. 3 por página, né? Fluido, ele vai ficar largão. Uma só ele vai encaixar. Igual esse aqui não tem imagem. Esse aqui subiria. Não gosto. Beleza. Vou voltar. Aí single post é quando você entra num post. Vamos ver se ele vai carregar. Carregou, sozinho, esperar. Ó. Esse aqui é o single post. Aí, eu prefiro assim, sem sidebar. Eu não gosto de sidebar. Sidebar saiu de moda. Ah, já. Só que eu prefiro conteúdo assim, ó. Fininho no meio. Tá vendo, ó. Olha aí, ó. Tem imagem grandona e conteúdo fininho no meio. Bacana. E aqui o que você quer que mostra? Ligar ou não. Tá aqui, ó. E em categorias relacionadas, relacionar por categoria, né? Que sensacional, hein? Eu vou voltar aqui no single. E pronto. Blog, basicamente, é isso, né? Vou publicar. Bom, depois de blog aqui, nós temos o portfólio. Olha só as opções que esse tema disponibiliza. Você pode aplicar, né? Ou não. Ativar ou não. Selecionar uma página para portfólio. Ah, não tem nenhuma aqui. Então, tem que criar, né? Tem que ir lá e criar uma página para portfólio. Vem aqui, ó. Páginas. Adicionar nova página. E pode colocar portfólio, né? Eu vou publicar. Publicar. E agora já vai aparecer aqui, ó. Se você digitar port, ó. Não apareceu nenhuma. Mas basta voltar aqui. Vem portfólio de novo. Vamos ver agora se vai aparecer. Não, não apareceu. Então, tem que atualizar mesmo, né? Ah, e aí, tem que atualizar aqui, ó. Eu vou atualizar o navegador. Que é para ele reconhecer a página que eu acabei de criar, né? Que ele estava aqui aberto antes de criar a página. Então, ele não vai reconhecer. Se você vir aqui em portfólio. Select page. E agora você pode digitar que vai aparecer. Ó, portfólio. Se você quiser, você pode botar ela em algum menu desse aqui, ó. Tá? Você pode vir aqui, ó. Sai, né? É só para a gente ver como ele está ficando. Você vem em aparência, menus. E... Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver qual que está mais fácil da gente colocar. Esse aqui está cheio. Ali não cabe também. Vamos colocar aqui, né? Cabe mais um aqui. Eu acho, né? Vamos colocar aqui, my menu. Selecionar. Você pode botar aqui, ó. Menu esquerdo. Menu direito. Menu... É... Secundário, né? Que no caso está aqui. Você pode colocar outro. Você pode nomear do jeito que você quiser. Basta colocar o nome aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Ver tudo. Nas páginas, tá? Páginas. Ver tudo. Aí nós temos aqui portfólio. Vou adicionar. Vou salvar. Vou aproveitar e vou tirar essas categorias daqui, né? Vou vir aqui, ó. Seleção em massa. Vou selecionar essa. Essa. Por que que eu vou tirar? Porque o nosso menu lá já tem, né? Então... Opa. Cuidado. É aqui, ó. Remover item selecionado. Quase que eu excluí o menu todo, ó. Vou salvar. E aqui, agora eu vou atualizar, ó. Já vai aparecer portfólio. Aí eu clico, ó. Não tem nada, certo? Então, vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos clicar aqui, ó. Ele não mostra aqui, ó. Obviamente, porque eu tenho que atualizar. Tá, então eu vou vir aqui, ó. Vou publicar. Ó, publicado. Agora eu vou atualizar, né? O navegador. Vou descer aqui em portfólio. Vou acessar aqui o portfólio. Pra mim ver. Quer dizer que não tem nenhum projeto. Tá? Se você vir aqui, ó. Nós temos o portfólio. Você tem que adicionar os portfólios aqui, né? No caso, todos os projetos. Adicionar um novo projeto. E categorias de projeto. Aí aqui, o que que é isso, Misaque? É um portfólio. Você pode fazer sobre qualquer coisa. Tá? Vamos supor que você vende sites. Pode criar um portfólio com todos os seus projetos de site. Vamos supor que você é fotógrafo, né? Aí você tem ali o seu portfólio. É algo que você mostra o seu serviço. Tá? Pode ser qualquer coisa. Não precisa nem ser um serviço também. Ó, exemplo. Projeto. Um. Tá? Aí aqui, vem a descrição. Aí você põe o que você quiser, né? Eu não vou mostrar aqui porque não tem nem nada na cabeça aqui pensando. Aí vem o projeto. Olha só. Tá aqui. É como se fosse um tipo de página, tá? Só que com o nome portfólio. E aí aqui, você vem aqui em portfólios. Clica de novo. Agora ele já vai carregar o que tem, ó. Ó. Exemplo 1. Tá? E aí, vamos lá. Todos. Ou somente o pai, né? Digamos assim. Fluidif. Aí ele fica largura total. É a mesma configuração. Tá vendo onde começa aqui, ó? Tem que mudar a cor, né? É a mesma configuração, tá? Eu vou tirar aqui o fluidif. Ó. Stretch. É o primeiro projeto que fica largo, né? Alguma coisa assim. Massor. Esse aqui é igualzinho um blog. Imagina vários projetos, né? Se eu vim aqui no projeto, ó. Portfólio. Vou sair. Projeto 1. Eu vou editar ele. Eu vou colocar a imagem. Como se fosse um blog. Opa. Tá vendo? Ele tem a imagem. Tem portfólio e categoria. Resumo. E discussão. Imagem destacada. Eu vou pegar aqui qualquer imagem. Pra colocar. Pegar esse mais sobre bicicleta. E vou atualizar. Aí, agora, né? Vou publicar aqui embaixo. E vou atualizar também o navegador pra ele ver. É lógico que pra mostrar, tem que ter, né? Como que você vai mostrar um projeto se ele não existe? Então, agora nós criamos um. Vem aqui em portfólio. Vai mostrar o primeiro projeto. Ó. Exemplo 1, tá? Aí vai ter 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Tá bom? É assim que você coloca aqui. Esse aqui é um post type, né? É como se fosse um página. Ou um blog, né? Com posts ali, artigos. Tá certo? Aí, por linha. 2 ou 3. Coloca 3. Fica um pouco menor. Aí, ó. 3. Colunas. Se você colocar aqui. Hum. 5 colunas. Ele vai dividir em 5 colunas. Tá? Como só tem um. No caso aqui, 5 pixels, né? É o espaçamento entre um e outro. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui nesses projetos, ó. Projetos. Eu vou criar um novo projeto. Ó. Exemplo. Projeto 2. Tá? Vou pegar qualquer coisa e colocar aqui. Qualquer coisa mesmo. Só pra dizer que existe aqui. Vou botar uma imagem aqui, ó. Pegar qualquer imagem e tal. Só pra dizer. E pronto. Vem aqui, ó. No project. Imagem destacada. Eu peguei a bicicleta. Agora eu vou pegar uma outra imagem. Carregar aqui, ó. Ó. Vou pegar. Deixa eu ver se a bicicleta é boa que é grande, né? Imagem. Aqui, ó. Esse mapa mundo aqui. Esse aqui é... Aqui. Pronto. 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 E vou publicar. Mais um projeto. E agora, se eu venho aqui, ó. Contato, né? E vou voltar em portfólio. Já vai mostrar 2. Ó. Vou voltar em portfólio. Já tem 2. Tá vendo? Ó. Clica no mais aqui, ó. Ele... É... Dá um zoom, né? Ó. Clica no mais. Ele dá um zoom. Sensacional. Aí colunas. 5 colunas. 5... É... Na verdade, a cada coluna vai ter 5 pixels, né? É melhor aqui você colocar uns 20 pixels, tá? Pra ele afastar bem um do outro aqui, ó. Olha aí. Tá certo? Projeto por página. 1, 2, 10, 20. Não importa. Aqui é a forma de você ordenar, né? Por título. Por... É... O mais novo primeiro, o mais antigo, pra trás, o primeiro, você escolhe, né? Ascendente ou descendente, né? Projeto design. Estático, contente ou contente um hover? Ó. Quando eu passar o mouse, o que acontece? Ó. Aí mostra, né? Agora, se eu quiser... Estático, ele já vai mostrar. Eu prefiro estático, porque... A pessoa bate o olho e já sabe, né? Quando ela passa o mouse, aí ela tem mais opções. Projeto de mais size, larg. Aí aqui tem as formas que você pode utilizar. São dubmail, médium, larg, full. Nunca use full, porque é muito grande, tá? Ele mostra aqui os tamanhos, ó. Tá certo? Então, ó. Tem lag, você pode colocar médium. Aí ele vai trazer a imagem do tamanho médium, tá? E etc. Não mostra aqui, mas quando você é regenerado do e-mail, aí ele vai mostrar. Beleza? E aqui, ó. É próximo e anterior. Você pode adicionar. Está vendo aqui? Deixa eu fechar aqui. É... Você clica em um. Deixa eu ver se é aqui. É porque só tem esses, né? Está aqui, ó. Próximo e anterior aparecer aqui. Como só tem esses dois, né? Se eu clicar no próximo aqui, ó. Clica no próximo. É bom deixar, porque o blog também está desse jeito. Os produtos também estão desse jeito, tá? Mas... Você que sabe aí. Ok? Pronto. Esse é o portfólio. Simples, né? Social sharing. Compartilhamento. Se você vir aqui no blog... Perdão, minha garganta está um pouco dolorida já, né? Vou acessar aqui um artigo, ó. Digamos que você dê um conteúdo aqui. Os 10 chapéus que saíram de moda. Sei lá. É como eu estou falando de moda feminina, né? Ok. Aí o que acontece aqui. Você quer compartilhar onde? Ele vai dar aqui, ó. Compartilhe, né? Ó. Sharing Twitter. Está aqui, ó. Twitter. Sharing Facebook. E vai até o último aqui, Skype. Ó. Skype. LinkedIn. Esse VK. Eu tiro, tá? E quanto menos você colocar, melhor. Porque... A questão do peso, né? Esse aqui também pesa. Copiar link com clique, ó. Se você colocar sim, tem que copiar com clique. Ah, tá. Quando você clica aqui, ele copia o link, ó. E aí, ó. Link copiado para o clipboard. E aí você pode colar. Por exemplo, compartilhar no Facebook. Todas essas redes aqui, tá? É... Esse aqui é o tipo de ícone. Olha só. Se você quiser assim, né? Aí vai de seu gosto, né? Eu vou voltar. Aí nós temos aqui GDPR Cookies. Isso aqui é muito importante e até obrigatório, né? Você liga ele. E aí nós temos as opções. Olha só. Tá aqui embaixo. Inclusive com link para privacidade policy, né? Aí tem aqui as opções. Botão embaixo, né? Várias opções aqui. Botão na direita. Aqui, animação. Fade up. Fade in. Que é... Esmanecer, né? Para cima. E aqui só esmanecer. Ó. Tá vendo? Como é que é? Esmanecer up. Ele sobe esmanecendo. O cache lifespan. É 3. Você pode baixar o mouse aqui, ó. No caso, cada um número desse aqui é um dia, né? Por exemplo, a pessoa entrou aqui. Daqui 3 dias, se ela entrar de novo, vai aparecer. Você pode botar 30 dias. Bota 30 dias. E aqui o texto. Olha só. Clicar aqui e arrastar, ó. Você pode selecionar tudo. Vem aqui. Daquele jeito, né? Copia. Cola. Aí política e privacidade você seleciona. E vem aqui, ó. Link. Aí você escolhe. Vou digitar aqui, ó. P.O. Né? Política e privacidade. Só que eu vou digitar aqui embaixo, aqui, ó. P.O. Política. Privacidade. Cadê você? Deixa eu ver aqui na página. Aí parece que não existe política de privacidade. Olha, tem dois projetos, né? Políticas de reembolso. Ah, não tem privacidade. Vou adicionar uma nova. Política de reembolso. Privacidade. Ou tem? Para mim tinha. Eu lembro que eu tinha colocado. Política de reembolso. Portfólio. Bom. Não tem, né? Coloca bem assim, ó. Privacidade. Tá? E aqui você vai colocar todo o texto de política de privacidade. Qual o texto, Mesaque? Tem vários vídeos meus que eu ensino que texto você coloca aqui. Tá bom? Bem simples mesmo. Eu vou salvar como. Publicar. Publicar. Aí agora, se você digitar aqui. Eu vou cancelar, é claro. Vou selecionar de novo o link aqui, ó. Pri. Pode ser tanto aqui quanto aqui, tá? Tanto aqui. Tanto faz. Privacidade. Não está mostrando. Ele está aqui, mas não está mostrando. Tá bom? Então eu vou clicar nesse outro link aqui, ó. Política de privacidade. Vou clicar aqui. Aí ele mostra. Vamos lá. Tem que aparecer. Privacidade. Privacidade. Adiciono. Pronto. Aí eu vou colocar aqui no lápis, ó. Na engrenagem, que eu quero que abra numa nova guia. Não está dando para mostrar, mas tem aqui, ó. Abrir a nova aba. Não sei por que ficou escondido, né? Mas beleza. Detalhes. Página com detalhes. Se você quiser botar uma página somente de cookies. Se você trabalha com o Google AdSense, por exemplo, é importante você ter uma página falando somente sobre cookies. Cookies. Tá? Aí publica, publica. Aí vem aqui. Select page. Aí vamos digitar aqui. Tomara que já apareça. Cookies. Cookies. Não apareceu. Cookies. Bom, não apareceu. Vamos publicar aqui, ó. É só voltar aqui, ó. A gente é dpr. Depois vem aqui dpr de novo. Tomara que ele já tenha reconhecido, né? Aí vem aqui. Digita aqui em cima. Cookies. É. Vou ter que atualizar aqui mesmo o navegador. Toda vez você cria alguma coisa aqui, né? Tem que atualizar lá porque ele não reconhece. Aí precisa vir aqui, ó. dpr Cookies. Select page. Cookies. Agora apareceu. E d851. É esse mesmo. Ó. Esse aqui você vem e traduz também. Olha só. Sim. Estou pronta. Estou pronto. Estou pronto. Sei lá. Alguma coisa assim. Dimensões. É. Ok. Concordo. Vou colocar bem assim. Eu concordo. Pronto. Aí tem more detalhes. E polícia de privacidade. Beleza? Se você quiser pode colocar um bloco estático daqueles lá que você pode criar aqui, ó. Se quiser também, né? Esses blocos aqui, ó. Estático blocos. Pode criar um aqui. E aí você seleciona aqui, né? Bloco estático. Vai aparecer esse bloco estático. Você pode fazer bonitinho lá. Bem melhor. Se você quiser. É claro. Cor do background. Hum. Deixa eu ver o que mais aqui. Essas cores aqui não. Tudo certo. O estilo sólido. Borda. Está bom demais. Desse jeito aí. Mobile também. Você pode editar ele no mobile. Né? Que é um pouco diferente. Você pode fazer uma configuração diferenciada. Está vendo? Eu vou voltar aqui. Desk. Vou voltar aqui. E pronto. Agora vamos para o SEO. O que ele tem de SEO? Enable settings. Configurações de SEO. Ó. Meta description. Meta keywords. Esse aqui não se usa mais não, tá? Não sei nem por que eles colocaram isso aqui. Open graphic imagem. Você pode escolher a imagem. Tá? Para ser a imagem básica. Quando você compartilha, tá? Geralmente é 1200 por 630. Eu botei essa aqui. Não, essa aqui não. Deixa eu ver uma outra aqui. Que representa o seu site, tá? Digamos que seja... Essa daqui não. Essa daqui não. Essa daqui. Pronto. Projeto. Tá? Ela é a imagem padrão. Meta keywords. Não vou colocar. Custom meta description. Isso aqui é a meta descrição do seu site. Tá bom? Se você quiser, você pode colocar. Aí nem precisa do plugin de SEO. Basta isso aqui, tá? Por exemplo... É... Se for uma loja... No meu caso aqui é uma loja de moda, né? Moda feminina... Para você... Ficar sempre... Sempre linda e atualizada. Isso aí é a meta description. Tem que ter 140 caracteres, tá? É porque eu não sei o que escrever. Então eu deixei somente isso. No index tag for URL, nunca coloco isso aqui, pelo amor de Deus. No follow, também não coloco isso aqui, não. Tá? Se você vir aqui, ó... E traduzir, ele fala... Ó... Com opções de SEO integradas, seu site será mais visível. Mais eficaz e tal, tal, tal. Classificação dos mecanismos de busca e etc. É só isso. Vou fechar. Vou tirar aqui a... A tradução, né? E pronto. 404 page. O que é isso, mas... Isso aqui as pessoas sempre tem dúvidas, né? Isso aqui, basicamente... É quando a pessoa... Vamos supor... Você pegou aqui o link do blog, né? Exemplo. Aí você foi e compartilhou... Compartilhou aqui... Lá no Facebook. Ele tá lá no Facebook, certo? Ok. Aí, de repente, você muda. Não é mais blog. Agora é blog 2, tá? O que acontece? Página 404. Essa página aqui diz o seguinte... Ó... Esse link que você acessou não existe mais. Ou está passando por atualização. Aí pede pra pesquisar qualquer coisa. Aí você pode pôr aqui um termo de pesquisa. E a pessoa pode pesquisar. Ou ela pode sucessar os links que estão no menu ali, etc. Tá? Essa é a página 404. Aí, vamos lá. Aqui, ele tá falando que você pode colocar o conteúdo. Ó... Esse link que você... Vamos ver se esse aqui, né? Você... Acessou? Não existe. Ou está... Passando por atualizações. Para encontrar o que precisa, pesquise no campo abaixo ou no menu acima. Esse é um exemplo. Ah, eu vou publicar. Vamos ver como é que vai aparecer lá. Vou atualizar aqui. Ó... Esse link que você acessou não existe. Exatamente o que eu coloquei, né? Ah, mas é que... Mas estava grandão. O que foi que aconteceu que ficou desse jeito? Eu vou botar aqui no visual. Você pode trabalhar ele. Ó... Se você botar aqui no texto. Pode adicionar mídia, né? Uma imagem. Código, link. O que você quiser. Eu vou botar aqui, ó... Erro 404. Eu sei que o nome erro é ruim. Mas tem que botar, né? Aí coloca aqui o negrito. Né? Ah... Deixa eu ver aqui. Negrito. É isso. Seria interessante se tivesse a opção de colocar um bloco, né? Mas eles não deram essa opção, ó. Vou publicar. É quando alguém vir em uma página que não existe. Ó, vai aparecer. Erro 404. Esse link não existe. Tal, 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 tal. Eu coloquei dúvida da pesquisa, né? Mas... Se você quiser personalizar, você vai perder. Aquele campo que tinha, né? Você pode adicionar mídia, que é uma imagem. Por exemplo, alguém chorando, sei lá. Tipo... Ah, não! Cafézinho aqui, ó. Cafézinho. Vou centralizar ele. Ok? Publica. Você pode usar a criatividade. Só que aqui eu não sugiro você gastar muito tempo, não. Olha aí. Não tem nada a ver, né? Você pode botar aqui um botão. No caso aqui, um link, né? Ó. Acesse nossa loja. Aí, seleciono ele. Vem aqui no link. Coloca aqui loja. Coloca o link aqui da loja. Olha lá. Shop. Pronto. Não aceitou, né? Ah, deixa eu vir aqui no texto. Aí. Cadê? Acesse a loja aqui. Eu vou botar link. Aí sim. Digito loja aqui. Vai mostrar a minha loja. Ok? Adiciona o link. Ele já adicionou. Volto para o visual. Agora está com o link. Vou atualizar. Se você não quiser nada disso, você deixa o jeito que estava. Tá bom? Olha aí, ó. Show de bola, né? Aí acessa aqui o link. Se você quiser quebrar a linha, vem aqui, ó. Por exemplo, aqui. Dá um Enter. Publica. E vai só vendo. Né? Aqui você edita do jeito que você quiser. Olha só como ficou. Ou você pode vir aqui, ó. Tira esse link. Ou esse link, não. Essa parte que eu quebrei aqui. Vem aqui no texto. E aqui você coloca bem assim, ó. BR, tá? Opa, aqui não. Onde eu quero? No ponto. Ó, aqui, ó. Abre e fecha essa tag e coloca BR. Isso significa que é uma quebra de linha. Mas ele não vai dar parágrafo. Tá bom? Ó. Aí ele quebrou a linha, mas não deu parágrafo. E no botão também. Vem aqui no botão, ó. E coloca... Copia e cola, né? Pega esse BR aqui, ó. Copia e cola aqui. Pronto. Publica. Aí o botão vai quebrar a linha também, ó. Aí, ó. Ah, ficou muito grudado. Aí volta aqui no visual. Vem aqui, ó. E dá um Enter. Tá? Publica. Agora sim. Ó o tanto de vezes que eu tive que vir aqui. Aí, ó. Erro 404. Acesso nossa loja. Tá bom? Sucesso, né? Se você quiser que o erro 404 fique assim, ó. Erro 404, você pode botar ele dentro de uma tag H1. Isso aqui já é bem, digamos assim, avançado, né? Eles realmente deveriam ter colocado aqui algo mais fácil, né? Ó. Barra para a direita, H1. Fechou aqui. Vem aqui e atualiza. Agora vai ficar grandão, ó. Ó. Erro 404. E ele perdeu, né? O que eu tinha feito aqui. Então, é um pouco chatinho isso aqui. Os BR que eu coloquei sumiu tudo. Realmente ele... Não aceita, né? Aí aqui, ó. Você pode botar 2 BR. E aqui no ponto também, ó. Põe 1 BR. Aí volta no visual. Publica. Agora sim. Tem por onde ir. Não. Ó o tempo que nós gastamos aqui. Isso é muito chato. É muito chato mesmo. Mas ok? Se você não quiser nada, selecione CTRL A, CTRL X e publica. Pronto. Tirei tudo. Aí ele deve voltar para o que estava. Aí, ó. Que é o padrão. Eu prefiro assim, tá? Gastei um tempão aqui com coisa à toa, né? Custo CSS. Isso aqui se você tiver algum CSS específico, né? Você que já sabe o que é, por exemplo, modificação CSS. Né? Você pode colocar um CSS global. Ó. Já tem um aqui. Que eles mesmos colocaram, tá? Não mexe nisso aqui. Laptop. Isso aqui é a quebra, né? Aí se quiser, você pode adicionar aqui. CSS personalizados. Eu não vou mexer nisso. Identidade do site. Você pode colocar o título e a descrição. Moda feminina. E atual. Sei lá. Vou colocar qualquer coisa aqui. Aí, ícone do site é isso aqui, ó. Tá vendo lá? Aqui tem o Google. Ali tem a Hortiger. Aqui vai ter o quê? Você pode botar qualquer um. Você pegar só para você ver um bem vermelhão aqui. Isso aqui. Vou colocar. E vou recortar. Ó como ele vai ficar aqui. Ó lá em cima. Já ficou, ó. Tá vendo? Ok. Publico. E aqui nós temos Speed Optimization. Optimization. É a otimização do site, tá? Isso aqui eu vou pular. Agora eu volto aqui. Menus. São aqueles menus. Nós temos aqui departamento. Lembra que nós criamos? Fute menu. Linguagem. Que eu vou lá no WordPress. Né? Aparência menus. Ó. Menus. Se você não quiser criar aqui, você pode criar aqui. É a mesma coisa. Departamentos. Tem aqui, ó. Tudo que eu coloquei lá. Acessórios, best seller. É uma categoria. Você pode abrir uma nova guia. Colocar todas as informações aqui. Descrever o link se você quiser. Tá? Eu vou sair. Funciona para todos os outros aqui. Se você quiser, você pode criar um novo menu também. Sai. Widgets. As widgets é onde você mexe em algumas partes específicas. Por exemplo, ó. Widget footer area. É um widget que eu vou colocar aqui que eu concordo só para esse aqui sumir, tá? Footer area é a área aqui de baixo. Tá? Inclusive, ó. Acabou de aparecer um negócio aqui que eu não tinha colocado. Do nada apareceu aqui, ó. Deixei lá no menus. Esse menu aqui é o my menu. Departamentos. Tem um departamento. Footer. Tem esses três. E, na verdade, o footer, esse aqui devia estar lá embaixo, né? Linguagens. Eu não sei por que tem esse menu, né? Acho que nem vou usar. My menu é o menu principal. Que é home, não sei o quê. Acompanhar. Aqui são categorias, né? E vem aqui, ó. E mobile menu, né? Mobile menu é só o que tem. No mobile. Que é o mesmo aqui do my, né? Opa. Não é não. Mobile menu. Seleciona. É isso aí. É, mesma coisa. Mesma coisa. Acompanhar a pedida e tal. Tá bom? Ele criou isso aqui e fiquei curioso agora. Vamos lá. Pre-footer. Ou seja, é a parte que antecede o footer, que é a rodapé, tá? Ó. De pre-footer, footer área, né? Essa área aqui. Aqui é o footer. Eu acredito que é antes do footer, né? Deixa eu adicionar qualquer coisa aqui, ó. Ó o tanto de coisa que você pode colocar. Não tá mostrando. Tá tudo branco, né? Você pode vir aqui também assim, ó. Eu acho até melhor. Aparência. Widget. Aí tem aqui, ó. Footer área. Em algum lugar. Ó. Footer copyright. Ó o que tem aqui. Nada. Footer copyright na esquerda. Footer coluna 1. Tem esse bloco estático aqui. Que é o quê? Footer minimal fashion. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu sair daqui. Sai também. Footer minimal fashion. Footer área. Ó. Pre-footer. Não tem nada. É melhor colocar aqui. Porque aqui dá pra você ver, né? Eu quero colocar, sei lá. QR code. Coloco QR code. Seleciono qualquer coisa aqui. Qualquer coisa aqui. Salvo. E aí já vou visualizar, né? Ó. Vou lá embaixo. Ó. Ficou aqui um QR code. Pra compartilhar aqui o site, né? E tal. Tá bom? Aí agora se você vir aqui, ó. Ele já tá. Se você vir aqui, sair. É. Footer coluna 1. E você vir aqui, footer área. Ele não tá mostrando, né? Porque eu tenho que atualizar. Mas já vai aparecer. E aqui, ó. Footer column. 1. Né? É isso aqui. Static block. Tem isso aí, ó. Que é footer minimal fashion 2. A gente tá bem aqui, ó. Column 1. Só pra me saber. Ele vai colocar o título e eu vou saber onde é que é exatamente. E aí você pode fazer da mesma forma. Quando você tem uma dúvida em alguma coisa. Footer column 1. Tá aqui. Aí tem isso aqui, ó. Minimal fashion 2. Sei lá o que que é isso, né? Shop banner. Ah, tá. O bloco. Você pode colocar qualquer bloco. Aí, ó. Você vai colocar esse bloco aqui embaixo. Tá? Ele fica antes. Esse aqui toda hora aparece, gente. Esse aqui fica antes do footer, né? Só que o footer mesmo sumiu. Por quê? Porque, no caso, não tinha nada programado. Esse ali era meio que automatizado, né? Olha aí, ó. Esse aqui é o que eu coloquei. Tá bom? Então, eu vou remover. Não quero nada aqui. Aí ele volta. Padrão. Ó. Apagou tudo que eu coloquei. Que tinha feito. Por quê? Vamos ver aqui. Vamos atualizar. Tá aqui ainda, né? É que ele fica tentando carregar esse negócio aqui do Instagram. E fica dando esse problema aí, ó. Ó. Eu não atualizei. Tá vendo que sumiu aqui? Então, eu vou atualizar. E não vou salvar. Pra ele não perder o menu. Agora, eu já sei o que é aquilo, né? E você vai fazendo da mesma forma. Altera. Volta. Né? Aí. Rapaz, que coisa chata isso aqui. Ficar carregando isso aqui, ó. Outra enxada. Essa do Instagram aqui. Vamos lá de novo. Descer lá o widget. Tá vendo que aqui, ó. Presta atenção. É o WordPress. Ou seja, é o WordPress. Então, você pode mexer lá no WordPress. Tá? São essas coisas aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó. Ó. Pode perceber que não tem nada. Por que que tem alguma coisa lá? Porque já foi colocado. Né? Como padrão. Mas não significa que tá aqui dentro, ó. Você pode tirar. Ó. After produtos. Esse aqui. After produtos é depois dos produtos, tá? Single product page sidebar. É o que tá na página. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou lá. Só rapidinho, tá? Só pra mostrar os widgets. O que é? É. Eu vou vir aqui em loja. Vou acessar em qualquer um desses produtos. Ó. Aí, aqui tá dizendo, ó. Single product page sidebar. O que que eu quero colocar lá? Se eu quiser colocar... Hã... Product widget, né? Arrasto pra cá. Aí, já tá aí. Né? Concluído. Aí, agora, quando eu vim aqui atualizar, já vai tá aqui, ó. Por que que não mostra? Porque não tem sidebar. Tá? Você tem que vir aqui personalizar. Ou vir aqui, ó. Aonde nós estamos mexendo. Voltar aqui em loja, né? Aquela coisa toda. Eu como esse shopping. Aí, depois, em single produto. E colocar na direita. Tá bom? Então, por isso que você pode pensar. Ah, não tá funcionando. Não. É por causa disso. Beleza? Tem que ter lá. Lembra que nós tiramos? Eu falei que eu prefiro o produto assim. Você pode vir aqui personalizar bem aqui, ó. Tanto dentro da página. Vamos ver se ele carrega. Se ele carregar bem. Se não carregar, nós temos que ir lá. Ó, ele não carrega. Você tem que vir aqui mesmo, ó. Oocom Shop. Single produto builder. Né? Tem também a parte aqui, ó. Deixa eu ver se tem diretamente. Shop. Shop elementos. É aqui mesmo. Aí, você tem que construir. Você tem que colocar aqui na direita. Sidebar. Tá? Aí, coloca aqui sidebar, ó. Se você colocar sidebar. Vou colocar uma nova sessão. Sidebar. Tá 30%, né? Só que ela vai lá pra baixo. Olha aqui o que eu coloquei lá, ó. Produtos. Pode olhar. Pode olhar. Tá aqui, ó. Footer. Cadê? Cadê? Cadê você? Aqui, ó. Vou tirar esse QR Code. Trim chato. Cinco produto, ó. Produto Width. Vou colocar aqui três. Só pra você ver como é exatamente onde eu tô, ó. Ó, eu coloquei. Vou publicar. Vou acessar. Opa, não posso sair daqui, não. Eu vou acessar, né? Pra não sair de lá, ó. Presta atenção. Vou acessar um produto aqui. Single. Single é quando você entra dentro do produto específico, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Vou entrar. Isso aqui vai ser o single. Aí tá aqui a sidebar com três produtos agora. Tá vendo? Tá bom? Aí você tem que organizar. Por exemplo, isso aqui não deve ser 100%. Deve ser 70%. Porque 30% vai ser da sidebar. E você vê isso aonde? Aqui. Por exemplo. É... Essa sessão aqui, ó. Vou botar 70%. Agora sim. Vai ficar na direita na sidebar. Olha aí. Show de bola, né? Vou até deixar assim. Ficou bem legal. Tá vendo como dá pra fazer trilhões de coisas? E funciona assim pra todas as outras, tá? Cartear é a área do carrinho. Prefooter é a área do prefooter. Footer coluna 1. Tem aqui, ó. Minimal fecho 1. Que é exatamente o que tava... Tá aqui, ó. Minimal fecho 1. Ou é esse... Esse negócio aqui. Ou é tudo isso aqui, né? Eu tenho que ver. Aí pra isso nós temos que sair daqui. Eu vou sair tudo, né? Deixar só que nós estamos mexendo. Esse aqui é pra gente ver. Como tá ficando. Eu vou vir aqui aí. Vou ver. Minimal fecho 1. O que que é? Tá? Pra isso tem que vir aqui no bloco. E ver que aqui é esse fecho 1. Ó. Fecho 2. Fecho 1. Não tá aqui. Que coisa, não? Tá. Eu vou botar isso aqui, ó. É 1. 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 Então eu vou lá, ó. E vou mudar pro fashion 2. Vou voltar aqui, ó. Aparência widget. Nossa, mas é coisa. Sim. É coisa. O negócio é profissional, meu filho. Tem que ralar mesmo, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 1. Esse daqui. É 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Não, é o fashion 1. Vou botar fashion, né? Ele já vai mostrar, ó. Fashion 2. Vou dar um concluído. Agora, olha só. É... Vai sumir, né? E vai ficar só o fashion 2. Lá embaixo. Ó o que que é o fashion 2. Não sei, né? Não mudou nada. Continuou do mesmo jeito, né? Vamos botar mais alguma coisa? Só pra ver o que acontece. A gente vem aqui e coloca um search, né? Então, static block. Eu vou colocar bem assim a pesquisar. Eu vou salvar. E vamos ver onde ele aparece. Ele vai aparecer aqui, com certeza. Empurrando aqui pra baixo. Ó. Search. Tá vendo? Ó. Pesquisar. Apareceu aqui. Esse daqui é o fashion 2. Tá bom? Exatamente. Aí... Quero saber exatamente, Mezaki. Não quero que você fique falando que acha, não. Vamos lá. Você vem aqui no fashion 2. Footer minimal fashion 2. Tá vendo? Você... Põe pra visualizar. Você vai saber o que que é. Aí. Exatamente. Tá? Tem essa parte aqui. Tem isso aqui. Tem isso aqui. E como que eu edito, Mezaki? Editar com o Elementor. Aí você edita o bloco. E aí, editando o bloco, ele já vai aparecer lá. É dinâmico. Entendeu? Olha só que show de bola. Ó. Aqui. Tem o que? Um menu. É estilo. Qual menu? Ah. Aqui nós podemos botar footer menu. Olha. Atualiza. Sit map. Termos. Só que nós podemos acrescentar mais coisas nesse aqui. Eu vou botar bem assim... É... Vamos fazer o seguinte. Olha só que doideira que eu vou fazer aqui. Aqui nós já finalizamos. Você já sabe, né? Basta ir abrindo e colocando e testando. Vamos vir aqui em aparência menus. E vamos melhorar o menu. Lá em cima, você pode perceber que tem esse menu aqui, ó. Ele é footer, né? Eu vou mudar o nome dele. Vou colocar outra coisa aí. Vou botar contato, sobre... E... Deixa eu ver. Contato, sobre... E alguma outra coisa. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar as outras informações. Ó. Vamos lá. Vou pegar o footer. Seleciona. O nome dele não vai ser mais footer, tá? Vai ser menu... É... Topo. Topo 2, né? E eu vou remover essas coisas aqui. Olha que legal. Eu gosto demais de mexer nisso. Aí vem ver tudo na página. Nós podemos colocar algumas coisas. Acompanhar pedido. Nós podemos colocar... Favoritos não, né? Portfólio. É... Tirar de lá e vamos colocar aqui. Sobre e contato. Cadê o contato? Acompanhar não. Eu vou deixar o contato. Pronto. Vou adicionar. E esses três vai estar lá em cima. Ó. Pode até subir e atualizar. Vai aparecer aqui, ó. Olha aí. Contato, portfólio, sobre nós. E lá embaixo agora... Eu vou criar um novo aqui, ó. Esse sim vai ser rodapé. Rodapé ou footer, tá? Você põe o nome que você quiser. Vou criar. E aí eu vou ver tudo. E eu vou colocar, por exemplo... Isso aqui, ó. Cookies, né? Eu vou colocar... É... Portfólio, não. Privacidade, termos e condições, tá? Adiciono. Salvo. Olha que show. Agora sim. Nós estamos editando aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar no outro ícone. Item, né? Aí eu vou clicar nesse item de menu. Aplicar. Vou esperar. Menu top 2, não. Eu vou pegar o footer. Rodapé. Tá vendo? Como eu saí, entrei e ele aceitou. Ele vai estar aqui na esquerda. Olha aí. Já ficou. Mas olha que isso aqui. Dá pra você editar um a um. Você vai clicar aqui dentro. E aí tem aqui, ó. Esse primeiro item. Ele é o quê? Track order. Você pode botar. Aí bota o link dele aqui. Mesma coisa. Produto guia. Você põe aqui. É... Como se fosse tutoriais, né? E aqui o link. Não quiser nada, você apaga tudo. Tá bom? Aí tudo que você construir aqui, vai pra lá. Aparece lá. Olha só que show de bola, né? E aí, beleza. Construí. Tá feito. Né? Vou vir aqui. Vou atualizar. Lá embaixo já vai mudar, ó. Tá vendo, ó? Já ficou. Cookies. Vou fechar isso aqui, ó. Cookies, privacidade e termos. Show de bola, né? E aqui eu fecho. Aqui tá tudo certo. Pronto. Aí aqui eu vou atualizar, né? F5. Sem salvar, porque eu fiz outras alterações. Aí aqui basta você vir aqui no widget, se você quiser. Ó. Footer Copyright. E pode adicionar. É tudo que tem lá. Tá certo? Tudo que tem lá. Footer Area. Aqui não tem todos, né? Mas tem alguns. Ó. Tá bom? São as áreas. Column 1. É tudo aquilo lá de baixo, né? Tudo isso aqui, ó. Só que foi feito no... É... No Elementor, né? Então vou voltar. Tá certo? Agora configuração da página inicial. Nós já vimos, né? A home e a blog. Só que foi lá no WordPress. Ó. Pra eu não te confundir. Você vem aqui, ó. Configurações. Leitura. Mesma coisa, ó. Página inicial. Uma página. Home e blog. Que é do blog. Ó. Página inicial. Home e blog. Tá bom? Vou voltar. E olha só. CSS adicional. Isso aqui é de forma geral. Pro seu site. Se você quiser adicionar algum CSS. Se você tiver conhecimento, tá? E nós temos importar e exportar. Aqui você pode exportar todo esse documento. Mas vamos supor que você vai instalar num segundo site. Você não quer fazer toda essa configuração, né? Ver o vídeo do Mesac de 5 horas. Não. Você quer fazer o quê? Importar e já tá tudo pronto. Tá certo? E agora vamos vir aqui, ó. Speed Optimization. Tá? É... Imagem. É... Load Type. Lazy. Tá? É muito legal isso aqui. Desabilitar o Browser Support. É... Fonte. Isso aqui é pra tirar de suporte de navegadores antigos, né? É... Ajax. Menu Dropdown. Sim. Menu Cache. Sim. Ajax. Result. Sim. Static Blocks. Cache. Tudo você vai colocar aqui, ó. Vai testar. Forçar Cache. Sim. Cuidado, tá? Se você ver que alguma coisa deu errado, você tira. Ele já vem configurado, tá vendo? Algumas coisas vêm desligada. Eu sugiro você deixar do jeito que eles deixam mesmo. Mas você pode ir testando, ó. Se você tirar esse aqui, pode ser que dê problema. Ó. Esse aqui também. Depende de muitas coisas, tá? Eu acho que ele já vem de um jeito bem bacana. Eu só precisei configurar mesmo o Lazy. Esse Browser aqui já tava, né? Ajax. Menu. Essas coisas aqui. Do jeito que eu coloquei aqui, já tá bem bacana. Eu vou publicar. Se alguma coisa quebrar, parar de funcionar, você vem aqui e tira. Tá? Com certeza isso aqui. Beleza? E, praticamente, nós terminamos, né? Aqui. Configuração. Mas terminamos o vídeo? Não. Calma. Calma, calma, calma. Não se aveste. Já estamos quase. Tudo que nós fizemos foi aqui Theme Option. E todo esse resto? Calma, hein? Brincadeira. Nós já fizemos tudo, tá? Ó. Theme Option, onde nós tava? X-Store Builder. São construtores, tá? Olha aí. Você pode utilizar isso aqui. Só que alguns não vai dar certo. Porque precisa do Elementor Pro. Então, do jeito que nós construímos aqui, eu acho que já tá mais que o suficiente. Ó. Sales Boosta. Isso aqui é muito legal. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Gostando do Elementor. Isso aqui. Tirar. Aqui também eu vou tirar. Opa. Ele tá dando erro porque ele não quer deixar eu tirar aquilo ali, não. Tá. Vou atualizar aqui. Sales Boosta. O que que é? São técnicas, tá? Ó. Tem fake sale pop-up. Por exemplo. Ah. Algumas pessoas já compraram isso aqui. Progress Bar. Você tem tanto tempo pra, né? Frete grátis, por exemplo. Olha isso aqui. É request a cot. Carrinho. Checkout. Countdown. Contador. Vamos clicar pra você ver. Por exemplo, deixa eu ver um bem legal aqui. Sive Secure. Float. Ó. Float. Navegação. Painel. Muito legal. Registrar. Advance do produto review. Muito bom isso aqui. Olha só. Como que ele funciona, né? Tá aqui, ó. O tempo, né? E a pessoa clica. Olha só. Mostra a imagem. Claro. Aqui os textos. Adicionar a informação. Olha aqui o review. Show de bola, hein? Vou voltar aqui. Você pode ativar ou não. Ó. Eu vou ativar essa primeira aqui. Que é... Countdown loop. Tá? Aí tem esse texto aqui. Se você quiser, você vem aqui e traduz, né? Vou colar. Ó. Aprece. Esses produtos são limitados. Finaliza sua compra dentro de... Né? E vai ter aqui um tempo. Dentro de duas horas. Uma hora. Aí aqui. Vamos... É... Traduzir também. Vamos colocar aqui. Quantos minutos? Cinco minutos. Vamos deixar assim. Você tem que testar. Tá? Cada um. Porque são muitas coisas, né? Pra mim fazer tudo aqui. Tá me enrolado. Vamos acessar na janela anônima. Vamos ver isso funcionando. Ó. Tá aqui. Ó como abre rápido, rapaz. Depois que nós melhora o cache dele. Coloca lá as informações. Legal, né? Vamos pegar um produto que... Que esteja livre. Pra poder comprar, ó. Tem que tirar o portfólio daqui, né? Eu coloquei lá em cima. Esse aqui. Ó. Tem as estrelinhas, tudo. Eu quero acessar ele. Né? Vamos acessar ele. Ah, vou comprar ou não? Ah, concordo com isso aqui. Só me daí. Ok. Ver opções, né? Tem as opções. Tá. Eu vou comprar. Ah, tá. Ele pede pra selecionar aqui a cor, o tamanho. Comprar. Vê o carrinho. Ó. Apresse. Esses produtos são limitados. Finaliza dentro de quatro minutos. A pessoa fica doida, né? Ou ela compra ou ela sai. Não, não. Vou colocar mais dois aqui e vou comprar. Aí clica aqui em comprar. Tem um cupom, tá? Só que esse cupom aqui é do, é, o WooCommerce. Tá certo? Aqui é pra limpar. Aqui, ó. Proceder pro checkout, então. Continuar na loja ou proceder pro checkout? Proceder pro checkout. Aí a pessoa vai apressar aqui, ó. E vai finalizar. Tá bom? Aí tudo que nós fizemos aqui, ó. Tá em português. Já tem um link aqui pra diversidade. Termos e condições. Tá certo? Show de bola, né? Só falta a pessoa preencher e pagar. Beleza? Muito legal. Vamos ver um outro aqui. Esse daqui, ó. Vamos ver um preview. Não vou sair ativando tudo, não. Aquilo lá já gostei bastante do time, né? Como que ele funciona? Ele é... O nome dele é Progress Bar. Ó. Tá vendo aqui? Esse aqui também tem. Pop-up, né? Aqui tem o cookie. Ó como é que eles fizeram esse aqui. Bem legal, hein? Tá vendo? Você pode pegar a inspiração aqui, ó. Olha que show de bola. Adicionar o carrinho. Olha aqui, ó. Viu o que apareceu? Ó. Foi comprado há 41 minutos. Isso aqui também é... É... Um tipo de... Desses aqui, ó. Deixa eu ver qual foi. Foi comprado há 40 minutos. Não sei o que. Review. Rapaz, é tanta coisa, viu? É muita coisa. É isso aqui mesmo, ó. Eu vou ativar ele. Aí quando você ativa, tem as opções, né? Eu vou... Deixar tudo automático aqui. Não vou mexer muita coisa, não. Olha aqui. As compras você pode botar em... Tantos países, né? Confesso pra você que eu nunca ativei. Isso aqui, tá? Já tá tudo certo. Vamos acessar aqui na janela nona e vamos ver. Ah, beleza, beleza. Eu quero ver esse produto aqui. Esse produto bem aqui. Tô aqui acessando. Concordo, né? Eu concordo. Ok. Tem essa bolsa aqui. Essa imagem aqui. A pessoa tá analisando. Ok. Será se eu compro ou não compro? Ah, tô na dúvida. Não sei se faltou eu ativar alguma coisa lá. Mas esse produto tá fora, né? Vamos ver na loja. Só tem um produto que tá ativo. Aí, apareceu. Olha só que legal. Isso faz com que você traz confiabilidade. Por quê? Fala, oxe, fulano comprou. Então, essa loja é confiável. Esses produtos são bons, né? É marketing, tá certo? Isso funciona e funciona mesmo. Tá bom? Ó, tô andando aqui. Ah, não sei se eu compro ou não compro. Ó, apareceu. Opa. Simone comprou e você quer 17 minutos. Vamos ver o produto que ela comprou? Aí, a pessoa entra aqui e fala, ah, eu também quero. E compra também. Cara, sensacional, tá? Você pode ver aqui todos e vai analisando. Custo imagem, review. Olha só. Imagem. Pode botar a imagem das pessoas que fizeram review. Já viu lá no Mercado Livre, na Amazon, é desse jeito? Lá embaixo nos comentários, não tem? As fotos das pessoas que mandaram, que fizeram review, comprou o produto e colocou lá. Isso aqui tem. Isso aqui é, se não o melhor, é um dos melhores temas para loja virtual profissional. Eu não tô falando de lojinha de dois mil reais, não. Tô falando de lojona. Tá? Lojona mesmo. Só que você vai gastar um tempo para você dominar esse tema. Depois que você domina esse tema, acabou. Acabou. Aí, não tem para ninguém. Olha só. Desconto, você pode... Ah, cupom de desconto. Gente de Deus. Muitas coisas, muitas coisas mesmo. Não vou ativar tudo, não. Porque, senão, nós vamos ficar aqui até depois da manhã. É isso aqui, ó. Bootmail Builder. Construtor, né? De e-mail, se você quiser, se pode ligar. Aí, tem aqui a tradução, né? O texto, né? Ó. Crie e-mails cativantes e impactantes sem esforço. Crie facilmente e-mails para enviar. Os seus clientes após os pedidos de conta e etc. Seu consultor de e-mail está ativado. Vá para ele. Vamos lá. Olha só. Tem esse e-mail aqui. Default. Ó. Redefinir senha. Notas do cliente. Esses aqui são os do WooCommerce, né? Os e-mails do WooCommerce. Só que aqui você pode trabalhar os e-mails para você mandar do jeito que você quiser. Olha para isso, gente. E aqui, ó. Você pode construir do jeito que você quiser. Uma coluna, duas colunas. Né? Eu quero um botão. Você arrasta para cá. Coloca onde você quiser aqui. Aí está aí o botão. Você põe o texto e o link. Aqui ele é só um exemplo, né? Esse daqui é só um exemplo. Você pode mudar. O título. Ah, eu quero um título. Vem aqui no elemento e puxa aqui um título, né? Um texto e coloca como título. Ó. E aí você pode editar. E aí você põe como esse daqui, né? No caso aqui é um texto. É... 30 e 400, né? 30 e 400, né? Você vem aqui. 30 e 400, né? De peso. Ele não está aqui mostrando o peso, mas você pode botar negrito, né? Tá bom? Então você vai fazendo aqui. Vai dar um pouco de trabalho. Mas... Olha só a qualidade disso. Se eu mesmo estou... Sério mesmo. Eu estou bem interessado e bem curioso, assim, nesse tema, tá? Ele me surpreendeu demais. Demais mesmo. Esse foi o e-mail, né? E-mail builder. Nós vimos no Sallebooster. E-mail builder. Nós acabamos de ligar, tá? Go e-mail. Acho que precisava de um vídeo só para esse aqui, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é... Redefinir senha. Ó. Vamos lá editar. Vamos clicar nele, né? Redefinir senha. Aí tem aqui, ó. Password. Ó. Você pode mudar aqui o texto. Aqui, olá. Não sei quem. Né? Como essas tags aqui, ó. Você não pode mudar o que está dentro, tá? Você só pode mudar o que está fora das tags. Por exemplo, se você vem aqui e traduzir. Vamos ver se ele vai traduzir certo. Ó. Use login. É. Deixou. Certinho. Site title. Site title. Então, ok. Então, parece que ele traduziu certinho. Mas tem que tomar cuidado. Olha aí, tá? Aqui ele já põe com exemplo. Nossa, minha garganta está doendo bastante. Aqui, loja moda feminina. Por quê? É o user. Login. É. Aí, John Doe. Está vendo? Se você botar aqui, ó. Negrito. Olha o que vai acontecer. Olá. John Doe fica negrito. Olha que coisa maravilhosa. Password request. Aqui o título é o quê? Vamos traduzir, ó. Solicitação de redefinição de senha. Você cola. Olha aí. Tem coisa melhor que isso? Fácil. E o logo? Você põe sua logo e tal. Aquilo que nós já vimos, né? Thank you, already. Né? Você pode traduzir também, ó. Olha só. Obrigado. Por ler. Clique para resetar a sua password. Você vem aqui. Traduz. Opa. Clique para redefinir a sua senha. E cola aqui. Olha aí. Né? Clique para redefinir senha. Só para ele ficar na linha só. Beleza? E aí, você mexe aqui no design. Gente, isso aqui é sem comum. Tá? Sem comum. Sem precedente. Vou sair aqui. Olha lá embaixo. Resid. Dash. Tá? Aqui, ó. E aí, ele sai. E aí, volta para cá. Né? Nós estamos aonde aqui, ó. Email Builder, né? Tem tudo isso aqui, ó. Isso aqui é dentro do XStore, tá? Se você... O XStore tem tudo isso aqui. Tem os patch. Tem os plugins installer. Só que isso aqui é de forma geral, né? Se você vem aqui. Patch, por exemplo. Tem uns patchzinho. Aí, você tem que check update. O patch é, digamos assim, a versão, né? Está na versão 9. 9.2.9. Olha só. Ó. Chegou. Não tem nada. Plugin installer. São os plugins. Que ele precisa para poder funcionar. Ó. Esse aqui é requerido. Já está ativado. Esse aqui é MP. Você pode instalar. Para você colocar o seu blog para voar. Tá? Se você instalar isso aqui, seu blog vai voar. Só que tem mais configuração, né? White label. Para você colocar a sua marca. WooCommerce. Já está ativo. Já está ativo. Esse daqui não está ativo. Você não precisa, tá? Você já está utilizando Elementor. Não coloca esse aqui, não. Isso não dá conflito. Slash Revoluce, se você quiser. Só que esse aqui, ele não está utilizando muito, né? E ele é bem pesado. Então, não indica instalar, não. Contract Form já está. Esse aqui, ó. Cookie Notes. Não. Porque nós já temos, né? MailChimp já está. O Doucum. Se você for fazer o Marketplace. Advanced Sticker Raider. Não. Nós já temos, né? Sticker é para deixar o topo grudado quando se rolar a página. Esse aqui, o Ozone. Eu não, nunca utilizei, tá? E esse aqui, W3 Total Cache. É muito bom de cache. Mas como nós estamos utilizando Lightspeed, eu sugiro você utilizar o plugin de cache que tem próprio da Hortage, tá bom? Esse Aeropensil é para você editar CSS. Não indica você mexer com isso. Firebase 4. Não. É para mídia, né? Para pastas, para você organizar. Esse RAW, Infinity Scroll, também não. 360, se você quiser imagens em 360 graus. Tem agora muito utilizado em alguns produtos aí que a pessoa quer ver como é por dentro ali, de forma geral. 360. Carros, mesmo quando está vendendo carro, sempre utiliza isso aqui. Maps também. GMaps, né? Isso aqui é para o WP. Bakery. Nós não estamos utilizando, não. Estamos utilizando o Elementor. Para esse desconto, não. O Subscription. Esse aqui também é legal. Se você quiser utilizar subscrição, faz a tipo área de membros, né? Muito legal. PDF Notes. Olha o tanto de coisa. Não dá para mostrar a todos, não. Alguns têm a mesma função. Ó. Esse daqui, ó. Multivendor. Ele é a mesma coisa do Dokkan. Então, tem que conhecer. Tem que ir devagar. Tem que ir estudando. Regenerado do e-mail. Esse aqui você tem que instalar. Não vou passar ele agora, não. Esse aqui é a última coisa que você faz. Eu sei que eu falei que é do Cache, mas esse aqui é a última, tá? Ó. Sucerful. Ele já instalou. E ativou. Tá? Tudo isso aqui, ó. Aí tem boot e-mail, né? Que é a mesma coisa aqui, ó. De e-mail. Sales Booster. Né? Sales Booster. X-Story Builder. X-Story Builders. Nós já vimos também. Se você vem aqui, ó. X-Story Builders. Construtor do X-Story. Né? Eu não entrei em detalhe, né? Nós já vimos lá. Se você acessar aqui, ó. Se não me engano, ele vai pedir o Elementor Pro. Ah, não. É o que nós já vimos. É o consultor aqui, ó. Do Header. Tá? Ok. Não precisa, né? Nós já vimos tudo isso aqui. Footer Builder também, etc. Sales Booster já. Widget. Aqui são as áreas, né? Mesma coisa de aparência. Widget. Aqui Slide. Beta, né? Não vamos utilizar. Quando não for Beta, aí eu posso trazer um vídeo, tá? Porque Beta ainda pode ter coisa que está em desenvolvimento. Né? Então Slide, Slide. Start Blocks. Nós já sabemos, né? E Portfólio. Nós vimos também. Beleza? E olha só. Já tem uma atualização. Se você ver aqui em painel Atualizações, existe algo para atualizar. O que será? O plugin da Hostage. Eu vou atualizar ele. Isso aqui fica enchendo o saco aqui, ó. Você tem que dizer que não. Não estou gostando do elemento. Por mais que esteja gostando, você tem que colocar que não. Porque senão não sai isso aqui. E olha só. Vamos ver agora o site. A janela anônima. Olha. Muito rápido. Muito bom mesmo. Ele vai desenvolvendo conforme nós vamos abrindo espaço, ó. Do jeito que nós colocamos. Aqui, ok. Pesquisar. Você pode pesquisar aqui. Ok? Para você, vai ficar uma dica extra aqui. Você vem aqui, ó. Youtube.com. Dica extra, tá? Mezaki. Aí põe um traço. Digita bem assim. Louco. Não é louco. Não é louco. Louco. Rapaz. Ele não coloca meu nome, ó. Mezaki. Rapaz. Mezaki Mota. Louco. Aqui, ó. Louco Translate. Como traduzir tudo, tá? Temas, plugins, etc. Tá bom? Ok? Olha só, pessoal. Nós temos a nossa loja aqui. O e-mail build eu já mostrei, né? Tem mais alguma coisa aqui? Eu não quero deixar faltando absolutamente nada. Fontes customizadas. É as mesmas coisas que tem lá no... Aí, ó. Se você quiser utilizar qualquer uma dessas fontes customizadas, você pode adicionar aqui uma fonte. Vamos supor que você trabalha com o site de um cliente. E o cliente tem uma fonte que só ele tem. Ele mandou fazer a fonte, né? A fonte é o texto, tá? Você sobe aqui. Vou utilizar ela. Show de bola, né? Slide. Nós já vimos, né? Nos slides ali. Uma beta. Não tem nada. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui pra gente não perder onde a gente tá. Eu não quero ficar repetindo, mas também não quero pular nada, né? Start blocks. Switch, portfólio. Nós já vimos tudo. Speed optimization. Nós já vimos também. Liguei bastante coisa. Até coisa demais, mas... Tá funcionando tudo perfeitinho, né? Olha só. Vou sair. Vou voltar. A MPX Story. Aí, toda vez que você liga um plugin, aparece as opções aqui. Tá? Ó. Se eu quiser ligar aqui, ele vai dar opções pra poder editar, né? O que é a MP? É uma tecnologia do Google, tá? Pra deixar mais rápido. Ó. Instalado. E aí, tem as opções. Lembra que eu te falei? Toda vez que você instala um plugin, vai ter mais opções. Logo. Custom logo. Fave Icon. Tá? Por que precisa de outro? Porque precisa ter conforme ele pede aqui, tá? Menu. Um menu especial. Você pode criar um menu só pra isso. Você pode traduzir aqui, tá? Posts e produtos. Somente posts, tá? A MP somente para produtos. Ou posts. Produtos esquece, tá? Voltar pra home, etc. Ó. Se eu for salvar. Ó. Sustos é full. Se eu entrar aqui, ó. Eu vou pegar o custom logo, né? Eu vou pegar a mesma logo. Ó. Vou pegar esse aqui. Não. Esse aqui tá muito feio. Essa daqui. Pronto. Agora, ó. Isso aqui é a dark version. Então tem que ser uma branca, né? Ó. Deixa eu ver se tem alguma logo branca. Tem essa aqui. Ela é o fundo branco, tá vendo? Pegar essa aqui. Pronto. E aqui, upload for a veículo. Não vou pegar nenhum. Vai ser essa aqui mesmo. Ok. E aí você vai salvar. Ok. Agora quando você acessar aqui, a janela anônima, você vai no blog, porque isso aqui é só pro blog, tá? O MP é pro blog ficar mais rápido. E aí você vai dar um F12 celular e vai entrar em um post desse aqui. Pronto. Olha a velocidade que isso tá. Fica muito, muito rápido. Muito rápido mesmo. É tipo assim, milhões de vezes mais rápido que o comum, tá? Se você entrar aqui, ó. Olha a velocidade disso. Fala sério. Ó. Clica aqui. É muito rápido. Tá? Muito rápido mesmo. Então já tá funcionando aí o MP. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Chat GPT. Você pode colocar o quê? A sua API aqui, tá? Pra utilizar. Aonde vai utilizar? Vamos ver aqui. Porque isso aqui também é novo pra mim. Ó. Integramos a OpenAI, né? Pra ficar fácil escrever artigo. O conteúdo, né? Não. O conteúdo, que é de forma geral. Você pode gerar conteúdo de texto em questão de segundos. Sem passar horas, tá? Além disso, SEO, próximo nível, etc. Tá? Se eu botar minha API aqui, ela vai funcionar. Eu não vou botar, né? Mas ela já vai funcionar. Aonde você vê isso? Postagens. Criar com IA. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui a tradução. Eu vou vir aqui no plugins e vou tirar esse da Rorge, que também é IA. Então tá dando conflito. Vou tirar esse. Conflito não. Não tá dando conflito. Mas pode dar. Então eu já vou tirar. Eu vou desativar. Tá? Pronto. Ok. Agora não tem. Tá vendo? Sumiu lá em cima. Que agora eu vim saber exatamente aonde que é. Eu vou clicar aqui. Aí tem aqui a MP e chat. Aí você pode colocar aqui. Né? E aí vamos vir aqui em post e adicionar novo. Ó, adicionar novo. Você pode adicionar utilizando chat GBT. Não tem nenhuma opção aqui. Por quê? Porque nós não estamos utilizando, né? Não colocamos lá a API. Tá certo? Olha aqui o tanto de opção que você quiser. Tudo isso aqui é o tema permite você utilizar, meu Deus, olha o tanto de coisa. Muitas, muitas coisas mesmo. Ele fala aqui, ó. Aí é assistente no control panel. É exatamente onde eu tô. Basta você colocar aqui que vai aparecer lá a opção. Ó, API. Eu vou entrar aqui rapidinho só pra testar. Vou entrar aqui em API. Aula. Xtory. Xtory. É assim que escreve? Xtory. Tá. Vou criar. Ele diz que eu sou uma pessoa de verdade. Pronto. Copio. Não tem problema você ver, tá? Eu vou apagar isso aqui. Você pode colar aqui e salvar. O como esse produto. Edit. WordPress. Page. Choose. Page e edit. Ok. Vamos lá. É... Adicionar novo. Ó, você pode ir. Agora existe a opção de gerar. Você coloca o prompt, né? Crie um artigo sobre o tema Xtory. É assim que escreve? XS. 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 Isso mesmo. Pronto. Vou gerar. É lógico que tem um monte de opção aqui, né? Eu não coloquei nada. Eu só coloquei, ó. É... Dá 23. Open aí. Docs. Ele falou que eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Linguagem. Português. Português. Escrever persuasivo. Ele gerou. É um texto pequeno, tá? É um texto pequeno, tá? Tem que colocar aqui de uma forma mais aprofundada. Eu venho aqui na série também. Aqui 2000. Você coloca mais aqui, tá? E dá uma melhorada nesse aqui. Não vou entrar no foco aqui de IA, mas é só pra você ver. Salve com um rascunho. E tá feito. Né? Pré-visualiza. Não tem nem título. Esqueci de colocar. E aqui tá o artigo. Beleza? É assim que trabalha aqui com o chat de APT, né? Aqui dentro do tema X-Story pra criar conteúdo. Aqui Social Authentication é pra você fazer login com algum tipo de rede social. Por exemplo, Facebook ou esse Google, né? Só que você tem que colocar aqui o ID do app do Facebook, assim como do Google também. Tá certo? Aí você tem que ver aqui as instruções, ó. Basta clicar. Tem até um vídeo tutorial ensinando. E a API Integrações. No caso aqui é do Instagram. Lembra que eu falei que ficava carregando lá e não mostrava nada? Por quê? Você tem que conectar. Basta clicar aqui que ele vai te mostrar como. Tá? Esses aqui são detalhes externos, por isso que eu não tô passando. Tem o Google Maps e o Instagram Account. Tem o modo manutenção. Esse modo manutenção é pra você deixar o site travado. Tá? Tutoriais e suporte. Nada mais é do que tutoriais, né? E suporte pra você. Aí tem o canal do Telegram, suporte do fórum e tem o Forrest Profile, que você pode utilizar. E a documentação. A documentação nada é melhor do que a documentação. Na documentação tem tudo sobre o tema. Instalação. As factories. Update. Translation, se você quiser traduzir. Olha só. Extraed Builder. Tem tudo. WooCommerce. Aí o tanto de coisa. Você pesquisa aqui em inglês e ele vai te trazer o resultado. E já tem aqui até umas pré-pesquisas. Lembra que dá pra colocar? É muito sensacional. E o System Status. É o status do sistema. Ele vai te mostrar se tá tudo certo. Se tem alguma coisa ruim, ele fala. Você tem memória suficiente. O de pesa versão é boa. O PHP também tá atualizado. Se tem alguma coisa que não estiver nos conformes, ele vai te mostrar. Tá? E o Art Label Branding. Pra você colocar sua marca. Tá? A mão. Basta instalar isso aqui e você pode colocar sua marca. E sim. Né? Nós terminamos aqui. A configuração. Depois de horas e horas e horas. Nós temos aqui um... Um site que põe inveja em qualquer concorrente. Né? É claro que tem alguma coisa que não existe aqui e tal. Ah! Beleza. Lembrei. Tem uma coisa pra gente fazer. Vem aqui, ó. Configurações. Ferramentas. Recriar miniaturas, tá? Recriar miniaturas. Põe aqui pra recriar 298. Recriar somente as do Meios. O que ele vai fazer? Ele vai recriar os tamanhos. Vai recortar no tamanho que o tema permite, né? Tem o MeioChimp aqui dando problema? Problema não. Ele tá falando que você tem que conectar a API. Só que o MeioChimp eu não vou mexer com ele porque eu não trabalho com o MeioChimp. Então, não tem como eu falar sobre algo que eu não trabalho, né? Mas tá aqui, ó. Você pode configurar aqui e integrar a sua API do MeioChimp. Dependendo da quantidade de imagem que você tiver, isso que vai demorar bastante. Sugiro você fazer aí de madrugada, né? Ó, pronto. Tudo terminado, né? Mas você pode acessar aqui. E aí tá tudo de boa. Olha aqui. Ele já recortou. Ele só não recortou maior. Por quê? Porque a imagem é tão pequena que ele não conseguiu recortar o tamanho exato. Tá bom? Você pode vir aqui, ó. Dá um F5. E, uala. Tá aí. Show de bola. Olha só. Que bacana, hein? Já colocou no tamanho certinho. Aqui também. Beleza. Aqui, ó. Você pode colocar cheio de produto até aqui. Lembra que nós mostramos? Tá bom? E olha aqui, ó. Adicionar o carrinho. Fica travado aqui embaixo. E tem o próximo produto, ó. Produto anterior. Para, gente. Isso aqui tá sensacional. Aí, ó. Painel, pedidos, downloads. Da conta da pessoa. Tá certo? Aqui o carrinho. Olha só. Ah. Chega. Tá bom? Então, finalizamos aqui. O nosso site super profissional. De loja virtual com WooCommerce. Temer story. E tudo mais que nós mostramos aqui. Olha aqui. Ó o marketing já acontecendo aqui. Bom, e aí? O que você achou dessa aula, né? Super aula, na verdade. Eu tô até bem cansado aqui. Desgastado. Mas é necessário. Porque aí eu te passo o melhor. Você tem o melhor. E você aplica. E todo mundo sai ganhando. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Não esqueça que os links estão na descrição. Vá por esses links, porque aí você me ajuda a manter o canal vivendo. Tá certo? O canal vivo, na verdade. Bom, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.